Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, Mário Magalhães. Para Fernanda. Não esqueçamos jamais que as ideias são menos interessantes do que os seres humanos que as inventam, modificam, aperfeiçoam ou traem. François Truffaut. Prólogo, em Tiro no Cinema. Carlos Marighella viu a zeladora do prédio onde morava caminhando em sua direção e pensou que, outra vez, conseguirá ludibriar a polícia. Valdely se carregava um embrulho cor-de-rosa. Enfim, ele resolveria o problema da falta de roupa que o apoquentava havia há mais de um mês. Na noite de 1º de abril, saíra as carreiras do quarto e sala que alugava no bairro do catete e pulara com as pernas longas os degraus da escada do sétimo andar até o térreo. Temia ser surpreendido pela polícia política do estado da Guanabara, que talvez já preparasse o bote para capturá-lo. E estava certo. O presidente João Goulart ainda hesitava no Palácio do Planalto sobre o que fazer diante do golpe militar deflagrado na véspera enquanto, no Rio, o Departamento de Ordem Política e Social, a DOPS, escalava uma turma tarimbada para farejar o velho freguês da sua carceragem. Antes de despachar seu pessoal à rua, o ex-arremessador de peso Cecil Borier, chefe do DOPS, alertou Cuidado, que o Marighella é valente. Meia hora depois, os policiais invadiram o apartamento no catete, mas não encontraram ninguém. Por pouco. Se em vez de subir pelo elevador tivessem se arriscado pela escada, teriam dado com quem buscavam. A correria foi tamanha que Marighella só teve tempo de pegar uma troca de roupa. Amassou-a na malinha compartilhada com Clara Char, sua companheira havia há 15 anos. Desceram até a calçada e desapareceram em um táxi. No começo da madrugada, um bimotor avro da Força Aérea Brasileira, a FAB, voou de Brasília para Porto Alegre, onde Goulart jogou a toalha. Na mesma hora, no subúrbio do Meier, Marighella reencontrava a vida clandestina. Não era novidade para ele. Nas três décadas anteriores, passara mais tempo fugindo da polícia do que mostrando a cara. Também tinha sido assim nas últimas semanas, até o sábado em que finalmente resgataria camisas, calças e cuecas. De meias, não fazia questão. Abominava-as desde a juventude, na Bahia. Era deputado, no Rio de Janeiro ainda capital da República, e as canelas sem meias pareciam aos amigos mais uma das privações decorrentes dos modos franciscanos de quem possuía apenas três ternos, todos doados. Ganhou tantas de presente que se obrigou a mudar de hábito antes que o comércio esgotasse os estoques. No Meier, queria outras peças. Improvisou, comprou uma ou duas, porém lhe faltava o que vestir naquele mês de maio que nem estava tão quente. Na sexta-feira, a máxima mal arranhara os 27 graus. A temperatura aumentou quando Marighella notou um homem que vigiava Valdelícia a uma distância que não chamava atenção, mas sem perdê-la de vista. Com a mesma rapidez com que superou as escadarias no catete, comprou dois ingressos na bilheteria do Esquitijuca, o cinema em frente ao qual marcará com a zeladora. Fez-lhe um sinal, e entraram sem dar ao intruso a chance de se chegar. Marighella se precavera para o encontro, não era para falhar. Como sempre, estava desarmado. Ignorava se havia mais de um tira. Mesmo cercado, poderia escapar, imaginou. Bastaria ganhar a sala de projeção e sumir, com as roupas lavadas e passadas sob o braço, por um caminho desprotegido. Como nas telas, uma fuga cinematográfica. Ele recebeu o embrulho e sentou-se numa poltrona central, mais ao fundo. Mesmo na escuridão, viu que crianças tomavam a matinê. Antes de o dia amanhecer, um gari da limpeza urbana se avizinhou do prédio 131 da Rua Correia Dutra, no Catete. Dez anos antes, a 200 metros dali, o presidente Getúlio Vargas se matara com um tiro no peito. Limpar, o gari não limpava. Lixo não era o seu negócio. João Barreto de Macedo vendia remédios, mas tonificava a saúde do bolso com outro ofício, o de caçador de subversivos. Não era funcionário público, e sim colaborador da polícia, que o recompensava pelo trabalho como espião e alcaguete. No sábado, chegou às cinco horas, disfarçado com o uniforme de gari. As tocaias para Marighella foram montadas desde que ele escapara por um triz. Deram em nada. João Macedo jamais cruzara com seu alvo, mas sabia a quem procurava. No arquivo do DOPS, no prédio da Rua da Relação, familiarizou-se com Marighella de Frente Perfil, na coleção de fotografias inaugurada na década de 1930 e atualizada com diligência. Desde a infância, em Salvador, ouvia falar do conterrâneo ilustre e suas querelas com a polícia. Nunca simpatizara com os comunistas e não haveria de querer bem ao cabra que julgava um malfeitor dos mais daninhos. Esquerda, para João Macedo, só a ponta do Botafogo, na qual teve uma passagem obscura aquecendo o banco de reservas do time que se orgulhava de Mané Garrincha na direita do ataque. Tinha que empuxar na aversão ao comunismo o diretor do DOPS, Cecil de Macedo Borer. O Macedo comum os unia. Preferiam que ninguém soubesse do parentesco e, se soubesse, calasse. Não faltavam insinuações sobre o apadrinhamento de Borer, o tio zeloso, para João arrumar a boquinha. De tão anticomunista, o baiano Cecil Borer fora tido, nos anos de ascensão de Adolf Hitler, como descendente de alemães. Engano em seu pai emigrar a da Inglaterra. Para montar a polícia especial, o governo de Getúlio Vargas garimpar atletas parrudos em academias e clubes esportivos. O fortão Borer arremessava peso e disco no Fluminense, a gremiação rival do Botafogo que seu irmão Charles viria a presidir. Borer foi recrutado e virou cabeça de tomate, como Povarel apelidou os integrantes da polícia especial, por causa dos caps vermelhos. Borer formou na equipe que em 1936 varejou o rio até agarrar os comunistas Luiz Carlos Prestes e Olga Benario nos arredores do Meier, onde agora Marighella se escondia. A primeira prisão do jovem esquerdista Carlos Lacerda fora de autoria de Borer, ao reprimir uma agitação na porta da Companhia Loy Brasileiro, em 1933. Dali há décadas, Lacerda se elegeria governador da Guanabara. Já na pele de inimigo figadal dos correligionários de outrora, convocou o ex-Algós. Quem diria, doutor Borer, nós dois juntos, ironizou Lacerda. Pouco afeito a licenças de humor, o delegado retrucou. Não fui eu quem mudou, governador. Continuo na polícia. Lacerda sugeriu que ele desse um tempo na repressão política para se dedicar aos delinquentes que infernizavam os cariocas. Borer aplicou-se. Um por um, os bandidos trocaram as primeiras páginas dos jornais sensacionalistas pelos cemitérios. Isso quando os cadáveres não sumiam. O assaltante José Miranda Rosa, afamado como mineirinho, era o terror do rio. Seu corpo apareceu em um capinzal com tiros nas costas a três, pescoço a cinco, peito a dois, axila a um, perna a um e braço a um. No bolso da calça, tinha moração a Santo Antônio. Contra Borer, não havia santo que protegesse. O delegado se proclamava insultado quando vinculavam ao emergente Esquadrão da Morte e Execuções como a de Mineirinho. A posse de João Goulart como presidente da República, em setembro de 1961, estimulou Lacerda a devolver Borer ao setor em que se notabilizara. Para o delegado, parecia não haver diferença. Inexistia policial sobre quem pesasse em tantas acusações de truculência quanto ele. Era o síndico do prédio da Rua da Relação, no centro do rio, celebrizado menos como pérola da arquitetura em estilo eclético afrancesado do princípio do século XX que como reduto de selvageria contra prisioneiros políticos. Contava sem constrangimento o que encomendava ratos para apavorar as mulheres detidas. Novos rumos, semanário comunista, tratava-o como carrasco, nazista e torturador. O colunista Paulo Francis, duvespertino janguista à última hora, escreveu, na fachada do fascismo é sempre popular. No interior é que se encontra Cecil Borer. Para má sorte de Marighella, Borer não embolira a fuga no dia do golpe. Conheciam-se desde outro maio, 28 outonos antes. Borer odiava Marighella e era desprezado pelo antagonista. O diretor do DOPS destacou quem mais confiava para espreitar o prédio do catete. O morador do apartamento 704 não apareceu, mas João Macedo perseverou. Soube que a zeladora guardava correspondência para Marighella e supus que o destinatário gostaria de verificar o conteúdo. Passou a campaná-la. Às seis horas do sábado, quando o dia clareou com o sol inibido além das nuvens, a mulher saiu. Circulou pelo bairro, comprou na feira livre e voltou para casa sem reparar na onipresença de um gari. João Macedo quase desistiu. Tirou o uniforme. Por volta das quatro da tarde, Valdelice de Almeida Santana partiu com o embrulho. Caminhou até a rua do catete e dobrou à direita. Na mesma calçada, acompanhou ao olheiro Carlos Gomes, detetive que secundava João Macedo. Do outro lado da rua, o apaniguado de Borer a observava. No largo do machado, Valdelice tomou ônibus para Tijuca sem perceber a companhia. João Macedo sentou-se atrás dela. O colega, na frente. A zeladora desceu na Praça Sainz Penha, e os dois, separados, seguiram-na. Ao se aproximar do cinema, Valdelice obedeceu ao aceno de Marighella para entrar. João Macedo correu a um telefone e chamou a rua da relação. Borer ordenou que seu primeiro time de agente se apressasse. Só desligou depois de martelar. Cuidado, que o Marighella é valente. Aos 52 anos, Carlos Marighella era mesmo tido como valente, favorecido pelo tamanho, que intimidava, embora não fosse brigão, de partir para o tapa. Aos 27, registraram sua altura em 1,78 metro, um porte de respeito para o homem brasileiro da época. Acadêmico da Escola Politécnica, Marighella tornou-se conhecido em Salvador pela assiduidade nas manifestações contra o Palácio da Aclamação e pelos poemas que compunha desde o ginásio. Iniciará-se nas rodas de capoeira soteropolitanas, onde mestre Pastinho encantava. Mas não se contavam entrever os em que tivesse saído no braço ou nas pernas de capoeirista. As exceções eram as prisões, e as histórias sobre sua valentia falavam de gestos na cadeia. É possível que o cabelo, cortado com uma bossa ainda nova, reforçasse as tintas do seu cartaz em diante do espelho, navalhava as laterais da cabeça e deixava de pé uma faixa longitudinal que se prolongava até a nuca. O penacho sugeria um índio pronto para a guerra. Ao conhecê-lo, o jornalista Paulo Francis lembrou-se do último dos moicanos. Depois dos idos de março, nem o cabelo Marighella aparava. O visual ajudava a disfarçar. O corre-corre roubou-lhe tempo para os afazeres mais comezinhos. Assim que uma família de operários do Meir acolheu-o com Clara, ligou para a escola onde seu filho de 15 anos de idade estudava de segunda a sexta-feira, em regime de semi-internato. Carlinhos passava os fins de semana no catete. Que ele não pisasse em casa, pois o perigo rondava. Duas semanas mais tarde, surgiu de surpresa no Colégio Batista, na Tijuca, e conversou com o garoto numa padaria nas cercanias. De peruca cabeluda, calça e blusão jeans, vestia aos olhos do filho a indumentária de motoqueiro. Só faltava a motocicleta. Enquanto comiam o sanduíche, orientou Carlinhos sobre como se virar enquanto o pai se mantivesse na moita. Falou da decisão do presidente deposto de não resistir. Esse jango é frouxo. Não era apenas o já exilado João Goulart que o exasperava. O Partido Comunista Brasileiro, a PCB, em que militava havia há 30 anos e do qual era dirigente graduado, contrariara Marighella com o que ele considerou em ação frente aos golpistas. O partido jogará suas fichas em jango, e o cacife fizera dos comunistas sócios beneméritos da derrota do estancieiro gaúcho que prometia a reforma agrária. Aos camaradas, pronunciava resmungos contra o comando partidário. Foi assim no apartamento do dramaturgo Odovaldo Viana, demitido da Rádio Nacional em abril. Lá, à beira do canal que separa o Leblon de Ipanema, desabafou com o anfitrião e a atriz Vera Gertel, do recém-banido Centro Popular de Cultura. No início da tarde da sexta-feira, véspera do sábado em que iria recuperar suas roupas, Marighella compareceu sem avisar a casa de outro comunista degolado da Rádio Nacional. Diretor artístico da emissora até março, Dias Gomes levou-o para o escritório discreto nos fundos da residência no Jardim Botânico. Ocorreu-lhe que o amigo viesse segredar iniciativas contra o regime. Surpreendeu-se quando Marighella, em vez de sacar um manifesto incendiário, mostrou seus poemas recentes. Mais um dos tantos camaradas baianos radicados no Rio, Dias escrevera peça O Pagador de Promessas, cuja adaptação para o cinema conquistou a Palma de Ouro no Festival de Canes de 1962. Ao contrário dele, sua mulher, a novelista Janete Clair, não militava no partido. Marighella despediu-se depois de passar horas a papiar sobre teatro e poesia. Muitos anos mais tarde, em uma telenovela de que foi coautor, Dias Gomes batizaria como arapongas os espiões da polícia política e seus congêneres das Forças Armadas. Em atividade febril, na qual era raro um descanso como o da sexta-feira, Marighella se expunha aos arapongas. A maioria dos seus confrades do Comitê Central do PCB se mantinha em isolamento monástico. Eles privilegiavam a segurança, sem os riscos decorrentes das articulações políticas. Marighella ousava, nos esforços de recomposição da militância dispersa. Para isso, precisava conversar e circular. Questionava, como combater a ditadura trancado em casa. Andara para cima e para baixo desde o golpe. Apostar em rebelião de sargentos nos quartéis e investir em reviravolta na vila militar contra os revoltosos de abril. Nada vingara, nem no Rio de Janeiro, nem Brasil afora. Como vera-se com as notícias vindas do Recife dando conta das surras e humilhações impostas por oficiais do 4º Exército ao líder camponês Gregório Bezerra. No quartel de motomecanização haviam colocado os pés do sexagenário Gregório, em carne viva, numa poça de ácido de bateria. Com o pescoço laçado por três cordas, ele foi arrastado pelas ruas feito potro chucro, com o coronel a anunciar. Este é o bandido comunista Gregório Bezerra. Vai ser enforcado na praça. Venham assistir. Marighella já vivenciara cenas parecidas, com ele no lugar de Bezerra, seu companheiro de bancada na Assembleia Constituinte de 1946 e para quem redigia discursos. Encaminhadas com Carlinhos pela Praia do Flamengo, contou das brutalidades que sofrerá e garantiu em que se o tempo político fechasse, não o capturariam vivo. No começo do ano, em viagem a Salvador, suas palavras ficaram na memória de Caetano, o irmão caçula. Se quiserem me prender outra vez, eu não deixo. Resisto, dou tiros e até morro. O que não quero é voltar a ser torturado. A despeito do perigo, Marighella deu um jeito de combinar com a zeladora para o sábado. Não pegaria somente roupas. Ansiava pelas cartas, como previu na mosca o atinado João Macedo. Saiu cedinho do Meier, conversou com militantes e leu nos jornais o desfecho de mais uma semana ruim. Era o dia 9 de maio de 1964, um mês após o ato institucional com o primeiro pacote de cassações de direitos políticos. Na quinta-feira, o presidente Castelo Branco engordara a lista com dois deputados federais, sete estaduais, um prefeito de capital e outros derrotados de abril. Velho camarada de Marighella, compositor e ator demitido da Rádio Nacional, Mário Lago foi levado ao DOPES. Apresentou-se como comunista. O ministro da guerra, Arthur da Costa e Silva, sublinhou na celebração do 19º aniversário da vitória dos aliados na Europa. A luta não terminou, porque o comunismo está sempre atuante em sua guerra ideológica contra o mundo democrático e cristão. Os jornais faziam rir. O general Mourão Filho, que em 31 de março descer as suas tropas de juiz de fora para o rio, autorretratou-se, e em matéria de política, não entendo nem falou nada. Sou uma vaca fardada. Ao ir para o cinema, Marighella já lera a reportagem sobre um dos seus compositores favoritos. Internado para uma cirurgia no nariz, Cartola antecipara, em sem dinheiro, pagaria os médicos em samba. Marighella se distraía ao compor. Às vezes se mostrava inspirado, como em um frevo cheio de graça sobre cacareco, o rinoceronte campeão de votos numa eleição em São Paulo. Nunca teve uma música gravada. Um cantor amigo, Jorge Goulart, interpretou o grande sucesso do último carnaval sob a democracia, em A Marchinha, Cabeleira do Zezé, de João Roberto Kelly Roberto Faisal. Na tarde do sábado, a cabeça de Marighella não estava sintonizada em música. Ele pressentiu a encrenca quando Valdelice caminhava pela rua Conde de Bonfim trazendo o pacote e a campana. No escuro do cinema, sentou-se para planejar a fuga. Já tinha escapado tantas vezes. Por que não dessa? Tinha que pensar rápido. Pela porta da frente não teria chance, e a saída lateral parecia temerária. Não ligou para o filme que arrancava gargalhadas do público infantil. Até que a projeção foi interrompida e as luzes se acenderam. O cinema não se ilumina por acaso, nem o projetor falha ou o projecionista se atrapalha na troca de rolos. A pane é uma farsa, ordenada por João Macedo ao gerente. Antes, ele e seu parceiro contaram os minutos para a chegada dos reforços. Na entrada da galeria onde fica o Esquitijuca, exibe-se o anúncio da comédia Riffifi no Safari, com Bob Hope e Anita Ekber, e um explorador de Arac na África com a mais sensacional das louras. A sessão das quatro da tarde está mais perto do fim que do começo. O crítico do Correio da Manhã detonou o filme. Abominou a cisudez dos decotes da bem-fornida Anita e salvou apenas uma gaga sobre o presidente americano John Kennedy e o governante soviético Nikita Khrushchev. Um fotógrafo do jornal fez pouco da opinião e levou a filha. A tarde tem mais sabor para a estudante Elizabeth Mamet, seu irmão Celso e a prima Kátia. Aos 14 anos, Elizabeth foi autorizada pela família a ir sozinha pela primeira vez com os mais novos. Nenhum deles percebe, alguns metros atrás, um homem que se atrasa demais para a sessão ou se adianta para a próxima. Mais de 10 policiais enviados por Cecil Borer não se atrasam. Desconhecendo o ponto preciso onde Marighella se acha, bloqueiam as saídas e adentram no salão. Não admitirão escapadas cinematográficas. Sabem que crianças dominam o ambiente. Ex-atleta, cerca de 10 anos mais jovem que Marighella, João Macedo não se esquece da advertência de Borer. Simulado o defeito na projeção, as luzes se acendem e os caçadores vislumbram a caça. De pé, por trás e pela direita de Marighella, sentado na cadeira, um policial ordena-lhe que o acompanhe. Outro cerca-o por trás, pela esquerda. À sua frente, o terceiro mostra a carteira com as iniciais do DOPS. Tudo num instante. O quarto, ao lado do que dá a carteirada, agacha-se e aponta o revólver calibre 38. Marighella pensa que vai morrer e grita. Matem, bandidos. Abaixo a ditadura militar fascista. Viva a democracia. Viva o Partido Comunista. Não terminou, quando o agente dispara aqui em uma roupa. Ferido no peito, Marighella equilibra o corpo na perna esquerda e, com a direita, acerta um golpe que joga longe a arma. Outro chute destrói uma cadeira. Seus sapatos voam longe. Os policiais o chutam e esmurram. Ele não cai e retribui as agressões. Um gosto adocicado tempera a sua boca. É o sangue que o empapa. No rosto, o sangue turva a visão e Marighella tem a impressão de que enfrenta ao menos sete. São oito. Somam testemunhas. Não consegue ver a face dos tiras e nunca poderá identificá-los. O tiro foi um, mas o sangue escorre por três perfurações. A bala entrou no tórax, saiu pela axila e se alojou no braço esquerdo. Marighella continua a lutar. Como um leão, compara um dos contendores que tentam imobilizá-lo. Outro berra, encolerizado. Vermelho. Vermelho. Com a altercação, o público se vira, ouve o tiro e enxerga o clarão que ele acende. Em pânico, as crianças choram. Elizabeth, Celso e Kátia se abaixam e engatinham. Dominado. Com a camisa desabotoada e já sem o paletó ensanguentado, Marighella é puxado pelos policiais para fora do cinema. O fotógrafo do correio da manhã que passeia com a filha impunha a câmera, mas os policiais o ameaçam e impedem de registrar a cena. Corajoso. Logra fazer algumas chapas, tremidas. Valdelice é presa. Quase na calçada, Marighella reconhece a caminhonete do Dopes e decide, e não vou entrar no tintureiro. É a expressão popular para os veículos da polícia destinados à condução de presos. A resistência não tem fim. Empurrado, apoia as pernas no teto da viatura e não entra. Leva mais pontapés e socos. Já são 14 homens contra 1. Ao cair, pisoteiam-no, e o corpo a vermelha a calçada. Transeuntes protestam. Os passageiros de um lotação os imitam e são corridos por policiais que surgem de todos os cantos. O secundarista Alcides Rafael, que assistirá à sessão das 6 horas, estima em 5 minutos o tempo para o homem que luta sozinho ser embarcado. O Correio da Manhã cronometrou 10 minutos de espancamento. Marighella sopara quando lhe acertam uma pancada na cabeça e ele desmaia. Chega apagado ao Hospital Souza Aguiar. Policiais militares com metralhadoras esperam o tintureiro 964 do Dopes. Ao deparar com o corpo imóvel, os médicos não sabem se está vivo ou morto. Tomam-lhe os sinais vitais e o socorrem. Os plantonistas do maior pronto-socorro do país custam a crer que aquele cinquentão, ferido, encarou tantos policiais mais jovens. A bala atingiu a ponta da costela e por pouco não perfurou o apêndice chifoide, o que poderia ter lhe custado a vida. Com perda abundante de sangue, são incertas as perspectivas. A extração do projétil terá de esperar. Para a polícia, critérios médicos nada diziam. Com Marighella ainda desmaiado, algemaram-no e o amarraram à maca. Além dos agentes do Dopes e dos policiais militares, o 19º distrito providenciou um efetivo a fim de assegurar que o comunista não escapuliria na madrugada dominical. Temiam o restabelecimento milagroso e a ação de um comando de resgate. Não havia ordem de prisão contra Marighella. Não era um foragido. Nos novos tempos, o de menos. O garrote, no entanto, estava longe do aperto que o país conheceria. Já na noite de sábado, as rádios trombetearam a operação policial no cinema tijucano. No domingo, o Jornal do Brasil titulou em ex-deputado Marighella foi ferido a bala num cinema quando resistiu à prisão. O Correio da Manhã foi mais conciso em Dopes a tira contra ex-deputado na GB. Ao saber do tiro no homem de sua vida, Clara Char se desesperou. Se ela o acudisse no hospital, seria presa. Já haviam experimentado situação semelhante uma década antes, com os papéis invertidos em Ellen Cana e ele solto. Era a hora de se despedir do Meyer. Apanhou seus poucos pertences e se refugiou no apartamento do embaixador Álvaro Lins, no Parque Guinle, a poucos passos do Palácio Laranjeiras, onde Jango despachara até 1º de abril. As chances de seu marido fugir andando eram tantas quanto as de uma das cutias do campo de Santana, de fronte ao Sousa Guiar, subir os degraus do ônibus e pedir troco para uma nota de 10 cruzeiros. Não que fosse improvável arregimentar um punhado de militantes para libertá-lo. Com a debandada pós-golpe, era difícil até reuni-los para um inofensivo com vescote de análise conjuntural. Marighella dormiu colado ao sobrado da Praça da República, esquina da Rua da Constituição, que em 1922 abrigara a primeira sede do PCB. No outro lado, a menos de 100 metros do hospital, fincava-se a Faculdade Nacional de Direito. Os estudantes lá feridos em 1º de abril foram atendidos no Sousa Guiar, bem como os baleados na Cinelândia. Mais um pouco e se alcançava a Estação Ferroviária da Central do Brasil, palco do Comício Pró-Reformas, na sexta-feira 13 de março de 1964. O prédio do Ministério da Guerra, quartel da Conspiração Antigular, era vizinho da central. Não era essa geografia que embalava os sonhos, ou pesadelos, de Marighella. Horas depois da internação, ele se levantou com a maca nas costas e discursou com paixão. No delírio, estava preso na Rua da Relação. Praguejou contra o Dopes e os Meganhas. Os policiais observaram com atenção quando os médicos o acordaram e o acalmaram. A sangria não estancava, e os analgésicos não aliviavam a dor. Faltava-lhe força para se virar no leito. Voltou a dormir, alternando estalos de consciência. Em um deles, ao abrir os olhos, deu de cara com o rosto familiar, o do cunhado Armando Teixeira. Casado com Tereza Marighella, ele tinha sabido da prisão pelo rádio e deram um jeito de averiguar como estava o irmão de sua mulher. Desviara da recepção e subira à enfermaria, sem notar os guardas que à distância monitoravam o paciente. Embora sob efeito de sedativos, Marighella reagiu, um com um dedo, apontou a vigilância, com outro, disse que estava bem. O magote de repórteres que tentavam ouvir Marighella obteve êxito na manhã seguinte ao domingo em que Teixeira se certificou de que o cunhado sobrevivera. O ferido era removido de maca da sala de curativos para de raio-x quando os jornalistas o cercaram. Contorcendo-se, falou com dificuldade. O sangue escorria pela boca. Eles não tiveram dúvidas em me eliminar. Sou comunista, sim, mas não um criminoso. Não lamento o que me aconteceu, mas lamentemos pelos inocentes que estão caindo nas garras da nova ordem. Esforçava-se para prosseguir quando um soldado da polícia militar afastou os entrevistadores. Logo, Marighella presenciou o bate-boca entre médicos e policiais. A equipe do hospital resistiu à determinação para que o paciente fosse transferido de imediato. Seria imprudência mandá-lo para a penitenciária Lemos de Brito, a menos de dois quilômetros dali. De nada adiantaram os argumentos. Pouco mais de 40 horas depois de dar entrada no Souza Guiar com a vida em jogo, Marighella foi levado de ambulância. As dores aumentaram. No destino, o contratempo, o diretor da penitenciária recusou o hóspede involuntário. Temia responder pelo que sucedesse com um ferido grave que só teria condições de tratamento decente longe dali. E inexistia condenação ao mandado de prisão. Por motivos idênticos, o presídio Fernandes Viana fechou as portas à Marighella. Voltaram ao Souza Guiar, de passagem. Ele foi novamente algemado a maqui e transportado para Lemos de Brito, porque não haveria de ser um rélis burocrata de cadeia a quem mandava. O lugar estava longe de lhe ser estranho. Havia quase 20 anos que passará pela última vez no complexo penitenciário da rua Frey Caneca. Ele não esquecer as horas de euforia em um pernoite que antecedeu a liberdade. Agora, voltava por baixo. Puseram-no em um cubículo estreito, o de número 31. Leu a placa do lado de fora, incomunicável. Para falar com o corredor, só por uma janelinha que nunca se abria na porta de madeira. O ar penetrava por um buraco gradeado no alto da cela. Um muro baixo separava catre e colchão de privada e pia. Sem ordem judicial para encarcerá-lo, não poderia ser considerado prisioneiro. Foi registrado em regime de depósito. Era o depositado 523. À noite, deparou-se com companhia. Pequenas baratas se insinuavam. Poderia contá-las, substituindo ovelhas oníricas, se o sono demorasse. Não precisou, e enfraquecido, adormeceu. Ao despertar na madrugada, descobriu que as baratinhas festejavam carne nova onde brincar e perambulavam por seus lábios. Nos dias seguintes, foi submetido ao isolamento, só quebrado por idas à enfermaria, onde o cirurgião Ascioli Maia extraiu a bala. A ponta vermelha, achatada pelo impacto na costela, chamou a atenção de Marighella. Então ele soube que, além de escapar da morte, quase tivera o braço esquerdo incapacitado, o projétil raspara no tendão. No cubículo, continuou proibido de receber visitantes e de apelar a advogado. Não podia conversar com ninguém. Sem ser requisitado para depoimento ou audiência, comparou-se a um objeto que a polícia largara no almoxarifado. Gostaria de saber do que o acusavam. No inquérito a que não teve acesso, a resposta era um branco, informalmente, de nada. Ignorava o que ia pelo mundo, porque também vetaram jornais. Se pudesse ler, talvez desconfiasse de que a cidade se esquecera do joelho estourado que provocou o corte de garrincha da seleção convocada para a Copa das Nações, da campanha de um padre para os militares vanirem o beijo e outros costumes indecoroso, e das especulações sobre como podia uma cabeça, a do Marechal Castelo Branco, se equilibrar sobre o tronco sem o apoio de pescoço. Parecia não haver outro assunto que Carlos Marighella e sua resistência à prisão. A última hora condenou, no editorial Pichou Sanguinário, a remoção para Lemos de Brito. Considerou-a ameaça à vida em se amanhã o senhor. Carlos Marighella aparecer morto, tratar-se-á por certo de um lamentável acidente, segundo as versões oficiais. Mais que outra coisa se pode esperar, quando um homem, odiado pela polícia e por ela ferido, vai receber tratamento na enfermaria de um presídio? Ao descrever os procedimentos no cinema, o Correio da Manhã falou de crueldade e imbecilidade. O jornal incitara a deposição de Goulart, mas em poucas edições se tornou opositor da maré repressiva. Em seguida, a prisão de Marighella publicou na primeira página os 30 tópicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo Em Defesa das Crianças, o colunista Sérgio Bittencourt exaltou, em Marighella, a valentia de alguém desarmado, o que sei, o pouco que sempre soube, é o que um bom senso me grita, em pior que fazer uma revolução com aspas e aliar essa mesma revolução ao sangue inútil arrancado do corpo de um homem cambaleante, indefeso e sozinho, tudo isto, ante os olhos confusos e assustados de crianças, que podem não saber o que seja uma revolução, mas já percebem o que é uma covardia. Um dos pilares da revolução, como se proclamou o novo regime, o Conselho de Segurança Nacional queria interrogar Marighella com urgência. Por isso mandou transferi-lo, recém-baleado, para Lemos de Brito. Foi o que informou o Jornal do Brasil. As redações botaram as tropas em campo para apurar o caso do cinema. O Jornal do Comércio revelou uma testemunha que confidenciou ter ouvido o investigador ir a dizer a um companheiro da polícia política, o homem já estava dominado, não havia necessidade de atirar. O furo de maior repercussão foi a fotografia de Marighella carregado por dois policiais, antes de se rebelar novamente na entrada do tintureiro. O Correio da Manhã batizou-a como a imagem do terror. Com base nela, o matutino qualificou de falsitola a versão do coronel Gustavo Borges, secretário de segurança da Guanabara. O coronel e seus subordinados do DOPS alegaram que a arma era de Marighella, que ele tinha se ferido sozinho, e um único policial o detivera. Nos relatos que mais falseavam do que esclareciam, o secretário deu uma pista de quem havia apertado o gatilho, abandonando a ficção de que o ferido alvejara a si mesmo, em quem atirou contra o cidadão Carlos Marighella não pertence aos quadros da polícia. João Macedo não pertencia. Não era o único. Sobrou para Valdelice Santana. Presa no Esqui Tijuca, levaram-na para a rua da relação, onde apanhou para fornecer informações que desconhecia. Casada com um funcionário do prédio do Catete, foi apresentada pelo DOPS como amante do preso famoso. A zeladora mantinha consigo uma chave do apartamento, que eventualmente limpava. Por essa razão, Marighella lhe encomendara as roupas e a correspondência. Ele não sabia o que se passava fora do cubículo, o Conselho de Segurança Nacional não o procurou. De tão sozinho, na sexta-feira seguinte à prisão espalhou-se o boato de que morrera. Já era junho, dia 5, quando o mandaram se aprontar, pois o DOPS o convocava. Pediu a roupa com que desembarcara na Lemos de Brito. Era a mesma que usava no cinema. Vestiu a calça com manchas de sangue ressecado e a camisa, mais ensanguentada ainda, com três furos de bala. Nos pés, nada, porque os sapatos se perderam na pancadaria. Iria descalço. Planejou o visual como libelo acusatório. A caminho do DOPS, parou no Instituto Médico Legal, na Rua dos Inválidos. Um médico examinou e confidenciou que o tirou fora para matar. Meia quadra depois de sair de lá, Marighella distinguiu na esquina da rua da relação o prédio onde um dia o inferno se descortinara para ele. Ao dar com o maltrapilho, o escrivão indagou. Por que o senhor veio com esta roupa suja de sangue? Por que o DOPS me deixou incomunicável esses dias todos? Rebateu Marighella. Ele avisou, e não põe aí no papel que isso é revolução, senão eu não assino coisa nenhuma. Põe a golpe militar fascista, ato institucional fascista. Encerrado o depoimento, voltou para o cubículo 31, onde vegetou por mais 20 dias. Retornou ao DOPS sem saber por quê. Cedeu a um par de chinelos e manteve a roupa avermelhada. Ao chegar, policiais de São Paulo retiraram 19 cadernetas de uma pasta de couro amarelo. As anotações tinham a letra inconfundível de Luiz Carlos Prestes em pequena, arredondada e feminina. Foragido desde o golpe, o secretário-geral do PCB deixará em sua casa apontamentos sobre o cotidiano do partido. Citava Marighella 133 vezes. Provocado sobre os blocos espirais que tinha diante de si, Marighella os reconheceu, porém desconversou. Não conheço, nada a declarar. Para sua surpresa, na saída não foi reconduzido a lemos de brito. Ficaria no DOPS. Comemorou o reencontro com companheiros detidos. Marighella lhes disse que, se tivesse aceitado a prisão no cinema em silêncio, seria torturado e ninguém saberia. Sem colchões para todos, alguns dormiam sobre jornais. Marighella dividiu o colchão com o vice-xerife eleito pelo coletivo de presos, José Maria Nunes Pereira. Em seu apartamento, gravitava a representação do Movimento Popular de Libertação de Angola. A despeito da recepção calorosa, Marighella deu-se conta de que se metera numa fria. O vento úmido e gelado entrava pelas barras de ferro da porta do xadrez. Os cariocas equiparavam o inverno de 1964 ao de três anos antes, quando pinguins da Patagônia tinham visitado as praias da cidade. Marighella tossia e sentia os pulmões fracos. A comida causava desenteria, e uma centena de presos disputavam um só sanitário. O passeio das baratas era melhor que aquela boia. Perdeu os quilos que recuperara. Quis voltar para a penitenciária, mas lhe disseram não. No fim da tarde de 2 de julho, data da independência da Bahia que tanto estudará na escola, avisaram no que se preparasse para pegar a estrada. Seu destino seria o Dopes de São Paulo. A temperatura despencara para os 12 graus. Os companheiros arrecadaram algum dinheiro, frutas e agasalhos para confortá-lo. Funcionários da polícia, apiedados do seu abatimento, também. No portão, encontrou a caminhonete cinza com faixa amarela. Recordou-se da empresa de transportes Lusitana e seu eslogan consagrado, O Mundo Gira, a Lusitana Roda. Repetiu para si, O Mundo Gira, o Marighella Roda. Pelas frestas, espiou a Via Dutra. Os policiais da escolta lhe atiraram uma japona para afugentar o frio. A cada buraco, a cabeça batia no teto baixo. Ao protegê-la com as mãos, largava o banco de ferro e se desequilibrava. Sacolejando, identificou-se com uma fruta no liquidificador. Dividia os fundos do tintureiro com o pneu sobressalente e algumas ferramentas. O antigo aluno de engenharia projetou uma viagem menos sofrida. Deitou-se sobre o estepe e apoiou os pés em uma lateral e no piso da caminhonete. A mão esquerda segurou outra lateral. A direita salvou o cucuruto das batidas. As feridas doíam como agulhadas. Com o balanço, os vômitos se sucediam. A madrugada estava longe do fim quando Carlos Marighella se sentiu numa nave a viajar pela estratosfera. Lembrou-se do cosmonauta pioneiro do espaço. E sonhou, acordado, que era Yuri Gagarin. Parte 1 Capítulo 1 Menino preso ao pé da mesa Aos primeiros raios de sol, a Bahia começaria a escapar das mãos dos brancos para as dos negros. Mais de 50 africanos seavam na madrugada de 25 de janeiro de 1835 à espera do amanhecer. Espremiam-se no subsolo de um sobrado da ladeira da praça, no coração de Salvador. Recapitularam o combinado. Em entre as 5 e as 6 horas, como de costume, os escravos deixariam as senzalas e acorreriam as fontes da cidade em busca de água. Naquele domingo, seria diferente e conterrâneos procedentes da mesma margem do Atlânticos conclamariam a pôr fim a tal estado de coisas. Não haveria mais senhores, pelo menos senhores brancos. Quase três séculos depois de os primeiros navios negreiros ancorarem, chegará a hora de o povo da África mandar. Aqueles negros tinham intimidade atávica com a arte de guerrear. Haviam acabado no cativeiro não ao serem surpreendidos por traficantes de escravos quando corriam de leões famintos, mas ao caírem prisioneiros em guerras entre reinos do noroeste da África. Tinham sido trocados por legítimo fumo baiano e despachados pelos portos do Golfo de Benin. Entre os cabeças do levante iminente, a maioria era de nagos. Secundavam-nos os alçais, provenientes do Sudão, em um território que viria a fazer parte da Nigéria, onde corre o rio Mariga. Camadas expressivas de nagos e alçais eram muçulmanas. Os africanos do Islã se tornaram conhecidos como malês. A surpresa seria seu trunfo na revolta. Não reviveriam derrotas passadas. Elas não foram poucas. Desde o início do século, os alçais tinham feito arder a Bahia. Planejaram envenenar os brancos, em 1807, e um líder fora castigado com mil açoites em praça pública. Dois anos mais tarde, o ferro em brasa marcará com o F de Fujão os corpos dos cativos recapturados. Os alçais se transformaram no espectro que aterrorizava os senhores de escravos e engenhos. Sobressaíam-se por ler e escrever em árabe, o que os distinguia dos africanos analfabetos. A quantidade, da mesma forma, fazia força malê. Nas primeiras décadas do século XIX, a Bahia receberá mais de 230 mil escravos dos numerosos grupos étnicos do Golfo de Benin. Nos anos 1830, os nagos eram majoritários na província do Brasil Imperial. Na projeção do principal historiador da rebelião de 1835, João José Reis, naquele ano os africanos, cerca de 22 mil, representavam um terço dos moradores de Salvador. Havia quase um escravo, 42% da população, incluindo os nascidos no Brasil, por homem ou mulher livre. A agenda dos rebeldes avançava além dos quilombos. Em aliança com africanos de Pernambuco, formariam um reino. Eles não contavam, porém, com a descoberta da conspiração pelas autoridades. Há uma hora da madrugada, uma patrulha alcançou o sobrado da ladeira da praça, e o movimento irrompeu antes do combinado. Ali mesmo, os revoltosos assassinaram com armas brancas um guarda nacional e feriram um tenente. Um insurreto foi morto a tiro por um soldado. Os insurgentes se dividiram em grupos. Liquidaram dois mulatos na baixa dos sapateiros. No terreiro de Jesus, uma patrulha bateu dois africanos. Escravos e libertos apalavrados com a insurreição dormiam quando ela arrebentou. Aderiram ao acordar com a gritaria e o barulho de um tambor. Vestiam abadaz e demais roupas próprias dos islâmicos. Carregavam amuletos e papéis com trechos do Corão. Sem luar, a noite descer escura. Com os choques, iluminou-se. Em água de meninos, a revolta dos malês sucumbiu na batalha derradeira. Seiscentos africanos teriam combatido. As mais de três horas de luta deixaram cerca de setenta mortos, dos quais pelo menos cinquenta rebelado. A Corveteri, dos Estados Unidos, passava pela Bahia. Seu comandante ofereceu fuzileiros e marinheiros para proteger os residentes americanos e ingleses. Se os marines desembarcassem, enfrentariam a mistura de identidades étnica e religiosa que foi a combustão do levante. É possível que, vitoriosos, os negros introduzissem novas formas de escravidão. O certo é que estavam cansados da dominação branca e ambicionavam o poder. Incansáveis nas revoltas baianas, em 1835 os alçais não se mobilizaram como os nagos. Dali a um século e meio, João José Reis especularia em talvez estivessem cansados da luta armada. Sua influência social se dissiparia com os anos, mas não seria esquecida. O escritor Afrânio Peixoto comparou um os angolenses eram a mais dóceis, servis, fiéis e domésticos do que os sudaneses, mais inteligentes, rebeldes, bonitos e esbeltos. A Bahia preferiu estes. Em nome da assombração dos sudaneses, a repressão espalhou o terror. Condenados à morte, quatro africanos seriam enforcados. Por falta de carrasco, fuzilaram-nos no campo da pólvora. Emitiram penas de prisão, galés e açoite, 50.200 chibatadas nas costas e nádegas nuas dos corpos amarrados aos troncos. Puniram os libertos com a deportação. Em novembro de 1835, 200 africanos foram depositados no patacho Maria da Miana. Do porto de Salvador, seguiram para o Idá, então reino de Dalmé, no futuro a República do Benin. Nunca mais a Bahia arderia com um levante malê. 72 anos após o Maria da Miana Zarpar, o paquete alemão Santos atracou no dia 4 de novembro de 1907. A temperatura talvez tenha iludido os dez trabalhadores italianos que desembarcaram no porto de Salvador, cinco ferreiros, dois pintores, um pedreiro, um carpinteiro e um barbeiro. Dava a impressão de que o calor não os derreteria, ao contrário do que ouviam dizer de outras paragens brasileiras desde antes de se despedirem de seu país. O termômetro da estação meteorológica da Escola de Aprendizes Marinheiros se conteve na máxima de 29 graus. Para melhorar, o vento sudoeste refrescava. Não era sombra o que buscava o ferreiro Augusto Marighella. Ele queria trabalho. Passará uma temporada em São Paulo ao lado da mãe, em companhia de quem deixará a Itália depois da morte do pai. A viúva de Vigie não seguiu o filho rumo ao norte do Brasil, casou-se de novo e se acomodou no interior paulista. Às vésperas de completar 23 anos, Augusto ostentava a silhueta de atleta, topete imponente e um rosto que parecia esculpido. Aparentava mais um galã do cinema mudo e menos o operário que se iniciará no ofício ainda em Ferrara, cidade renascentista da Emília Romanha, na Itália setentrional. Colonos oriundos da região não gozavam de boa fama entre os senhores de terras que, com o fim do tráfico de africanos, recorreram à mão de obra europeia. Eram evitados em contratos de imigração por conta de relatos de insubmissão ao trabalho degradante. De 1903 a 1920, no ocaso da vinda de italianos para o Brasil, os encrinqueiros da Emília Romanha não passaram de 3% a 9.103 entre 306.652. Educaram-nos para não baixar a cabeça. Como todos os companheiros de viagem que trocavam a existência sem eira nem beira pelas esperanças do novo mundo, recebiam no cais um guia de 16 páginas do Comissariato Generali del Emigrazioni. Intitulado Avertenzi Pirelli Emigrante Italiano, predicava e mantém a sua dignidade de trabalhador e de italiano e não aceite ocupação humilde demais ao pagamento inferior ao do trabalhador do país. E relacionava as representações diplomáticas mundo afora, sem esquecer do consulado da Bahia. Os italianos eram velhos conhecidos da Baia de Tutti e Santi, na letra do florentino Américo Vespúcio. O navegador a tinha avistado em 1º de novembro de 1501, dia de todos os santos. Diante da enseada, batizar a Aia descrevera como bela e comoda. A imigração italiana para lá seria inaugurada na década de 1830, a mesma do Levante dos Malês. Não seriam muitos. O Censo de 1920 descobriu 1448 no Estado. Augusto parecia dar de ombros a ausência de uma comunidade grandiosa como a paulistana. Tinha mais com o que se preocupar e inexistia época pior para procurar ocupação. Antiga capital, a primeira do Brasil, Salvador permanecia como o terceiro município mais populoso da República, que festejava 18 anos. Perdia por pouco para São Paulo, 319 mil a 346 mil habitantes, mas já não atraía muita gente. O cacau compensava em parte a queda de ganhos da Bahia com açúcar e café. O boom da produção da fruta de cuja semente se fabrica o chocolate conduzia os migrantes para o sul do Estado. Não para Salvador, onde Augusto buscava trabalho desde o término da viagem na terceira classe do navio da companhia Hambur-Sud, no qual embarcara no Rio de Janeiro. Operário qualificado, não o encontrou na metalurgia, o único ramo de expressão da raquítica indústria baiana era o têxtil. Topou uma vaga de motorista e mecânico dos caminhões do lixo. Logo se sentiu em casa. Com os italianos era assim, para desconsolo de um cônsul que choramingou numa carta, os conterrâneos a deixam de falar a língua pátria, acabam por esquecê-la, adotam com extrema facilidade todos os hábitos dessas regiões, mesmo os mais estranhos. São, na maior parte, pouco menos que assimilados aos nativos, também em virtude de não raras uniões que, contraem com mulheres do lugar, de pele mais ou menos escura. Ao se lamurear, o diplomata não foi apresentado a Augusto Marighella, ainda distante. Mas era como se o recriminasse. O ferrarese não deixava de proclamar seu encanto com as composições de Paganini nem se cansava de, no banho, cantarolar cansonetas. Persistia a pronunciar, porca Madonna, até diante de igrejas. Do mal nostálgico, contudo, não padecia. Suas veleidades de cantor lhe foram preciosas quando, rodando de caminhão pelas ruas de pedra, esticou os olhos para uma negra alta e esbelta como Malsá. Ela carregava a lata de lixo até a porta da casa da família francesa na qual trabalhava e vivia. Chamava-se Maria Rita dos Santos, repartia o cabelo rigorosamente no meio e era uma tentação. Em 1908, completará 20 anos, nascerá a 22 de maio de 1888, nove dias após a Lei Áurea. Jamais revelaria-se. Por um instante, resistiu aos galanteios do italiano sedutor que interpretava músicas românticas em serenatas dedicadas a ela. Formaram um casal tão belo que nenhum dos oito filhos, alguns bem apanhados, haveria de igualar a beleza dos pais. Mudarão-se para uma casa na Rua da Fonte das Pedras, onde ficava uma das vinte fontes públicas inventariadas por um observador em 1829. Forneciam água potável, e não salobra como de tantas residências. A rua era uma ladeira nas proximidades do Dique do Tororó. No futuro, seria erguido ali o maior estádio de futebol da Bahia, a Fonte Nova. Maria Rita estava em casa às três horas da madrugada da terça-feira 5 de dezembro de 1911, quando uma parteira ajudou a pôr no mundo o primeiro filho, o mulato Carlos Marighella. Quem se aconselhasse sobre um lugar sossegado para aninhar um bebê na virada de 1911 para 1912 eu veria que, quanto mais longe da cidade da Bahia, como Salvador era conhecida, melhor. Pouco incomodavam os entreveiros de bebuns na Praça Castro Alves, as cenas de pugilato nos bondes da companhia à linha circular ou às rodas de samba à noite adentro. Uma delas, na Rua Bom Gosto da Calçada, com viola, pandeiro e harmônica, foi até o fim da madrugada seguinte a do nascimento de Marighella. Terminou às seis horas com distúrbios entre as rameiras e a polícia. A asafama para impedir o desembarque de militantes anarquistas no porto e os apitos das dezenas de praças do regimento destacado para vigiar os estivadores em greve também não roubavam o sono de ninguém. O barulho era outro. Pontualmente, a 1h40 da tarde de 10 de janeiro de 1912, os canhões do Forte São Marcelo dispararam tiros de pólvora seca, na Baía de Todos os Santos. Os canhoneiros do Forte do Mar acompanharam, com balas de verdade, o ataque contra o centro de Salvador. Provocaram estragos na Câmara Municipal, no Palácio Quase ao Lado e em sobrados da Rua Chile. As chamas consumiram a biblioteca pública e da Casa dos Governadores pouco sobrou. Soldados do Exército confrontaram os da PM e o sangue respingou. Durante quatro horas os estrondos foram ouvidos em toda a cidade e a Rua da Fonte das Pedras não foi exceção. Cinco dias antes, o bebê Marighella completará um mês. O governador Araújo Pinto renunciara, abrindo um ciclo de manobras contra o favorito à sucessão, José Joaquim Seabra. O marechal Hermes da Fonseca, presidente da República de quem Seabra era ministro, contrariou-se com a desobediência a uma ordem judicial para desocupar um prédio invadido por tropas do Estado. Voltou para Salvador sua artilharia, cuja vocação original era proteger a cidade contra os perigos vindos do mar. J, J, Seabra acabou por se eleger. A incandescente política baiana se resolvia a bala, se necessário de canhão. Dias depois do bombardeio, policiais militares se atracaram com populares na Baixa dos Sapateiros, onde uma pessoa foi morta. Caso a refrega ocorresse poucos anos mais tarde, os Marighella teriam testemunhado. Quando Carlinhos ensaiava as primeiras sílabas, o ferreiro Augusto já se transferira para uma rua do bairro, a Barão do Desterro. O italiano largou o caminhão de lixo e, com parcas economias, estabeleceu uma oficina mecânica no número 8. Na casa número 9, foi morar com a família que crescia. Anitta, a segunda filha, nasceu ainda na Fonte das Pedras. Até janeiro de 1929 seriam quatro os filhos homens, Agostinho e Humberto vieram depois de Carlos e antes do caçula Caetano, e quatro as mulheres, a Anitta foi seguida por Julieta, Edviges e Tereza. Na tradição italiana, receberam somente um sobrenome, o paterno. Augusto decidiu os nomes. Seu pai fora Carlos, assim seria seu primeiro filho. Edviges foi batizada como avó, embora o cartório tenha trocado algumas letras. Do novo matrimônio da mãe em São Paulo, Augusto ganhou uma irmã, a Rolissa Tereza, homenageada com a última sobrinha baiana. O pai tinha paciência em finda com as crianças. Se Maria Rita se exasperava ao ver um brinquedo desmontado, o marido deixava por menos. Fere disfare a tutto lavorare. Se fazer e desfazer eram ambos trabalho, não havia mesmo motivo para aborrecimento. A marca do carro americano de Augusto inspirava os filhos. Chamavam-no de Papai Buick, a senha para que corresse atrás deles com uma toalha de banho nas mãos. Era um tipo divertido e sedento por novidades. Introduziu em Salvador o martelo de borracha no concerto da lataria de automóveis, foi dos raros mecânicos que consertavam motores de navios e, na década de 1940, sagrou-se recordista na conversão para gasogênio de motores à gasolina. Professor Pardal Avala Letre, o personagem do estúdio Disney é de 1952, inventou uma engenhoca para abastecer a caixa de água. Instalou uma roleta na frente da oficina e estimulava a criançada a passar por ela. Acionada pela rotação, uma bomba enchia a caixa. Fez escola em ex-aprendiz de Augusto, Osmar Macedo, já dono de sua própria oficina, conceberia com o amigo Dodô o protótipo do trio elétrico carnavalesco. O inventor Augusto não militou no anarquismo como os imigrantes italianos que pararam São Paulo na greve geral de 1917, é de 1919, na Bahia, foi dirigida por um socialista, o advogado Agrippino Nazaré. Proprietário de um pequeno empreendimento, Augusto era patrão, não assalariado. Em vez de frequentar assembleias sindicais, cuidava dos músculos, exercitando-os com marombas em casa e remando em um clube. A lei Adolfo Gordo, de 1907, fabricada para expulsar estrangeiros associados à agitação social, nunca o ameaçou. Homem do seu tempo, não compreendia a insistência das filhas com os estudos. Algumas chegaram à universidade, e Tereza escreveu-se escondida no curso de formação de professores. Tua escola é dentro de casa, ralhava. Embora não vestisse a camisa rubro-negra dos anarquistas, compartilhava identidades com eles. Se a mãe se distraía, Carlinhos escapava para assistir aos desfiles militares. Uma vez se perdeu e não soube voltar para casa. O pai resmungava. Militar é igual a macaco, só sabe imitar os outros. Provocava. Por que o pobre trabalha toda a vida e nunca tem nada? Seu anticlericalismo flertava com o ideal libertário. Não que sonhasse com o último burguês enforcado na tripa do último bispo. Até se permitia uma palavra carinhosa para São Brás, invocado contra as doenças da garganta. Mas parecia preferir a companhia do Beuzebú à de um sacerdote. Aos brados, botou um padre para correr de uma reunião comunitária. O guardião da igreja de São Francisco podia faltar, mas a família Marighella não perdia a primeira missa dominical. Enquanto Carlinhos era garoto, apenas um não aparecia, o seu Augusto da oficina. Em alguns anos, o filho mais velho não o deixaria só. Se Augusto Marighella fazia qualquer coisa para se manter longe dos padres, Maria Rita não saberia viver sem eles. A mudança para a baixa dos sapateiros foi uma graça para ela. Não que faltassem igrejas para os lados da fonte das pedras. A bem da verdade, não faltava igreja em lado algum. Rezava a lenda que havia em Salvador uma para cada dia do ano. O compositor Dorival Caymmi, outro mulato baiano com ascendência italiana, consagraria a centena 365 em um samba. Baiano de Itabuna, o romancista Jorge Amado ouviria de amigos o número 76, somando as capelas. Um príncipe alemão contou 36 igrejas mais um grande número de conventos em 1816. Em 1935, uma pagadora de promessas, mãe do dramaturgo Dias Gomes, comprometeu-se a assistir à missa em todas elas. Ajoelhou-se em 92. No comecinho do século XXI, de acordo com a arquidiocese, eram 371 igrejas e capelas. O que animava a mãe de Carlinhos na nova morada era a vizinhança da sua igreja mais querida, a de São Francisco, nada franciscana, a considerar o ouro que a revestia e que dava impressão de produzir mais brilho em sua nave central do que o sol lá fora. Maria Rita saía de casa. Em pouco mais de cem passos estava na calçada da Baixa dos Sapateiros, a uma rua em curva que viria a se chamar J. J. Seabra. Maria, atravessava-a, subia a ladeira lateral à ordem terceira de São Francisco, dobrava à esquerda e logo dava de cara com a fachada barroca. Da porta de casa ao pórtico da igreja caminhava, se muito, 500 metros. Era lá que comungava com os filhos, onde os batizou e mandou à primeira comunhão. Primeiro rebento, Carlos Marighella vivenciou a fé tendo a mãe como guia. A despeito de sua igreja, ela não guardava nenhum São Francisco no altar doméstico, consagrado a Santa Rita, em cujo dia nasceu Santo Antônio, São Cosme e São Damião. Na infância, Carlinhos foi íntimo dos dois protetores das crianças. Em nome deles, não se aveixava em pedir doações, na tradição católica da missa pedida. Maria Rita fazia uma promessa aos santos. Alcançada a graça, encomendava a missa. Acomodava as esculturas de madeira numa cesta, enfeitava-a com flores malmiqueira e a passava ao filho. Ele anunciava de casa em casa. Missa pedida para Cosme e Damião. Recolhia o óbulo, e a mãe oferecia à igreja de São Francisco, onde se celebrava a missa para os santos. Maria Rita zelava pela formação da prole nos conformes do catecismo. Enquanto vivesse, nenhum filho deixaria de lhe tomar a bênção. Pequeno, Carlinhos soube pelos frades franciscanos o que era voto de pobreza. Já o universitário, empunhava o bandolim de Anitta, galofava dedilhando-o sem jeito e repetia o refrão Justiça de Deus na voz da história. De tanto acompanhar os sermões contra o ateísmo, Tereza manteria para sempre um pé atrás em relação aos comunistas. A mãe, os dois. Desconfiança maior, só das religiões e rituais de transe que tinham navegado o Atlântico com os escravos e feito da Bahia o terreiro inigualável do Brasil. Se alguém quisesse cutucar Maria Rita, bastava convidá-la ao candomblé. Não se tem notícia de que tenha pisado em um só dos centros identificados com pelo menos 17 grupos étnicos de origem africana. Ela adoeceu, e uma vizinha sugeriu apelar aos orixás. A senhora Marighella exorcizou. Deus me livre. Jesus vai me curar. Na Bahia, contudo, ninguém sabia ao certo onde principiava a influência dos bispos católicos e onde terminava dos babalorixás e das ialorixás dos terreiros. Tinham mais confluências que Salvador tinha ladeiras, 190, segundo a tradição, por volta de 45 na contagem de Afrânio Peixoto. No mesmo mês de setembro em que os órgãos rebombavam nas missas de Cosme e Damião, os atabaques reverenciavam os ibejes. O candomblé sincretizava seus orixás irmãos nos gêmeos católicos. No dia 27, não se presenteava às crianças com balas, mas com um prato de sustância, o caruru, receita africana com quiabo e azeite de dendê. Serviam-no tanto beatas como filhas de santo. Na liberdade, a igreja encrincou com Cosme e Damião, padroeiros do bairro. Alegou serem santos do candomblé. Em janeiro, Maria Rita não perdia uma festa do Senhor do Bom Fim, sincretizado pelo povo de Santo Conchalá, o orixá da criação. Muito menos, em dezembro, a de Santa Bárbara, pertinho de casa. O povo saudava. Viva Santa Bárbara! Viva Yansã, porixá das tempestades, raios e trovões! Era no mercado de Santa Bárbara que, a partir de certa idade, as crianças Marighella iam comprar condimentos. Além de em 27 de setembro, nos dias de batizado e aniversário infantil, o caruru era sagrado. Cozinheira de mão cheia, Maria Rita não decepcionava os seus glutões, embora tenham permanecido magros na juventude. Ela temperava o ar com suas panelas de barro e cobre. Só Edviges, doizinha, entre os seus, teimava em reclamar de odor ruim em tudo. O azeite de cheiro, nome na Bahia para o azeite de dendê, era onipresente na cozinha, em vatapá, chinchim de galinha, sarapatel, muquecas de cerimole e outros crustáceos e peixes, frigideira de camarão, siri e mexilhão. Acarajé, que a mãe não fritava, Carlinhos comia na rua. Não satisfeito com os pratos fundos que raspava no almoço, sua barriga roncava pelas sobremesas e na arroz doce mungunzá, feito de milho branco e chamado de canjique em rincões longínquos. O comilão se servia em um copo, saía da mesa, voltava e pedia mais. Em outros tempos, não se vivia sem mungunzá nas senzalas. O passado de Maria Rita, nascida com a abolição, era um mistério. Mais que discreta, ela dava mostras de que as lembranças a incomodavam. Quando as evocava, murmurava fragmentos. Dizia, ao se abespinhar com a bagunça das crias. Escapei da escravidão, mas virei escrava de vocês. Ela contava que sua mãe, Maria Especiosa dos Santos, fora escrava. Calava sobre o pai, jesuíno dos Santos. Já adulto, Carlinhos reivindicaria em prosa e poesia a condição de neto de escravos alçás. Ele e seus irmãos ignoravam o destino dos avós. A mãe e a irmã de Augusto se abalavam de São Paulo para visitá-los, porém nunca apareceu um parente da mãe baiana. Criança ou pouco mais do que isso, Maria Rita fora para a casa de franceses, na qual vivia ao se apaixonar por Augusto. Na intuição dos filhos, tinha sido dada, figura jurídica inexistente mais comum no país que foi dos últimos a extinguir formalmente o regime e serviu na América. Significava agregar-se, labutar em troca de moradia, comida e remuneração eventual. O quarto de empregada sucedeu a senzala. A agregada receberá lições de bons modos para servir, daí a fineza no trato. Entretanto, descuidaram de alfabetizá-la. Tropeçava ao ler e escrever, apesar de falar corretamente. O primeiro filho ajudaria com as palavras. Maria Rita nascerá em Santo Amaro, no Recôncavo, a região que contorna a baía de todos os santos. Lá se concentraram os engenhos de açúcar e o escravismo. O lugar foi palco de revoltas negras e território de quilombolas. Na véspera do Levante dos Malês, um saveiro levou rebeldes de Santo Amaro para Salvador. Os filhos de Maria Rita não souberam de possíveis andanças da mãe atrás da família no Recôncavo. Sua maior confidência foi feita a Carlos e Caetano, em ela descendia de Alsaz. Tinha o físico dos Alsaz, que eram altos, e como descrito por Afrânio Coutinho, esbeltos. Da cabeça aos pés, equivalia a Tereza, de 1,72 metro. Todas as filhas eram cumpridas. O tráfico para a Bahia mingou em 1850. Se a mãe de Maria Rita fosse africana, como escreveria Marighella, teria chegado quase bebê e tido a filha na idade avançada de 40 anos. Ocorre que não era comum o tráfico de crianças e mulheres Alsaz. É razoável supor que a mãe de Maria Rita tenha nascido no Brasil em meio a uma comunidade Alsaz. Neto de escravos, Carlos Marighella seria bisneto de africanos Alsaz, cuja cultura não sobreviveu na Bahia como a de outras nações africanas. A herança do islamismo foi residual, com a maioria das gerações seguintes identificadas com o catolicismo e o candomblé. Em 1903, o antropólogo Nina Rodrigues contou apenas 500 africanos em Salvador, um terço de uma lei. Naquele ano, os jornais informavam sobre um passatempo de brancos racistas alaçar velhos africanos nas ruas, como se fossem animais. Maria Rita não era uma mulher triste, mas contida. Passional, Augusto chorou de raiva a perda de um funcionário para a marcenaria da esquina. Sua mulher soluçava escondida, por causa de um episódio com Carlinhos. As portas das casas de Salvador viviam abertas, não havia por que fechá-las na barão Duda esterro. O problema é que o filho, mal saído dos coeiros, sumia para jogar futebol. A mãe temia que algo de ruim lhe sucedesse. Para não perdê-lo de vista, passou a amarrar um tornozelo do menino ao pé da mesa, com uma corda fina. Uma vizinha a viu e exclamou. — Dona Rita, não faça isso! Criança que é presa assim acaba presa de verdade. Maria Rita Marighella bambiou. Nunca mais amarrou o filho. Se um dia Carlinhos fosse preso, ela não se perdoaria. Capítulo 2 Uma prova em versos Se dependesse de um flagrante por falta de carteira de motorista, Carlos Marighella viveria até o fim dos seus dias sem o risco de ser preso ou multado. Não apenas porque teria os documentos que bem quisesse, quentes ou frios. Mas porque jamais aprendeu a manejar o volante de um automóvel. Não deixava de ser curioso para o filho de um mecânico, ex-condutor de caminhão de lixo e orgulhoso proprietário de um buic. Agostinho e Humberto seguiriam os passos do pai na oficina. Para as meninas, o italiano mostrava as ferramentas sujas e esbravejava. Olhem aqui os meus livros. Com Carlinhos era diferente. As ferramentas construíram estantes de ferro para os livros que o garoto não cansava de devorar. Antes mesmo de liquidar o crediário anterior, o pai se empenhava para abastecê-lo com volumes nacionais importados, com inclinação por autores franceses. Reformou o escritório da oficina para servir como aposento de estudo do filho, que adormecia ali com a cabeça caída sobre as páginas e despertava com o cacarejo dos galos e o repique dos sinos das igrejas. Carlinhos passou a ajudar os vizinhos nas lições, sem cobrar. Com alguns, jogava xadrez. Os alunos iam do seu jeito de encaixar o lápis entre os dedos indicador e médio da mão direita ao escrever. De tanto procurar e obter respostas, uma irmã pensou que ele decorar o dicionário. Se houve, perdeu-se na memória o dia em que, de volta ao lar, não encontrou sobre a cama um jornal deixado por Augusto. Ninguém o influenciou como o pai, cujas ambições maiores contemplavam o primogênito. Em vez de introduzi-lo nos macetes das chaves de fenda, distanciou-o da graxa. Se a inveja e o rancor não corroeram a família, foi porque, para os irmãos, Carlinhos também era especial. Veneravam-no. Nem era mais Carlinhos, como só Augusto ainda dizia. Uma criança pronunciou Carrinho, e assim ficou. Os pais se impressionaram desde cedo com Carrinho. A mãe, para quem as letras faziam pouco sentido, não era uma aberração. Em 1920, a cada brasileiro acima de 15 anos que sabia ler e escrever correspondiam quase dois analfabetos. De mãos dadas com Maria Rita, o menino se labava ao passar pelo teatro no qual o jurista soteropolitano Rui Barbosa discursava Ampolideama. Havia outra alma a lhe tomar conta em A Costureira Maria Laurinda Cardoso. A mocinha, empregada de um ateliê, passava a semana com os Marighella. Ela virou da família e amadrinhou Edviges. Com mocinha, Carrinho lia em CNMA Ideal. Augusto vibrou com a alfabetização precoce do filho, aos quatro anos de idade. Propiciou-lhe chances que não batiam a porta de todo o garoto da Baixa dos Sapateiros, área pobre e não miserável. Todavia, não lhe permitiu esquecer quem era o pai, um operário, mais bem-sucedido que seus peões, mais operário, que alimentava bocas demais. Carrinho pediu botinas para a escola e chuteiras para o futebol. Abraçar o esporte Clube Vitória como time do coração. Augusto disse que o dinheiro, contado, dava para um par. Que escolhesse. Carrinho matutou por dois dias e optou pelas botinas. Quando tinha algum baba, o nome baiano para as peladas, ia à oficina e pregava cravos na sola, improvisando os calçados como chuteiras. Era um futebolista pacato, ao contrário do que seria caetano. Mais taludo que os irmãos, o caçula foi o único a rivalizar em simpatia com Carrinho, seu padrinho de batismo. Atacante, às vezes se destemperava com os marcadores, e as vias de fato tentavam. Augusto formou os filhos na cultura da coragem física. Notou Gaetano, como o chamava, amuado. Indagou, o rapaz desconversou, mas acabou por se abrir e cortejava a irmã de um bombeiro, de mais idade e tão corpulento quanto ele, um gigante de quase dois metros. O soldado dera-lhe uma corrida. Filho de Augusto Marighella não haveria, no entanto, de se acovardar. O pai alardeava a própria força. Apertava porcas de parafuso com as mãos como se empunhasse a chave de boca. Ordenou que Gaetano peitasse o bombeiro durão. Ensinou um murro certeiro no coração. Exultou quando soube da boa sova aplicada por seu bambino. A casa da rua Barão Duda Esterro era uma festa. A começar por Carrinho, que inventou paródias de letras de músicas e poemas, tomou gosto e não parou mais. A aprazia lhe apelidar. Em virtude do pescoço curto, Gaetano virou sergipano. Julieta, de pernas finas, era Canela de Sabiá. Depois que se formou no curso normal e sugeriu ao irmão uma vida sem sustos, Tereza foi rebatizada como professora sem juízo. Anitta só largava o bandolim quando o carrinho tomava para gracejar. A oficina e a casa ficavam do lado direito da rua canhada e sem saída. Separavam-nas algumas residências e uniam-se pelos fundos. O que tinha de estreita, com uma porta e duas janelas na fachada, a casa tinha de comprida. Sem forro no teto, expediente nas edificações da Bahia para amainar o bafo, cobria-se apenas de telhas. Casas com forro eram as duas bacanas que moravam na Avenida 7 de Setembro e frequentavam o clube baiano de tênis, onde negros não entravam no time de futebol e muito menos nos bailes. A rígida hierarquia social baiana desfilava aos olhos do jovem Marighella na Baixa dos Sapateiros, assim nomeada por causa dos artesãos dedicados a esse ofício que lá se instalaram. Os ricos se engalanavam para as matinês dos cinemas Olímpia e Jandaia, que em alguns anos viriam a atrair plateias menos endinheiradas. Crianças trabalhadoras se machucavam ao pegar o bonde em movimento para vender jornais, o que não passava despercebido a carrinho. O bairro era um caldeirão. Em 1917, populares destruíram candeeiros e lâmpadas em protesto contra o aumento do pão, faltavam três meses para os revolucionários bolcheviques tomarem o Palácio de Inverno. Em 1919, a revolta explodiu devido à putrefação da carne à venda em carroças e caminhões, pelo mesmo motivo, os marinheiros do encouraçado Potenkin tinham se amotinado na Rússia em 1905. Viam-se poucos vendedores negros e mulatos nas lojas da Baixa dos Sapateiros. Nas da Rua Chile, passarela de ternos brancos, chapéus e luvas, praticamente nenhum. As linguarudas da vizinhança davam conta de tudo, inclusive do tom da pele da prole do casal Marighella. Augusto era branquelo, Maria Rita, negra, os filhos, mulatos. Por não terem nascido brancos, Dona Rita tinha barriga suja, coxichavam as comadres. A futrica chegou ao ouvido das crianças, que lhe deram as costas. Carrinho aproveitava o cabelo pichain para usar nos cortes que sugeriam um excêntrico. Um escrivão registrou como branco em 1928, na certidão tardia de nascimento, consta como declaração de Augusto. Apareceu como mulato no atestado de vacina contra a varíola em 1931. Contrastando com capitais ao sul, negros e mestiços compunham a maioria em Salvador. O censo de 1940 estimou os não-brancos em 64,9%. No século XIX, na entrada do seguinte, a sociedade baiana projetou mulatos em profusão com o engenheiro Teodoro Sampaio, os irmãos André e Antônio Rebouças, ou também engenheiros, o psiquiatra Juliano Moreira e o abolicionista Luiz Gama Arrábula, defendeu a tese de que, ao matar o seu senhor, o escravo exercia o direito de legítima defesa. A cor persistia, entretanto, fator de discriminação. Em 1911, quando Marighella nasceu e a Lei Áurea contava mais de 23 anos, o jornal A Bahia quantificou 3 mil anos. Tal é N o mínimo adianteira da raça branca sobre a negra. Um capitão de corveta da Escola de Aprendizes da Marinha respondeu a uma denúncia de racismo no recrutamento confirmando a Sobre candidatos brancos e pretos, pontificou em 1923, em É Natural que Sejam Preferidos os Primeiros. Um sociólogo prominente como Oliveira Viana saudava, na introdução do censo de 1920, um movimento de arenização, os elementos inferiores da população negra e mestiça que formam o nosso povo estão sendo, pois, rapidamente reduzidos. Os vestígios da escravidão não se detinham nas páginas impressas. Já não havia os africanos que recolhiam os excrementos dos brancos em gamelas e os atiravam ao mar. Nem os escravos de ganho que carregavam cadeiras de arroar e amelhavam os cobres para os seus donos. Contudo, os aguadores só desapareceram quando Marighella deixava a infância. Eles levavam sobre os ombros barris com água apanhada nas fontes, para vender. Eram todos negros. O que não impediu os proprietários de engenhos e terras, beneficiários da economia agroexportadora assentada no suor escravo, de associar os homens de cor da Bahia à preguiça. Não era somente ao trabalho que o preconceito fazia sombra. Também se encheria no amor. Nem todos os italianos eram como Augusto e os Patrícios malditos pelo cônsul. Aos 18 anos, um ex-cristão da igreja de São Francisco foi constrangido pela mãe a romper com a namorada porque ela era mulata. O moço, que nada tinha de racista, chamava-se Jocondo Gerbazia Alves Dias. Sua mãe era filha de imigrantes italianos. Com oportunidades desiguais, se negro ou mestiço, maior a perspectiva de se eternizar a pobreza. Em 1936, o sociólogo americano Donald Pearson apurou que no ensino secundário do Estado havia apenas 6,4% de alunos negros e 18,9% de mulatos, os brancos representavam 74,3%. Nos três cursos superiores, a Medicina, Direito e Engenharia, os autodeclarados brancos dominavam 80% das listas de presença. Aos 13 anos de idade, concluído o primário, Carrinho foi estudar em um colégio particular, idealizado e dirigido por mulatos baianos. Nascido na ilha de Itaparica, um ensaio de paraíso na Baía de Todos os Santos, o filólogo Ernesto Carneiro Ribeiro era filho de mãe negra e pai português. Celebrizou-se nos salões literários ao duelar com Rui Barbosa em uma inflamada polêmica linguística. Morto em 1920, deixou para o filho Elvésio a escola a qual dera nome, o Ginásio Carneiro Ribeiro. Na estrutura de ensino da época, o ginásio tinha cinco anos de duração e constituía o último degrau acadêmico antes da faculdade. O estudante Carlos Marighella foi matriculado no primeiro ano em 1925. Encontrou um colega mais novo, cinco da mesma idade e 17 mais velhos. Na sua turma, Iracema Guedes ainda estava bem longe de se tornar a primeira mulher a exercer a função de promotor público na Baía. Conversador e risonho, Marighella logo se fez conhecido. Não pelas notas, embora não desse vexame. Nunca foi o primeiro da classe, mas nas três séries que frequentou esteve entre o terço e o quarto de melhor aproveitamento, com médias anuais de 6,4, 7,3 e 7. Foi bem em Geografia, a 9, História Universal, a 8,75, Inglês, a 8,5, Falado, o seu era macarrônico, e português, a 7,5. Garantiu-se em álgebra, a 7,16 e passou raspando em desenho, a 5, e aritmética, a 5,5, surpreendente, para quem dava lições de matemática aos vizinhos. O que fazia a escola reparar em Marighella não era o desempenho de bom aluno, mas, na expressão dos professores, o comportamento. Iracema espantou-se quando o colega apareceu com o cabelo cortado de um lado só. Ele também raspava um círculo no alto da cabeça, como tonsura eclesiástica. Se uma máquina do tempo o transportasse ao futuro, talvez o convidassem para um concerto punk. Gostava de calçar sandálias, porém o colégio não permitia. Para implicar, recortou o bico dos sapatos e deixou os dedos à mostra. Perguntou em casa Se Jesus Cristo andou de sandália, por que me proibir? Partiu para o colégio, na ladeira da soledade, na lapinha. Barraram-no. Talvez tenha escrito versos apimentados para dar o troco aos B10. A poesia o seduzira mesmo antes das aulas de português e literatura. De devoções diversas, cultivou duas paixões, os baianos Antônio de Castro Alves, romântico e antiescravista do século XIX, e Gregório de Matos Guerra, o sátiro do século XVII. Inspirado na dupla, Marighella esboçou adaptações com trocadilhos em que mangava de uns e outros. Compartilhou-as com a família. Além dos poetas, encantavam no Geografia e História, as matérias das notas altas. Lecionava-as o historiador Bernardino José de Souza, que viria a presidir o Tribunal de Contas da União. Nos largos, becos e ladeiras, seu aluno revisitou episódios que, longe da insipidez das cartilhas escolares, tingiam-se de cor de sangue. Na Rua Chile, antiga direita do palácio, mais de um século antes foi exibida a cabeça de um mestre alfaiate castigado com esquartejamento por causa da sedição de 1798. Mais radical que a Inconfidência Mineira, a conjuração dos alfaiates falava em fim da escravidão haveria em 1888, República a 1889 e Independência. Para o Brasil, a Independência vingou em 1822, quando o filho do rei de Portugal tornou-se imperador. Na Bahia, não houve arranjo. Foi arrancada no ano seguinte, após uma guerra encarniçada contra as tropas do brigadeiro português Inácio Luiz Madeira de Melo. O exército pacificador expulsou-as no dia 2 de julho de 1823. Desde então o 7 de setembro foi data oficial na província, depois Estado. O 2 de julho, data oficial e popular. Do épico da Independência baiana, algumas passagens se narravam com mais sabor. Os homens de Madeira de Melo, nomeado governador das armas, avançaram para invadir o convento da Lapa. A abadesa Joana Angélica postou-se à porta e a vazaram com uma baioneta. Outra heroína da guerra, Maria Quitéria de Jesus, sentou praça na infantaria e na artilharia. Vestia a roupa emprestada por um cunhado. Colado ao convento da Lapa, funcionava na década de 1920 o ginásio da Bahia. Pertinho dali, na Rua Chile, suas alunas faziam brilhar os olhos e disparar o coração de Marighella e seus amigos do Carneiro Ribeiro. Os ginasianos espreitavam o momento de as garotas apoiarem o pé no estribo do bonde. Era a glória entrever um naco de perna por entre as saias pliçadas e bem comportadas do uniforme. Já então os bondes trafegavam em mão dupla. No seu primeiro governo, a 1912, 6, JJ Seabra promoveu a reforma urbana que, como ministro, incentivara na capital da República. No espírito dos bulevares parisienses, o Rio de Janeiro abriu a Avenida Central e botou abaixo antigas construções. Na Bela Epoca Baiana, o governador alargou a Rua Chile, levantou prédios e inaugurou a Avenida 7 de setembro. Excitou Salvador de tal modo que promoveu um paradoxo e mesmo com a economia definhar, parecia não haver um lugar para as coisas acontecerem como a cidade da Bahia. A Rua Chile renovou sua condição de endereço dos cafés e hotéis, como o Palace, mais perfumados. Era o lugar para ver e ser visto. Com menos de meio quilômetro de extensão, a cidade que importava cabia ali. No centro e na orla, a oligarquia faustosa desfilava seus automóveis. Em 1927, eram 884. Marighella não perdia um passeio à Rua Chile, mas não deixava de reparar nas redondezas. Nas rodas de capoeira angola do terreiro de Jesus, aprendeu a executar rasteiras e rabos de arraia. Nas esquinas, flagrou pedintes mutilados nas atrocidades do fim do século no Arraial de Canudos. Perambulava por toda Salvador, com a disposição para caminhadas que manteria até o fim da vida e que desesperavam amigos de fôlego curto. No início de 1928, ele soube que não precisaria mais caminhar até a Rua Chile para espiar os joelhos das moças do Ginásio da Bahia. Aprovado no exame de seleção para o meio do curso, bastaria olhar para o lado. Era lá que iria estudar. O Ginásio da Bahia tinha tanta história para contar que às vezes os alunos tinham mais prazer em ouvir as histórias sobre ele do que as lições dos seus adoráveis professores de história. Criado por lei em 1836 como liceu provincial, no ano seguinte entrará em atividade e já suspenderá as aulas em decorrência das contendas políticas. Professores conegos tinham sido encarcerados por participar do movimento federalista que trocou o poder de mãos na Bahia de novembro de 1837 a março de 1838, quando o sufocaram. Chefiado pelo cirurgião mulato Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, ficará conhecido como Sabinada. Mais de mil rebeldes morreram. Nenhuma morte marcará a escola como a de autoria de um professor em meados do século XIX. Desprezado pela noiva, ele havia fulminado com uma bala de ouro. O caos do crime passional e do mestre abandonado era real. A bala de ouro, fundida com a aliança de noivado, ficção. Ao vencer os quatro degraus da escada de mármore e passar por uma das três portas do prédio neoclássico de dois pisos, Marighella deparou-se com uma instituição agitada. A efervescência tinha culpado o até pouco tempo antes anônimo advogado Anísio Teixeira. Aos 24 anos, ele procurara o governador Francisco Marques de Góes Calmon a fim de cavar uma vaga de promotor na sua cidade, Caetité. Saiu da conversa com o inspetor-geral da Instrução Pública, ou seja, o secretário estadual de Educação. De 1925 a 1928, conduziu uma ruidosa reforma do ensino. Incomodou-se com o crescimento dos estabelecimentos privados durante sua gestão em 211 em 1926, 249 em 1928. Padeciam, em sua opinião, de má qualidade. Teixeira ergueu dois pavilhões no Ginásio da Bahia, mas sua obra essencial foram as estocadas na trincheira das ideias. Desaprovou a subordinação de programa ao Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Pregou a transformação do pensamento que condenou como anacrônico e elitista. Assinalou o Ginásio, com a sua atual organização, é uma máquina para conservar e alimentar a mentalidade que uma velha e longa associação entre trabalho manual e classe social inferior criou, de uma pretensa superioridade das profissões não manuais. E olha que, se havia um ranço que não saltava à vista no Ginásio da Bahia, era o do conservadorismo. Não se via por lá a palmatória pendurada na parede do Colégio Olímpio Cruz, com um furo no meio, destinada a castigar os indisciplinados. Desde 1900 as turmas misturavam os dois sexos, o Pedro II, no Rio, somente admitiria mulheres um quarto de século depois. As alunas eram 138, e os alunos 624, em 1927. Em maio deste ano, a primeira professora estreou. Ex-estudante da casa, a senhorinha Edi Peltier dava aulas de inglês. Tivera como colegas os irmãos Jaime e Bernardo Grabois. Tornará-se mestra de outros dois irmãos Grabois, Maurício e José, no Ginásio desde 1925. Seu aluno Marighella chegou em 1928, no quarto dos cinco anos do currículo. Ele e Maurício não tinham como saber que a camaradagem de colegas da mesma classe iria longe. Os documentos diziam que Grabois era baiano, mas ele era paulista. Temeroso de perseguições antissemitas, seu pai pedirá à mulher para queimar papéis, e ela sem querer pusera fogo na certidão de nascimento. Em Salvador, providenciaram outra. Augustin Grabois era um mascate judeu que migrara da cidade de Kishinev, na Bessarabia, onde um pogrom havia matado mais de uma dezena de pessoas e destruído centenas de casas em 1903. Dora viera de Odessa, na Ucrânia. Seu filho Maurício tinha um ano a menos que Marighella. Não enganava apenas no local de nascimento, inseriíssimo nas fotografias, tratava-se de um gozador mordaz. O garoto da Baixa dos Sapateiros fez amizade com outros dois irmãos, Armando e Jaime Pondé, filhos de um magistrado conhecido como o Bom Juiz. No ginásio da Bahia era assim, os filhos de juiz, de mecânico e de mascate estudavam juntos. Havia também os de carpinteiro e de banqueiro, como o ex-governador Góis Calmon, ele mesmo um professor do colégio. Nas décadas seguintes, passariam por suas classes estudantes como os, mais tarde, dirigentes comunistas Mário Alves, Jacob Gorendeira e Fernando Santana, o empresário João Falcão, o governador Antônio Carlos Magalhães e o cineasta Glauber Rocha. Houve duas boas razões para Marighella trocar a escola privada pela pública, em estudar em um educandário melhor e aliviar o orçamento doméstico. A oligarquia baiana preferia as classes do Antônio Vieira e dos maristas. Mas nenhuma se equiparava às do ginásio da Bahia no que ele tinha de excelência e na seleção de docentes. Muitos ensinavam nos cursos universitários, que davam aos seus lentes, como os professores também se chamavam, prestígio ao qual nada ficava dever o dos catedráticos do ginásio. Nenhum mestre foi tão querido por Marighella como Francisco da Conceição Menezes. Negro e gordo, lecionava história e geografia sem azedar a voz doce. Gráfico na juventude, perderá um olho atingido por cacetete policial numa greve. Não foi apenas nas matérias de Conceição Menezes que Marighella foi bem no ginásio da Bahia. Ele concluiu o quinto ano com avaliações melhores do que as do tempo do Carneiro Ribeiro. Fui um dos primeiros alunos da classe, recordaria. Das novidades, interessou-se pelas aulas de grego. No fim de 1929, recebeu o grau plenamente em todas as matérias, assim a distinção do 10, mas sem nenhum simplesmente da aprovação medíocre. Documentadas, ficaram as notas de português a 9,5, química a 9, física a 8,2, história natural a 8, filosofia a 8, latim a 8 e cosmografia a 8. Poderia ter prestado o vestibular, mas preferiu permanecer mais um ano, no bacharelado de ciências e letras. Ao colar grau, em março de 1931, obteve o título de bacharel e se habilitou para ser professor do ensino ginasial. Era o aluno mais popular do ginásio da Bahia. Brincalhão, anunciou um concerto ao piano. Os colegas se mobilizaram, porém Marighella, para quem as teclas eram estranhas, só as batucou. A direção repreendeu-o. Além do sorriso escancarado, ficou conhecido pelos livros, dos quais não desgrudava. Fez o tiro de guerra, breve serviço militar, com Maurício Grabois e amigos de turma. Posou com o cap apoiado no bico do coturno. Aprendeu os rudimentos do manejo de armas curtas e longas. A atirou. Encorajou-se a mostrar aos amigos seus poemas. O professor de matemática Tito Vespasiano Augusto César Pires inspirou uma epigrama. Contra este lente, seu mano, diz um verme, não te atires. É todo o império romano ressuscitado num pires. Os amigos quase morreram de rir, e os versos se espalharam por Salvador. Não foi nada perto do que aconteceu em 29 de agosto de 1929, dia da prova de física. O ponto sorteado pedia que se discorresse sobre a catóptrica, o estudo da luz refletida. Como os colegas, Marighella desenhou no papel figuras com pontos e retas para ilustrar a resposta. Dissertou a sua maneira, considerando, como bom baiano, o J como G e não J, o L como L em vez de L e o R como R, não R. Tinha 17 anos. Doutor, a sério falo, me permita, em versos rabiscar a prova escrita. Espelho é a superfície que produz, quando polida, a reflexão da luz. Há nos espelhos a considerar, dois casos, quando a imagem se formar. Caso primeiro, em um ponto é que se tem, ao segundo um objeto é que convém. Seja a figura abaixo que se vê, o espelho seja a linha beta C. O ponto P um ponto dado seja, como o raio incidente R se veja. O raio refletido vem depois, e o raio luminoso ao ponto 2. Foi traçada em seguida uma normal, o ângulo I de incidência a R igual. Olhando em direção de R segundo, a imagem vê-se nítida ao fundo. No prolongado, luminoso raio, que o refletido encontra de soslaio. Dois triângulos, então, o espelho faz, retângulos os dois, ambos iguais. Iguais porque um cateto tem comum, dois ângulos iguais formando um. Iguais também, porque seus complementos, iguais serão, conforme uns argumentos. Quanto a graus, a mais e possui 90, b mais j a outros tantos apresenta. Por vértices opostos, rua e j são iguais assim como rua e i. Mostrado e demonstrado que é míster, i é igual a j como se quer. Os triângulos iguais viram-se acima, L2, P2, iguais, isto se exprima a que Marighella desenhou uma figura. Atrás do espelho plano, então, se forma, a imagem, que é simétrica por norma. Desenhou outra. Simétrica, direita e virtual, e da mesma grandeza por final. Melhor explicação ou mais segura, encontra-se debaixo da figura. Redigiu algumas linhas de teoria, assinou e entregou a prova. Na correção, o professor Clemente Guimarães tomou um susto. Nunca vira coisa igual. Respondeu com um soneto. Na primeira estrofe, reconheceu graça, talento, inspiração e finura. Na segunda, apontou um vício grande que poderia influir na futura carreira social de Marighella. Os versos finais. Vício, aliás, que muitos têm por norma. Descuido quanto ao fundo, culto à forma. As aparências, ao exterior. A forma tem ali o escabimento. Mas aqui tendo vindo em detrimento. Do fundo, perdeu todo o seu valor. Naquele ano, o aluno receberia a média de 8,2 em física. Não ficou registro da avaliação da prova em versos. Embevecidos, os colegas de Marighella publicaram o exame no jornal de estudantes do cenáculo e pregaram uma cópia no mural. Pouco lhes importou que não fosse nota 10. Nenhuma prova merecera tamanha aclamação no ginásio da Bahia. Capítulo 3 Os fuzis de canudos. O calouro Marighella engatinhava na Escola Politécnica da Bahia quando esbarrou em uma senhora de ares abomináveis. Ela lhe pareceu devoradora, supervingativa, um tormento. Atendia pelo nome de geometria descritiva, cadeira do curso de engenharia civil. Em vez de copiar as anotações do professor, o aluno escrevia versos no caderno. Se Lampião fosse agarrado, numa batalha decisiva, devia ser encarcerado, para estudar a descritiva. Em outra aula versejou. Se a descritiva em português é tão maçuda e complicada, que não será feita em inglês? Ou hieróglifo ou então charada? Era ela ou ele, matar ou morrer? Morra de vez a descritiva, que a sua perda ninguém sente. Mas se a bichona ficar viva, morreu então, subitamente. Numa paródia de bocage, anteviu a bomba, mas passou raspando. Mal se bacharelara no ginásio da Bahia, foi aprovado no vestibular de abril de 1931 com grau plenamente, a nota 7. Meses depois, imaginou uma odisseia por lavras diamantinas, jeremoabo e canudos, terras baianas, e o saar africano. Concluiu. Andei como o diabo. Enfim, eis-me de novo aqui, quero ver se descubro se já me descobri. No dia 22 de agosto de 1932, Carlos Marighella descobriu o seu futuro. O sol fulgurante iluminou como quase sempre a manhã da segunda-feira em Salvador. Estranho foi ver, aglomerados em frente ao ginásio da Bahia, os estudantes uniformizados que deveriam estar lá dentro. Prosseguiam a greve pelo adiamento dos exames, iniciada uma semana antes. O Ministério da Educação postergar as provas parciais dos cursos superiores, mas não as dos secundários. Escola pública do Estado, o ginásio se curvava, como maldissera Anísio Teixeira, ao calendário do Colégio Federal Pedro II. Os alunos não queriam as provas. As autoridades não queriam conversa. Quatro votos solitários contestaram a paralisação. Antes das oito horas apareceram os policiais. Os jovens os recepcionaram com eslogans de apoio ao Movimento de São Paulo, em armas desde 9 de julho contra o governo provisório chefiado por Getúlio Vargas. A calma prevaleceu até um ginasiano arremessar um caroço de manga para o alto e acertar por acaso o rosto de um motorista da polícia. Sobressaltado, o homem atingido disparou para cima. Uma aluna golpeou um policial com um livro. Imobilizaram-na e a esbofetearam. Os colegas a resgataram. Alguns acabaram presos, outros se refugiaram no ginásio. A maioria se incorporou à passeata que serpenteou até o terreiro de Jesus, onde partidários dos paulistas se acotovelavam na faculdade de medicina. O anfiteatro Alfredo Brito fervilhava quando os acadêmicos perceberam o alarido na praça. Saudaram a adesão dos secundaristas e assumiram o controle do prédio. Às nove e meia, a bandeira do Brasil recebeu companhia no mastro. Também tremulava um pano branco com uma inscrição em azul, faculdade livre. Leu-se a proclamação. São Paulo fez o primeiro 7 de setembro. Reproduziu-o agora. A mocidade acadêmica dirige o segundo 2 de julho de nossa história. As armas, baianos. As tropas do interventor Juraci Magalhães já bloqueavam os caminhos que levavam à faculdade. Lá dentro, o segundo anista de engenharia Carlos Marighella se aprumava para o combate. Os amontinados passaram o chapéu para recolher alguns tostões e engordar o estoque de pistolas e revólveres. Difícil seria buscar a luz. Nas ladeiras que unem a Cidade Baixa e a Cidade Alta, os planos geográficos de Salvador, a polícia revistava tudo e todos. Temeroso de uma marcha sobre o Palácio da Aclamação, o governo cercou o terreiro de Jesus. De uma janela do segundo andar, alguém a avistou numa torre da catedral vizinha um atirador apontando a metralhadora. Não deixava de ser ironia em de uma igreja. O militar mirava o prédio no qual o Colégio de Jesus se estabelecera no século XVI. José de Anchieta havia residido e ensinado ali, onde Antônio Vieira pronunciou sermões. Em 1808, a corte portuguesa determinará que lá se instalasse o primeiro curso de medicina do Brasil. Já o Hospital Militar, o local acudira feridos da carnificina de Canudos. O arcebispo Dom Augusto Álvaro da Silva, devoto do Interventor Juraci, não esclareceria se cedeu às dependências para metralhar os estudantes, mas logo celebraria com uma procissão Castigo de Deus aos oposicionistas de 1932. O lado de fora da faculdade também evocava a história. No terreiro de Jesus, o Exército Pacificador festejara a libertação da Bahia em 1823, dois maleis tinham sido abatidos em 1835, e os sabinos discursaram em 1837. Agora, um orador reverenciava Castro Alves e repetia que a praça é do povo como o céu é do condor. Os milhares de manifestantes aplaudiram um dos raros não estudantes entrincheirados, e aos 22 anos, Nelson de Souza Carneiro era bacharel em Direito e redator do Diário Imparcial, sexagenário, seria o senador da lei do divórcio. Sua prisão, no mês anterior, evidenciaram o recrudescimento das medidas repressivas para vacinar os baianos contra a contaminação pelo vírus paulista. A censura asfixiou os jornais, e dois foram impedidos de circular. Na Rádio Sociedade da Bahia, Jurací Magalhães anunciou o envio para o fronte de um batalhão de caçadores, a infantaria e um destacamento de polícia. De longe, a rádio educadora paulista conclamou a rebeldia. Grupos se espremiam ao redor dos aparelhos que sintonizavam as emissoras da Guerra Civil. Em julho, a venda de radiolas, 116 unidades, bateu recorde em Salvador. O rádio, cujas transmissões haviam sido inauguradas no país dez anos antes, informou a morte do craque de futebol Arthur Friedenrich. O atacante lutava nas trincheiras paulistas de 1932, porém a notícia era falsa. No antigo Colégio dos Jesuítas, duas mobilizações distintas se fundiram. Os futuros médicos rejeitavam o regime instaurado pelo golpe de outubro de 1930 que prolongava o arbítrio do seu estatuto provisório. Ecoavam na Bahia a Revolução Constitucionalista que levantara São Paulo. Não haviam estocado alimentos. Além de pão, ficaram sem água e luz, cujo fornecimento foi cortado à tarde. As reivindicações dos ginasianos não eram políticas, mas acadêmicas, pleiteavam o adiamento das provas. Eles só acabaram no terreiro de Jesus por causa da truculência da polícia do Estado. Como interventor ou governador não eleito, da Bahia fora imposto pelo governo provisório, a bronca estendeu-se ao Palácio do Catete, sede da administração federal. Somadas, as duas vertentes aparentavam pujança de tísico para resistir ao aparato de segurança. O cinturão que os cercava era integrado por exército, força pública, polícia, corpo de bombeiros, guarda civil e legião acadêmica, a civis armados. O chefe de polícia, capitão João Facó, retornará de uma blitz contra os cangaceiros no Nordeste, a Bahia se incluía na região Leste. Aprisionar a rapariga, Maria da Conceição, apresentada como amante do perigoso ferrugem, cabra destemido e bem disposto. Naquela tarde, a refrega não seria com Lampião em seu bando. Os estudantes recolheram no Museu do Instituto Nina Rodrigues Fusis Malzer modelo de 1895 que haviam sido disparados no extermínio dos milhares de moradores de Canudos no fim do século XIX. Um amotinado estimou, na projeção ufanista própria das batalhas, em 200 os revólveres disponíveis. Marighella empunhou um deles. Contavam de fato com pelo menos 12 Malzer, nove revólveres, cinco pistolas automáticas, três pistolas de fogo central, duas espingardas e uma espada. Os pacotes de dinamite eram 29 e a munição, limitada. Centenas de bombas artesanais foram feitas com ácidos armazenados nos laboratórios de farmacologia, histologia e química geral e mineral. Tijolos, pedras e tubos de ferro completaram o arsenal. A frente da faculdade dava para o terreiro de Jesus. A lateral, para a rua das portas do Carmo, pela qual se alcançava o largo duplo Ourinho. Pela mesma rua se penetrava no Nina Rodrigues, vizinho à medicina. Policiais escalavam a fachada do instituto para surpreender os alunos pela retaguarda. Flagrados, recuaram. Passava das quatro horas quando os universitários identificaram um policial infiltrado. Desarmaram-no na sala da diretoria e o expulsaram. Reconheceram mais dois secretas em meio ao mundaréu na praça. Dirigiam-se a eles quando um guarda puxou o gatilho e foi imitado pelos agentes desmascarados. Os estudantes responderam ao fogo. Um empregado de hotel morreu. Foram feridas quatro pessoas, entre as quais um guarda civil e um acadêmico. Em rimas, Marighella contou ter disparado. Foi depois dos discursos. Um secreta. Feriu um popular. E eu gritei ao sicário desalmado. Vou furar-te, ladrão, de lado a lado. E me pus a atirar. Ao primeiro estampido, a multidão correu. Em poucos minutos, não se via uma só alma na praça. Enquanto a bruma de pólvora caía sobre o terreiro de Jesus, o interventor do Estado telegrafava ao chefe. Carimbou os insurgentes como reacionários, antípodas dos revolucionários que Eli Getúlio e Dornelis Vargas representaram no movimento que tomaram o poder em 1930. Reacionários a que acordo alguns oficiais região insuflaram estudantes ocupando faculdade de medicina PT Serrada Escola. Estamos efetuando prisões PT. Contam apenas alguns fuzis de Namite PT. Dei prazo entregarem-se fim do qual atacarei nada a que recear. Convém fechar faculdade, atenciosas saudações. Juracy Magalhães Interventor O chefe de governo sentia a atmosfera um tanto enervante no catete. Nada grave. Se havia um talento do gaúcho de São Borja, era o de cavalgar crises. Getúlio recomendou, ao tomar conhecimento dos coices da elite baiana no Interventor. Juracy, quando o burro começa a escoicear, é bom dar um murro na cangalha para o bicho ver que tem gente em cima. Os gaúchos apearam no centro do Rio de Janeiro em novembro de 1930 e amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. Em setembro de 1931, Juracy desembarcou no porto da cidade da Bahia após uma viagem de navio em que a garganta inflamada e a febre o maltrataram. Ele tinha um defeito irrevogável para os condestáveis da política baiana, cuja autoestima definhava via gerações, desde que Salvador perderá a condição de capital, para um estado de talentos abundantes, Getúlio despacharam um cearense de 26 anos. O ex-governador J. J. Seabra esperneava, chamando-o de rapazola em berbe e energúmeno interventor forasteiro. Do Ceará, viera também Antônio Conselheiro, o messias do Arraial de Canudos, morto em 1897, mas essa era outra história. Juracy chegou para mandar em nome de uma revolução triunfante. O grupo dominante de Góes Calmon, professor de Marighella no Ginásio da Bahia, alinhou-se na eleição de março de 1930 a julho prestes, o vitorioso nas urnas, cujo vice foi o baiano Vital Soares. Era a chapa apoiada pelo presidente Washington Luiz, de quem o opositor Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, fora ministro da Fazenda. Os vencidos acusaram fraude, mas não se sabia ao certo quem aprontava mais. Em outubro, os minoritários de março se impuseram pelas armas. O tenente Juracy Magalhães se empenhou na derrubada de cinco governadores. De lenço vermelho, seus comandados foram recebidos com flores e festa popular na Bahia. Os salões não gostavam deles, mas as ruas eram suas. Dias antes, elas arderam com mais de cem bondes queimados em protesto contra o aumento das passagens pela companhia Linha Circular, subsidiária da gigante americana Electric Bond e Cher Company. Um popular exclamou, ao dar com a bandeira brasileira a servir de tapume em um prédio da empresa. Os gringos estão fazendo da bandeira do Brasil porta de latrina. A Circular negaria, mas a fagulha já provocara labaredas. Fogo, Juracy não temia. Fizera-se legenda do tenentismo, o movimento político-militar que balançara o país com revoltas sufocadas em 1922 e 1924, mas vingara em 1930. Os oficiais de patentes inferiores propugnavam o fim da fraude eleitoral, dos políticos carcomidos e das oligarquias senis. Era uma agenda democrática tímida, mas desconcertava o atraso. Bem sucedido, o golpe dos tenentes aliados a oligarquias do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais se proclamou Revolução de 30 e acendeu esperanças. Muitos dos que o apoiaram se bandearam em 1932 para as linhas inimigas, cujos protagonistas eram políticos paulistas. O jovem Marighella, antigetulista, se referia ao país traído pelo presidente. Sem mandato popular, o governo provisório de Getúlio Vargas configurava uma ditadura. Obediente às instruções do ditador, Juracy bateu forte com o rélio de um lado do burro. Do outro, acercou-se de banqueiros, arcebispo, usineiros de açúcar e produtores de cana. Interesses preservados, eles até simpatizaram com o sotaque fortalezense. Com a elegância de um dante, o interventor contrastava com Getúlio, em quem o cós da bombacha se avizinhava mais dos mamilos que do púbis. Para Juracy, mais importante que o charme foi assegurar o predomínio sobre fuzis e canhões. Bravateava que era bom de tiro. Na tarde de 22 de agosto, o interventor recebeu uma comissão de professores que buscava evitar que as balas unissem no terreiro de Jesus. Mandou o ultimato, e se todos se entregassem, prometia consideração com os presos, se os líderes se apresentassem, os demais seriam liberados. Em qualquer hipótese, estipulava o prazo de sete horas da noite para desocupação. Caso contrário, as tropas invadiriam. Na faculdade, ninguém duvidou de que seria suicídio lutar em condições tão desiguais. Alguns manifestantes fugiram pelos fundos do prédio, descendo uma ribanceira até a Cidade Baixa. A maioria se entregou e resolveu que todos pagariam pela ousadia coletiva, não somente as lideranças. Os jovens cantaram o hino nacional, arriaram a bandeira e o pano branco. Ônibus levaram 514 estudantes para a penitenciária do Estado, conhecida como Engenho da Conceição, no Largo do Curtume. Sete professores foram encaminhados para a primeira e a segunda delegacias. As alunas imploraram para serem detidas, mas as autoridades só encarceraram os homens. Era quase meia-noite quando um veículo fez a última viagem para a cadeia. À centenas de metros dali, na Baixa dos Sapateiros, Maria Rita Marighella não se aquietava no travesseiro. A mãe rezava pelo filho e não se conformava com o maldito dia em que amarraram seu menino ao pé da mesa. O ônibus despejou Marighella depois de ultrapassar os coqueiros que no entorno da penitenciária lhe davam a aparência, à distância, de colônia de férias. Os estudantes foram conduzidos a uma antiga galeria que parecia sem fim. Grupos de dez foram atirados em celas construídas para três. Estavam vazias porque a saúde pública as interditara, tamanha imundice, aos presos comuns. Homicidas e larápios de toda espécie ficavam numa área próxima, de onde provocaram os jovens bem nutridos. Um bandido desdenhou do moço alto e magro que aparentava menos que os seus vinte anos. Eilo engaiolado, tal e qual como nós. Em um embate do dia, havia um golpeado Marighella no dorso, que sangrava. Na cama sem colchão, ele se deitou de lado, mas a dor não o largou. Envolveu a cabeça com um gorro fornecido aos detentos. O vento esfriou à madrugada, e não havia pano para se cobrir. Marighella sentiu gosto de argamassa na comida e teve sede. Para um preso político curtido nos cárceres, talvez fossem pequenos inconvenientes. Para quem se habituará aos carinhos de Maria Rita, não. Nas primeiras horas, ninguém dormiu. Um samba caçoando do interventor os manteve acordados. Jura-se, se você quiser, vamos brincar de marido e mulher. Cansaram e tentaram dormir. Marighella, sem sucesso. Mesmo na cela escura, ele espiava as aranhas, menos intrometidas que as baratas com as quais viria a conviver décadas adiante. Numa cidade que denominava seus sítios de ladeira dos aflitos, beco da agonia e ladeira da misericórdia, inexistia pior lugar do que aquele. Com a terça-feira clara, os acadêmicos votaram o manifesto em que se proclamaram vitoriosos morais e convocaram a greve geral estudantil. Um inquérito sui generis foi tocado pela Delegacia Especial. Em suas 114 páginas, não constaria um só depoimento individual. Na quarta-feira, um abaixo-assinado em papel almaço com 130 signatários afirmou que eles tinham se mobilizado exclusivamente contra violências de que foram alvo os alunos e alunas do ginásio da Bahia. Declararam que, durante o período de anormalidades por que passava o país, não se reuniriam para discussão de assuntos políticos. Marighella assinou com um bico de pena e acrescentou um enigmático sem observação. À noite, antes da soltura dos estudantes, ele apresentou sua versão de Vozes da África, o poema de Castro Alves que sabia de cabeça. O seu era Vozes da Mocidade Acadêmica. A abertura de Castro Alves. Deus. Oh, Deus! Onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito. Que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Marighella. Jura-se. Onde estás que não respondes? Em que escusa latrina tu te escondes? Quando zombam de ti. Há duas noites te mandei meu brado. Que embalde desde então corre alarmado. Onde estás, Juraci? Fechou. Basta, Senhor Tenente. De teu bucho. Jorre através das tripas. Um repuxo de Judas e Sandeus. Há duas noites, eu soluço um grito. Escuta-o, conclamando do infinito. Há morte os crimes teus. Os aplausos machucaram as mãos e ensurdeceram o presídio, mas a afronta custaria caro. Ao pisar no engenho da Conceição, Marighella já era conhecido em Salvador. A prova de física fora comentada da rua Chile ao mercado modelo. Na escola politécnica, ele se juntara ao Grêmio nos trotes aos calouros e saraus literários. Seu caderno de versos, engenharíadas, recebia crônicas de costumes universitários, indiferentes ao poder. Marighella não encabeçou a mobilização de 22 de agosto, e sim alunos de medicina, liberais da campanha pró-constituição. Na copiosa paródia matutada nos dois dias de cana, os paulistas foram ignorados. Futuros camaradas apoiaram São Paulo, como o tenente Agildo Barata, em seguida exilado, Nelson Werneck Sodré, na escola militar, no Rio de Janeiro, e o secundarista Pedro Pomar, no ginásio paraense, em Belém. A causa não empolgou Marighella, que foi sincero ao firmar o abaixocinado. O movimento de São Paulo, exausto, depois as armas em outubro. Embora tenha sido militante de base na ocupação, Marighella despertou como ninguém o ódio de Jurací Magalhães. É possível que Nelson Carneiro o emparelhasse, mas o jornalista foi embora depois de levar uma surra. O interventor disse que a sova, de chicote cano de borracha, não fora a ordem sua. E que não tinham agredido nenhuma aluna do ginásio da Bahia ou disparado em frente ao colégio. Os presos, fantasiou, usufruíram instalações novas. Seria um mistério a autoria do tiro que causou a morte do empregado de hotel no terreiro de Jesus, foram policial, apontaram testemunhas. Não era à toa que repetia, em tempo de guerra, mentira é como terra. O inofensivo poema de Marighella fez furor, disseminado em cópias manuscritas, e Jurací soube contra quem fazer a sua guerra. Um verso reduzia-o a um boçal. Logo o tenente, envaidecido leitor de Marcel Proust. Ele não perdeu tempo e chegou aos ouvidos do estudante que o interventor mandara triturar-lhe os ossos. Quinze anos depois, Jurací negaria a acusação. Os policiais tocaiaram Marighella sem êxito em toda a cidade. Pode ser que não fosse para moer os ossos, para massageá-los, certamente não era. O promotor Roberto Esquete conduziu um inquérito policial sobre a ocupação da Faculdade de Medicina. Sem ser indiciado, Marighella deixará a penitenciária em 24 de agosto de 1932. Escondeu-se por mais de um mês. Não compareceu à faculdade para as provas. No dia 28 de setembro, seu pai oficiou o conselho técnico, estando seu filho coagido pela polícia e, com aparadeiro ignorado, vem justificar sua ausência às aulas e também aos exames parciais da presente época e a pedir que lhe sejam concedidas novas chamadas para os referidos exames, em tempo oportuno, quando cessada a coação. Em dezembro, aparentemente esquecido pela polícia, o aluno reapareceu e prestou os exames. As notas murcharam, e ele foi reprovado em mecânica racional e geologia. A calmaria seria breve, e não desistiram de Marighella, deram-lhe uma trégua. Até então, a vida de universitário fora divertimento. O ingresso do filho do mecânico no curso de engenharia civil mereceu velas e orações na rua Barão Duda-Esterro. Marighella ia a pé para o palacete onde ficava a escola politécnica, na Avenida 7. Resmungos, só contra a geometria descritiva e as mesas pequenas para as suas pernas. Poucos meses após a matrícula, emplacou um artigo na prestigiosa Revista Brasileira de Matemática. Intitulou o Teorema de Ptolomeu na avaliação dos lados dos polígonos regulares inscritos. Os colegas esperavam o fim das aulas para ouvir os versos frescos. Irritados com os 15 pontos sorteados nas provas, reconheceram-se nas rimas e aliterações. Por que se fala tanto em ponto? E mesmo em ponto de concurso? Ponto de exame? Acho-me tonto. Com tanto ponto neste curso. Marighella parodiou para o Dome, Casimiro de Abreu e Raimundo Correia, além de Castro Alves e Bocage. Não houve dia em que não o estimulassem a reeditar a fórmula do exame de física no ginásio da Bahia. Demorou pouco, e foi uma única vez. A questão de química, em 27 de junho de 1931, versou sobre hidrogênio. Antes de a campainha tocar, ele já terminara. De leveza no peso são capazes. Diversos elementos, vários gases. O hidrogênio, porém, é um gás que deve ter destaque, por ser o gás mais leve. Arrematou, sobre uma combinação de elementos. O seu som é típico e semelha a um longo ronco. De um urso velho dorminhoco e bronco. Marighella acrescentou a resposta a uma prosa ortodoxa. O professor Arquimedes Pereira Guimarães deu nota 5, mas suas anotações na prova não permitem saber se o aproveitamento do aluno foi de 50% ou, no caso, de o exame valer 10. A nota em química no fim do período foi 7. Para Marighella, estava bom. Ele andava mais interessado em outras químicas. No Engenharia das, confidenciou o amor fervido e impetuoso por uma musa anônima. Queixou-se das restrições às mulheres no universo dos engenheiros e havia poucas alunas na faculdade. Mesmo morto de estudar, arrumava um jeito de passar no cine guarani para ver os filmes com a atriz carioca Lia Torá. Frequentava os forrobodós, mas não era um bom dançarino. Encantou-se com certa zulita, a quem assistiu bailando um fox. No cais do porto, ocorreu leonomatopé, tipu-qu-tipaque, tipu-qu-tipaque no barulho do motor dos navios. Conversava com os portuários sobre trabalho e greves. O olhar não desgrudava das mulheres. Esperava que o vento soprasse e levantasse os vestidos. Reparava nos encontros urgentes das químicas com os homens do mar e nos lenços que elas abanavam nas despedidas. Na baixa dos sapateiros, as amigas das irmãs se embelezavam para serem notadas por ele. Teve tantas namoradas que grangeou fama de não poder com um rabo de saia. Desconheciam-se casos duradouros. Não era um Rodolfo Valentino como for Augusto, tinha o nariz adunco, mas estava longe de ser feioso. Os amigos distinguiam seu forte. Troçavam, para neutralizá-lo, bastava lhe roubar a voz. Calado, tornava-se inofensivo. Se falasse, seduzia. Marighella escreveu sobre uma menina que queria ver a noite. Discreto, não disse seu nome nem o local do encontro. Sua geração de universitários visitava os rendezvous da Ladeira da Montanha e da Velha Rua da Lapa. Em todos os lugares o olhavam como a um marciano. Em plena Bahia, parecia mesmo vindo de outro planeta e não fumava nem bebia álcool. Gostava tanto da noite como do sol abrasante. Criança, dera as primeiras braçadas ao lhe faltar pé na praia e quase se afogar. Vivenciara, no susto, o dito popular que repetiria quem hesitasse frente a um desafio. É quando a água bate nos fundilhos que se aprende a nadar. Às vezes tinha vontade de não sair de Itapuã, aonde ia com os amigos. Dava-se com os pescadores de lá e do Rio Vermelho. Passeava de carona nos saveiros que ancoravam no cais do mercado. Foi folião de fôlego no carnaval e não perdeu um São João. No de 1933, bateu de porta em porta com colegas da engenharia a pedir canjica. Agradeceu em versos. A essa altura, a festa esfriara na Politécnica. Desde o seu retorno após a prisão, o observador do cotidiano foi também crítico do poder. Na conclusão do terceiro ano, em 1933, passou nas sete cadeiras. Projetou um pavilhão com dois pavimentos para a faculdade, da qual se distanciaria cada vez mais. Uma comissão de inquérito subordinada à direção inquiriu em dezembro de 1933. Queriam explicações sobre o aparecimento de boletins no interior da escola. Acusavam Marighella de ser o autor. Os panfletos sumiriam do arquivo da universidade. Sobre seu conteúdo, restou a pista fornecida por um funcionário. Ele escreveu que o aluno demonstrara convicções contrárias ao regime. A investigação se arrastou até março de 1934, mês em que o julgaram culpado. Pouco antes, o conselho técnico lhe aplicara a pena de advertência, condenando-o como responsável pelo furto de provas de física da secretaria da escola. Na tarde de 8 de maio de 1934, por unanimidade, a congregação negou provimento ao seu recurso no processo dos panfletos. A pena foi de três meses sem pôr os pés na Escola Politécnica da Bahia. Marighella nunca seria engenheiro. Capítulo 4 Com o esboço do projeto na cabeça de estudante de engenharia, Marighella manipulou com cuidado o foguete de 15 centímetros de diâmetro. Era o tipo de fogo de artifício que estourava nos céus da Bahia feito trovão. O efeito agora pretendido era de outra ordem. O rapaz que preterira as ferramentas e o macacão do pai fabricava o seu primeiro engenho. O inventor debutante retirou as bombas e a pólvora do foguete. Por um lado, introduziu 200 gramas de panfletos enrolados em um cartucho. Pelo outro, recolocou a pólvora. Antes, isolou-a dos papéis com uma rodela de cartolina. Riscou o fósforo e acendeu o detonador. Amarrado a uma flecha, o foguetão subiu 200 metros e, paralelo ao chão, percorreu 300. O fogo queimou o cartucho e os volantes com mensagens antifascistas se espalharam no ar. Nas guerras do século XX, aviões e helicópteros sobrevoariam territórios hostis e despejariam comunicados. Nas ruas de Salvador, os manifestantes integralistas tiveram a impressão de que os boletins caíam das nuvens como gotas gigantes e disformes. Identificado o veículo que os transportara, os matutinos o apelidaram de foguetão extremista. Marighella incluiu no Hall Doospe métodos originais de agitação e propaganda. Criou uma variante em que acomodava no cartucho um paraquedas de papel de seda, suavizando a queda de uma bandeira vermelha. E empregou o velho sistema no qual balões com gás decolam carregando um cartaz com os recados da hora. Naquela hora de 1934, a da suspensão na escola politécnica, a bandeira desfraudada por Marighella tinha a cor encarnada porque ele se fizera militante comunista. Participava da Federação Vermelha dos Estudantes e da Juventude Comunista. No mesmo ano, incorporou-se ao Partido Comunista do Brasil. Não era como se associar ao clube do bairro ou desfilar com a camisa do time de futebol do coração. Em mais de uma década, o PCB experimentara apenas dois períodos efêmeros de existência legal, de março a julho de 1922 e de janeiro a agosto de 1927. Fosse na República Velha ou no governo estabelecido pela Revolução de 30, os comunistas se organizavam secretamente para evitar as cadeias que tinham se habituado a enclausurá-los. No festejo clandestino dos 13 anos da Revolução Russa, em 1930, militantes encerrados numa casa do subúrbio carioca haviam cantado a meia-voz internacional. Temiam que a polícia escutasse e os prendesse pelo ato proibido. Na sessão derradeira do Congresso de Fundação do Partido, os nove delegados entoaram a mesma canção. Tinham aberto os trabalhos a 25 de março de 1922, no Rio de Janeiro. Despediram-se dois dias depois, na casa de tias do jornalista Astrogildo Pereira, em Niterói, margem oposta da Baía de Guanabara. Representavam 73 revolucionários, nenhum deles da Baía. O único oriundo da militância socialista era um alfaiate. Os demais haviam crescido no anarquismo, corrente que perderá para o marxismo a hegemonia do movimento proletário europeu. Astrogildo era uma personalidade da vida política e cultural carioca. Aos 17 anos, em 1908, tinha pegado a barca em Niterói, atravessado a Baía e tomado a condução para o bairro do Cosme Velho. Velara o escritor Machado de Assis em seu leito pouco antes da morte. Não conhecia o bruxo cujos escritos o enfeitiçavam. Ajoelhara-se, segurara com reverência sua mão e a beijara, antes de sumir na noite. O barbeiro libanês Abílio de Nequete, radicado em Porto Alegre, foi eleito secretário-geral, o principal dirigente do partido. Astrogildo sucedeu-o. O Congresso aprovou as 21 condições de admissão da Terceira Internacional, também conhecida por Internacional Comunista ou Cominter, a combinação das sílabas iniciais do nome em alemão ao Comunistische Internationale. Criado em 1919 em um congresso no Palácio do Kremlin, em Moscou, congregava partidos e grupos que lutavam contra o capitalismo e pela revolução social. O século XX não foi o mesmo depois que os comunistas russos tomaram o poder em outubro de 1917, dia 7 de novembro, pelo calendário gregoriano. Eles formavam a ala majoritária, a bolchevique, em russo, do Partido Operário Social Democrata, em breve denominado Partido Comunista da União Soviética, a PUS. Instauraram o primeiro Estado Socialista, fundamentado no governo dos conselhos, os sovietes, de operários, soldados e camponeses. Um dos mais populares bolcheviques, Nikolai Bukharin definiu a Rússia Soviética como o primeiro gigantesco laboratório onde se forma o futuro da humanidade. Com o PCB, os brasileiros se associaram ao Clube Mundial dos Revolucionários. Quem leu o Diário Oficial da União na primeira semana de abril de 1922 inteirou-se da novidade. O registro anunciou o nascimento do Partido Comunista, Sessão Brasileira da Internacional Comunista, logo renomeado Partido Comunista do Brasil. O Cominter concedeu a filiação em 1924. No mesmo ano, surgiu a juventude comunista, que Marighella abraçaria. Marighella ouviu falar do movimento que, na Bahia, ainda era verde como os cocos abarrotados d'água. Aproximou-se dele por intermédio de estivadores. Em Salvador, a categoria acumulara 19 greves na Primeira República. Na Baixa dos Sapateiros, imigrantes judeus conduziam o Socorro Vermelho, Círculo Internacional de Amparo a Perseguidos Políticos organizado pelo Comenter. Na Revolução de 30, o médico pernambucano Leôncio Basbaú enfiou panfletos do PCB sob as portas das casas da vizinhança de Marighella. O partido menosprezou o triunfo de Getúlio Vargas como uma vitória dos aliados dos Estados Unidos sobre os da Inglaterra. Em outubro de 1930, o farmacêutico Otávio Brandão discursou do alto de uma estátua na Praça Mauá, no Rio. Desceu e foi preso, pela décima quarta vez. Os comunistas inscreveram naquele ano um candidato presidencial, o marmorista Minervino de Oliveira, que malbeirou 1% dos sufrágios. Encarceraram-no durante a campanha. Em 1928, com Brandão, ele foi eleito vereador do Distrito Federal. Integraram a chapa do bloco operário e camponês, coligação impulsionada pelo PCB, impedido de concorrer. Os mandatos dos eleitos foram cassados antes do fim. Criança miserável em Alagoas, Brandão não tivera nem leite para beber. Alimentava-se de café ralo. Diria ter entrado na vida pela porta da desgraça. Ingressou no PCB sete meses depois da fundação e formou com Astrogildo Dud de formuladores políticos da infância do partido. Traduziu o Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Basbaum completava o trio de intelectuais do comando partidário. Eles foram afastados da direção por não se enquadrarem numa fórmula tratada como proletarização, no futuro desmoralizada com a pecha de obrerismo, o PCB trocou quadros de boa formação por operários de instrução escassa. Brandão perdeu o poder, Astrogildo e Basbaum foram expulsos. Em 1927, ainda universitário no Rio, Basbaum tinha passado pela Bahia. Diagnosticaram o cenário desolador de alguns anarquistas tentando erguer o PCB. A bagunça persistia na primeira metade da década de 1930. O partido interpretou o confronto de 1932 como uma escaramuça de elite sem mocinhos, portanto não participou da ocupação da faculdade de medicina. O vimeiro Manoel Batista de Souza, o BD Gueba, dirigia o Comitê Regional Baiano desde 1934. Marighella livrou-se do ambiente de fracasso partidário porque se filiou à sessão juvenil do PCB. Em vez do ar carregado do ressentimento e das intrigas, respirou frescor das conspirações revolucionárias recém-semeadas. Recepcionou na juventude comunista o médico Manoel Snars Teixeira. Filho de uma família de posses de tapipoca, eram cearense na oposição de esquerda ao conterrâneo Juraci Magalhães. A trégua que a polícia de Juraci concederá a Marighella no fim de 1932 se exauriu cedo. O estudante desembanhou armas antes mesmo de descobrir o comunismo. Seus versos brejeiros deram lugar a rimas com estocadas na administração da faculdade. Marighella recebeu outra suspensão porque a congregação tomou como insolente o discurso que ele pronunciara ao recorrer do castigo de origem pela distribuição de panfletos. Liderei uma série de movimentos na escola, motivo pelo qual fui afastado, escreveria. Engavetou o sonho de ser engenheiro e não frequentou o curso em 1934 e não se matriculou em 1935. Feito revolucionário, atormentou a segurança pública. O pai não lhe faltou. Augusto Marighella abriu um buraco no quintal de casa para ocultar os livros suspeitos do filho. Contratou um motorista que lhe deu fuga para o interior. Acomodou o Imperitiba, Piemonte da Chapada Diamantina. As solas das sandálias de carrinho, em idas e vindas para despistar, lamberam os trilhos dos trens que ligavam as localidades dos arredores. Ele tentou se disfarçar com um vestido comprido, mas desistiu porque os pés 42, 43 chamavam a atenção. Ignora-se se Augusto riu como o pai do revolucionário russo Lietroksky ao tomar conhecimento da suspensão escolar do filho, por atiçar manifestação contra um professor à mãe de Troksky chorou. O que se sabe é da brincadeira. Carlinhos, você começa com esse negócio de comunismo, depois os comunistas vêm e tomam seus livros. Maria Rita se remoía com o mantra. Eu pedi a Deus que tirasse esses pensamentos dele. Mesmo para Deus seria difícil. As ideias de justiça social e revolução seduziam. Na rivalidade ideológica da década de 1930, o ideário comunista se opõe ao do fascismo de Benito Mussolini na Itália e ao nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. Comunismo e fascismo se batiam pela condição de opção mais poderosa à democracia liberal. O sonho igualitário da sociedade sem classes do marxismo talvez não se afastasse, nos corações, da pregação cristã e da convivência dos primeiros cristãos, como observaram os comunistas Karl Marx e Rosa Luxemburgo. Com a mãe, Marighella aprendeu a repartir o pão com os pedintes que faziam das ruas o seu lar. Com os planos acima e ao nível do mar, a cidade expressava em andares metafóricos as suas desigualdades. O elevador Lacerda unia, mas não socialmente. A Cidade Baixa estava mais para Nordeste, onde em 1930, de mil nascidos, 193 bebês morriam de pobreza antes de um ano. A Cidade Alta se aproximava do sul do Brasil, cuja marca de então, 121 mortos por mil, o Nordeste somente alcançaria em meio século. Os comunistas ostentavam a união das repúblicas socialistas soviéticas, arrancada do atraso secular e dos destroços da Guerra Civil, como exemplo do que o planejamento estatal da economia poderia produzir. Mais tarde ficaria claro o custo humano da coletivização forçada do campo e da industrialização acelerada. Contavam histórias de heroísmo. Em agosto de 1931, o estivador Herculano de Souza foi abaleado pela polícia em um comício do Socorro Vermelho na cidade portuária de Santos, no litoral paulista. Homenageavam os operários Saco e Vanzetti, executados na cadeira elétrica dos Estados Unidos. Ferido, Herculano caiu nos braços da escritora e militante comunista Patrícia Galvão. Antes de morrer, ele exclamou. Continue o comício! Continue o comício! O comício continuou e Pagu pediu aos presentes para cantar a Internacional. A cavalaria invadiu a praça e aprendeu. Os comícios que preocupavam Marighella em 1934 atraíam cada vez mais gente. O foguetão extremista foi arremessado sobre um deles, da Ação Integralista Brasileira AI, versão nacional do fascismo assentada em 1932. Seu líder, Plínio Salgado, deslumbrara-se com o fácil ao visitar a Itália. O chefe das milícias, o germanófilo Gustavo Barroso, apregoava vulgaridades antissemitas. Eles vestiram camisas verdes, os fascistas, pretas, e adotaram a letra grega Sigma como emblema, os nazistas, a suástica. Saudavam com o tupi, a Naue, na Alemanha, reiu, Hitler, e estendiam o braço para o alto, a na Itália, a romana, na horizontal. Ultranacionalistas, adotaram a divisa, Deus, pátria e família. Enxergavam em comunistas e judeus uma coalizão perversa. Estasiaram-se quando o governo brasileiro deportou, em outubro de 1935, a Tecelan judia Gene Gleiser, nascida na Bessarabia. Portuários franceses a resgataram e salvaram do terror. Antiliberais, os integralistas se identificavam com o liberalismo na defesa da propriedade privada. Compartilhavam com o governo a aversão aos comunistas. Mobilizaram 400 mil aderentes em 1.123 núcleos. A posteridade os lembraria como fanfarrões, já notas envaidecidos com suas paradas burlescas. Para a geração do moço Marighella, aparentavam uma ameaça do naipe de Hitler e Mussolini. A despeito da harmonia com o presidente da república, a emídea forças conjura-se. Getúlio foi aclamado presidente em eleição indireta na Constituinte em 1934. O interventor tornou-se governador com a Constituinte estadual. Ele golpeava mais os integralistas, oponentes robustos, do que os combativos, porém frágeis, comunistas baianos. Dizia com razão que o médico Eliezer Magalhães, seu irmão, era um marxista fichado. À esquerda, encrencava mesmo era com Marighella. Uma carta sua para Getúlio em 1933 escancarou o caráter mais pragmático, a disputa pelo poder na Bahia, do que ideológico das suas desavenças com os Galinhas Verdes, como os antagonistas detratavam os rivais da AI em Sabe Vossa Excelência que, pessoalmente, minha orientação doutrinária é pela adoção do integralismo no Brasil. Em 1935, Eliezer Magalhães vendeu uma casa no Rio de Janeiro para contribuir com a Aliança Nacional Libertadora, AL, surgida no princípio do ano. Seus idealizadores foram intelectuais, políticos, estudantes e militares tenentistas da esquerda não comunista. O PCB não demorou a assumir o controle. A organização arrastou multidões, rivalizando com o integralismo. Instalaram-na em 3 de maio em Salvador, no Cine Jandaia. Com vitrais coloridos na fachada, o prédio da Baixa dos Sapateiros ficava no lado da calçada onde afluía a Rua Barão do Desterro. Os três andares lotaram no lançamento da ANU, e os aliancistas não perceberam a sabotagem dos camisas verdes. Quando abriram o ato, os tsigmoides, termo com que os adversários galofavam dos integralistas, estavam sentados nas primeiras filas. Bateram os pés para tumultuar e precipitaram a pancadaria. A ANU escolheu o advogado Edgar Mata para presidir a sessão baiana. Esconjurou a Lei de Segurança Nacional, aprovada em abril e dita lei monstro pela oposição. No cais do Porto, promoveu comício com a caravana da entidade. Divulgou nos meetings o programa de cancelamento das dívidas, nacionalização das empresas imperialistas e entrega dos latifúndios ao povo laborioso. Seu lema, Pão, Terra e Liberdade, continha dois terços da palavra de ordem bolchevique de 1917, Pão, Paz e Terra. A agenda da ANU não tomava todo o tempo de Marighella porque o partido concorria. Ele integrava o comitê regional do PCB e o dirigiu por um período, como recordaria. Logo após deixar a faculdade, fui recrutado para o partido e ingressei em uma célula de trabalhadores de tecidos. Nesse período, organizei células do partido entre os trabalhadores do Porto da Bahia, entre os trabalhadores do serviço de bondes da cidade, entre os padeiros etc. E cheguei a ser o secretário do partido, havendo também organizado a juventude comunista. Marighella transformou a Federação Vermelha dos Estudantes em associação estudantil. Em março de 1935, coordenou a Constituição da Célula Comunista da Faculdade de Direito, numa reunião na residência dos Souza Carneiro. Quem cedeu a casa no bairro dos Barris foi o estudante Edson Carneiro, irmão do advogado Nelson, surrado em 1932. Às vésperas de completar 17 anos, compareceu o calouro Armênio Guedes. Era um dos dez irmãos de Iracema, colega de Marighella no ginásio Carneiro Ribeiro, os onze irmãos Guedes seriam comunistas, como a mãe. O organismo de base partidário somaria em breve mais de vinte acadêmicos, incluído o futuro deputado Simval Palmeira. Marighella chegou sem meias e se apresentou como Stanislau. Medida de segurança protocolar, já que era preciso ser muito desinformado para não reconhecê-lo. Por duas horas, explicou o funcionamento da célula e ensinou como rolar bolas de gude para derrubar os cavalos dos soldados, jogar um pedaço de arame por cima da rede elétrica para pendurar a bandeira vermelha e planejar a autodefesa de comícios relâmpago, tudo voltado para a ação. O anfitrião Edson Carneiro seria um etnógrafo de prestígio e militante diligente nas pontes do PCB com as religiões africanas. Anos mais tarde, em meio a uma vaga repressiva, os terreiros abrigaram os comunistas baianos perseguidos. Os militantes da Faculdade de Direito mergulharam nas campanhas da AU. A organização decolara com a Assembleia de 30 de março de 1935, no Teatro João Caetano, na capital. Incendiou-a o discurso do universitário comunista Carlos Lacerda, o mais talentoso orador que a República o veria. Aos 12 anos, ele ganhará do tio Paulo de Lacerda, por curto período número 1 do PCB, o clássico de Bucária em ABC do comunismo. Seu pai era Maurício de Lacerda, calejado parlamentar aliado das lutas operárias, que falou à plateia no João Caetano. O auge da noite foi quando Carlos, de voz vigorosa em contraste com o corpo franzino, propôs o nome de Luiz Carlos Prestes para presidente de honra da AU. Uma ovação estremeceu o teatro. De 1924 a 1927, Prestes abalara o país. À frente de centenas de combatentes, o capitão do exército percorreu 25 mil quilômetros em desafio épico ao governo central. Eram 600 ao se desmobilizarem em 1.500 no apogeu. Em outubro de 1924, o militar levantou o batalhão ferroviário de Santo Ângelo, nos cafundóis do oeste do Rio Grande do Sul. Uniu-se aos paulistas rebelado desde julho contra o presidente Arthur Bernardes, compondo a coluna Miguel Costa Prestes. A ascendência de Prestes na tropa rebatizou-a com nome único, sem o do major da Força Pública de São Paulo. Atravessaram três estados rumo ao norte numa guerra de movimento em que desconheceram revés em 53 combates. Ao se internarem na Bolívia, Prestes era o mais popular dos brasileiros, que passaram a chamá-lo de Cavaleiro da Esperança. O estandarte da coluna Prestes foi o dutenentismo, contra a bandalheira eleitoral e a corrupção, por reformas sociais. Empolgou em particular as classes médias urbanas. Doente, seu comandante não pelejou na Revolta de 1922. Sobreveio a coluna invicta, que assombrou o mundo. Palmilhou o dobro da distância da longa marcha do comunista chinês Mao Tse-Tung na década seguinte. O que de início pareceu a alguns uma procissão que chotesca revelou-se expressão de genialidade militar, no nível da qual não estaria o repertório do capitão para a arte da política. Como Napoleão, Prestes, com menos de 1,60 metro, era abaixo. O general francês não teria sido um amante virtuoso. O oficial gaúcho perdeu a virgindade aos 36 anos. Ele nasceu em Porto Alegre em 3 de janeiro de 1898, há quatro anos mais jovem que Mao, e ficou órfão de pai aos 10 anos. Criou-se em meio à penúria, com quatro irmãs mais novas. Idolatrava a mãe, Leucádia, matriarca determinada e valente. Aceitou a contragosto mulheres na coluna. Hipnotizava a audiência, mesmo sem dominar os truques da oratória. Primeiro da turma na escola militar do Realengo, tinha a entonação marcial dos quartéis e a voz monocórdia. Combinava carisma com timidez. Em uma carta de apresentação ao Comentère, o alemão Arthur Ernst Schwerd escreveu em 1931 como muito retraído. Instruído nos manuais do positivismo pelo exército, seria o mais influente personagem do comunismo brasileiro. No começo, os comunistas o quiseram longe. Quando o cavaleiro cavalgava a sua legenda, em 1925, o PCB descartou o tenentismo como um movimento reacionário da pequena burguesia. Em 1927, no segundo encontro marcante da sua vida, Astrogildo Pereira lhe forneceu na Bolívia a literatura marxista elementar. Por reconhecer no PCB excessos à esquerda, Prestes disse não à proposta de sair candidato presidencial dos comunistas em 1930. Em maio daquele ano, contudo, assinou um manifesto em tintas vermelhas no qual clamou pela Constituição de sovietes. Parlamentou em segredo com Getúlio Vargas em Porto Alegre e recusou o convite para ser o chefe militar da Aliança Liberal. Em 1931, fundou no exílio a Liga de Ação Revolucionária. A organização antititulista sobreviveu pouco mais que um gafanhoto. Em seguida, Prestes se declarou comunista e bateu às portas do PCB. Na estação do obreirismo, que só identificava virtudes indiligentes com calos nas mãos, o novo Comitê Central tinha por Prestes a repulsa das beatas à tentação. Com a soberba das seitas, esnobou o herói das massas. Mais esperta, a Internacional Comunista hospedou a partir de 1931 com a família em Moscou. Como a sessão brasileira refugava sua admissão, em 1934 o comentário impôs goela abaixo ao PCB. Marighella tinha 13 anos quando a passagem de Prestes pela Caatinga baiana, noticiada pelos jornais, fascinou, intrigou a engenhosidade da guerrilha a fustigar, driblar e derrotar destacamentos mais numerosos e bem apetrechados. Mais tarde, em 1935, Prestes regressou clandestino ao Brasil. Ele escolheu o dia 5 de julho, exatos 13 anos após o levante de 1922, para lançar seu manifesto. Nessa época, os outrora tenentes marchavam em peso com Getúlio. Sua minoria se digladiava nas barricadas da um e do integralismo. Prestes falou grosso em a ideia do assalto amadurece na consciência das grandes massas. Cabe aos seus chefes organizá-las e dirigí-las. Parafraseou o Manifesto Comunista, de 1848, em voz que nada tendes para perdere a riqueza imensa de todo o Brasil a ganhar. No original de Marx e Engels, os proletários nada têm a perder com ela a Revolução Comunista, exceto as cadeias, têm um mundo a ganhar, ponto. Indicou o que fazer com o presidente, em abaixo o governo odioso de Vargas. E lembrou a proclamação a todo o poder aos sovietes, de Vladimir Lituliano, o Lênin, dirigente da Revolução Russa de 1917, em todo o poder à Aliança Nacional Libertadora. Se faltasse pretexto, o catete ganhou um para fechar a uma semana depois. Quando se esperava o contra-ataque dos aliancistas, testemunhou-se a inércia. Marighella já se locomovia com descrição em Salvador. Com a ilegalidade da ANO, além da do PCB, ele submergiu. Fugindo da polícia do Rio de Janeiro, o secretário de Agitpro, a agitação e propaganda do biropolítico do Comitê Central se refugiou na Bahia. O moçoroense Lauro Reginaldo da Rocha, magro de Dardó, parecia um retirante. Conhecido como Bangu, improvisou uma tipografia. Ele foi enviado por Antônio Maciel Bonfim, o secretário-geral Miranda. Quando chegou a Salvador, os secretas estavam nos calcanhares de Marighella, cuja permanência no Estado se tornará arriscada. Ainda mais com a infiltração de dois policiais no partido. A vida de Marighella se transformou desde que a militância o obrigou a abandonar as aulas particulares pelas quais passará a cobrar dos alunos mais abastados, para não pedir ajuda ao pai. O PCB bancava certos gastos, mas o dinheiro era minguado. De bolso vazio, ele adentrou o tubro sobrecarregado de tarefas. No dia 1º, o partido incentivou o boicote dos consumidores contra a alta no preço da carne, e os açougues ficaram às moscas. Na mesma semana, a União Sindical dos Trabalhadores peitou um desfile integralista, e os funcionários dos transportes se negaram a embarcar quem vestisse verde. Além do trabalho de massas e do setor estudantil, Marighella teve que elaborar um estudo sobre a economia do Estado, encomendado pelo Comitê Regional. Redigia-o quando Bangu ordenou que, para escapar da perseguição policial, partisse para o rio. Marighella separou o traje de passeio completo, um chapéu preto e uma botadura dourada com as iniciais CM. Na mala pequena, dobrou quatro paletós, duas calças, três camisas, três cuecas e dois lenços. Já clandestino, pouco ia à casa da Rua Barão do Desterro. Passou lá, pediu a bênção aos pais e se despediu. Os lamentos da mãe eram incansáveis. Maria Rita dizia que o rebento se distanciara da igreja por ler muita bobagem. Com toda a leitura, dificilmente ele saberia que a corruptela mariga, pela qual os amigos o tratavam, era o nome do rio que cortava as planícies africanas de onde tinham vindo os negros alçais, o Levante dos Malês completava um século em 1935. O navio zarpou no fim de outubro. Em 5 de dezembro, Marighella faria 24 anos, a idade na qual Castro Alves morrera tuberculoso. Se havia uma coisa em que ele não falava, era na morte. Capítulo 5 A Revolução que não houve A vida no Rio de Janeiro de 1935 se coloria de tantos encantos que só um bairrista empedernido, com a versão figadal aos cariocas, ousaria implicar com o título da marchinha Cidade Maravilhosa. Consagrada no ano anterior, ela arrebatava os cordões carnavalescos nas vozes da cantora Aurora Miranda e do autor, André Filho. O Rio era mesmo coração do meu Brasil. E os pulmões do PCB em A Influência dos Comunistas na capital e a dos palcos dos teatros as relações estreitas com o prefeito Pedro Ernesto. No início de novembro, quando Marighella desembarcou no porto, o dramaturgo Oduvaldo Viana alinhavava o roteiro do seu primeiro filme, Bonequinha de Seda, sua peça Amor Estourar em 1934 no Teatro Rival. Oduvaldo era simpatizante do comunismo. Valia ouro o ingresso para assistir a Procópio Ferreira. O ator dava dinheiro para o PCB. Em São Paulo, o partido tinha os pés no modernismo. O escritor Oswald de Andrade, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, um mês antes da fundação do PCB, era militante desde 1931. O Rio contaria 1.756.000 habitantes em alguns meses, quase cinco vezes os 370.000 de Salvador. Na Bahia, Marighella esgueirava-se pelos becos da clandestinidade. Agora, também viveria nos subterrâneos, mas podia comprar de qualquer jornaleiro o diário amanhã, mantido pela ANU e controlado pelo PCB. Mesmo com as organizações proscritas, o matutino circulava legalmente, editado por Pedro Mota Lima, no Recife. O iniciante Rubem Braga era o redator-chefe do jornal aliancista Folha do Povo. A Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central, era a Rua Chile multiplicada em largura, comprimento e pose. Cavaleiros elegantes flanavam por ela com seus colarinhos imponentes como os prédios alicerçados na época em que J.J. Seabra dava expediente no Ministério da Justiça e no Diviação e Obras Públicas. Até pouco tempo antes, o capitão do exército Agildo Barata, companheiro de Juracima Galhães nos bivaques de 1930, divertia-se por ali nas tardes de sábado com os amigos. Se flagrassem integralistas em seus uniformes verdes, arrancavam-lhes as calças e os deixavam de cuecas. Marighella foi morar a menos de meia hora da Avenida Rio Branco, no bairro de São Cristóvão. Recém-aportado na cidade, ele procurava um cômodo quando deu com uma tinturaria em funcionamento no número 229 da Rua Bela de São João. Seu dono, Isaac Soami, resolvera alugar uma sala e um quarto nos fundos da casa. Um homem que lhe pareceu discreto reparou na placa com um anúncio e o abordou. Apresentou-se como Armando Silveira, um embarcadiço, como também eram chamados os marinheiros. Soami o acompanhou aos aposentos, aos quais se chegava por um portão de ferro lateral, sem passar pela tinturaria. Combinaram o aluguel mensal em 130 mil réis. Cumprido o roteiro de contatos de Bangu, Marighella se incorporou ao núcleo local do partido. Nele, não usava a identidade com que se alojou na Rua Bela. Era o camarada Nerval, da Comissão Especial da Comissão de Organização do Comitê Central. Essa Comissão Especial era incumbida de fazer ligações marítimas, ligações com a imprensa ilegal e com as casas ilegais da direção, escreveria Marighella. Talvez ele já tivesse lido uma edição estrangeira, brasileira, inexistia, de O Capital com a citação de Marques, A força é a parteira de toda a sociedade velha que traz uma nova em suas entranhas. Marighella não tinha ideia de que o parto da Revolução estava próximo. Os parteiros não conspiravam nos bairros operários da Zona Norte, como São Cristóvão, mas no Balneário de Ipanema, na Zona Sul. Em meio aos perfumes da primavera, duas mulheres de pele alva como leite caminhavam na calçada da Praia de Ipanema. Uma era a alemã Olga Benario. A outra, sua compatriota Elize Saborowski. Se um burocrata da imigração brasileira lhes requisitasse o passaporte, Olga mostraria sua fotografia no documento de Maria Berguer, casada com o português Antônio Vilar. Elize se diria macho Alenxiqui, esposa do cidadão norte-americano Harry Berguer. Os cariocas que viravam o pescoço para admirar as estrangeiras não imaginavam o que as trouxera ao rio. Elas se banhavam nas águas verdes do mar e divisavam as ilhas cagarras no horizonte, mas sua praia era outra, a da Revolução Mundial. Ou como enteras mandara ao Brasil. Ipanema era um bairro distante do centro, com ares interioranos. Apesar do sol, prestava-se as conspirações à sombra. Olga era agente do Serviço Secreto Militar Soviético e ex-dirigente da Juventude Comunista Internacional. Habitava uma casa na Rua Barão da Torre com o Sr. Vilar, nome falso que Luiz Carlos Prestes adotou na viagem iniciada em Moscou. Bela e esbelta, com 1,75 metro de altura, fora destacada para a segurança do comandante da coluna. Coragem não lhe faltava, em 1928, tomar a parte na ação armada que libertou seu namorado, o professor comunista Otto Braun, da prisão política berlinense de Moabit. No navio em que deveriam interpretar um casal, Olga e Prestes se apaixonaram de verdade. Pertinho da Barão da Torre, na Rua Paul Redfer, viviam Elise e o marido, Arthur Ernst Werth, o nome verdadeiro de Berger. Ele era um antigo membro do biropolítico do poderoso Partido Comunista Alemão. Everth, a negro, e o argentino Rodolfo Guialdi, a índio, compuseram com Prestes, a garoto, o triunvirato do Cominter para comandar com o PCB uma revolução no Brasil. Assinavam textos como Jim, as iniciais dos nomes de Guerra dos Três. A presença de assessores da Internacional no Rio não era novidade. Diferente era a qualificação de boa parte dos pelo menos 14 estrangeiros escalados em 1935. Na década de 1920, no início da seguinte, passará pelo Brasil o polonês Boris Eifetz, o Guroski, que não deixará saudades. Tratavam-no por rústico, tal a sua sofisticação. Outros vieram. Em seu sete congresso, o Cominter aprovou a política de frente única com a social-democracia e frações da burguesia, na forma de frentes populares contra o nazifascismo. A linha anterior, ultra-sectária, isolava os comunistas. O padrinho das duas orientações foi Ossef Stalin, o georgiano de bigodes grossos e gestos rudes que se assinoreou da União Soviética, duplos e da Internacional Comunista após a morte de Lenin em 1924. O sete congresso se estendeu de julho a agosto de 1935, quando os preparativos da insurreição no Brasil andavam a passos largos. Da resolução do sexto conclave, em 1928, sobreviveu a receita que definiu o caráter da revolução como democrático e burguês nos países semicoloniais, categoria em que o Comentère classificava o Brasil, não era uma colônia formal, mas teria relações de submissão a potências estrangeiras. Conforme essa interpretação, a estrutura econômica, especialmente no campo, onde vivia a maioria da população, mantinha mais características do feudalismo que do capitalismo. Desde 1928, a Internacional propugnava revolução em etapas. A primeira, democrático-burguesa, seria anti-imperialista e anti-feudal. A segunda, socialista. Antes, o proletariado se alharia à burguesia para instaurar e desenvolver o capitalismo. Bem mais tarde, expropriaria os meios de produção. Por isso, a uncom-hegemonia dos comunistas propunha a libertação nacional, em aliança com segmentos burgueses, e não coletivizar a propriedade privada. Seu presidente era o capitão-tenente Herculino Cascardo, oficial da Marinha que expressava o flanco do tenentismo que navegara a bombordo. Ao contrário de Agildo Barata e outros militares, não se filiara ao PCB. A dispersão dos tenentes e a trajetória de Prestes fizeram do Brasil o país latino-americano de contingente comunista mais numeroso nos quartéis. Quem lia periódicos como Sentinela Vermelha e Asas Vermelhas tinha a impressão de que a presença do PCB na caserna era maior do que a existente. Os líderes do partido convenceram o Comentero a consagrar uma contradição e anela investir recursos humanos e financeiros em recém-convertidas frentes populares, tática defensiva para conter o fascismo e nenhuma revolução socialista triunfara depois de 1917, a organização apostou no assalto ao poder. Com uma cajadada, afastaria o Brasil tanto da ambição de Hitler e Mussolini como da órbita, em vigor, de britânicos e americanos. Não se jogava pouco na maior nação da América Latina. Em 20 de junho de 1935, Getúlio Vargas anotou no seu diário um embaixador inglês que foi despedir-se informou-me do trabalho comunista no Brasil auxiliado pela Rússia e que aqui se achavam o comitê russo que estava em Montevideo e Luiz Carlos Prestes. De nada adiantou a notícia plantada em agosto pelos soviéticos no diário Pravda para despistar os espiões do Serviço de Inteligência Britânico informando que Prestes se encontrava em Moscou. No mesmo instante, em Ipanema, ele e os enviados do Cominter gestavam a revolução. Trabalhavam com a cúpula do PCB, a mesma que rejeitara Prestes. O secretário-geral Miranda Fora professor primário e sargento do exército. Nascido no sertão da Bahia, não militar em Salvador. O secretário de organização, Honório de Freitas Guimarães, era conhecido como Martins. Alguns militantes se referiam a ele, o número 2 do partido, como milionário. Menino rico, estudará em Eton, escola inglesa de elite. Desde agosto, a convivência de Prestes com o PCB se deu em relações hierárquicas e incomuns. Como Rodolfo Gioldi, no sete congresso ele foi, a mesmo ausente, um dos 31 eleitos para o Comitê Executivo da Internacional, ao lado do chinês Mao Tse-Tung, do italiano Palmiro Togliati, do grande fiador da operação no Brasil pelo Cominter, o soviético Dmitry Manuelski. Prestes, entretanto, não integrava o Comitê Central da Sessão Brasileira, em era dirigente mundial, mas não nacional. O nonsense se resolveu na sessão do CC de 21 a 24 de novembro, que o cooptou para a direção e ultimou as providências para o levante. Enquanto Prestes mantinha a correspondência copiosa com antigos companheiros, o PCB infiltrava nas Forças Armadas um comitê antimilitar ultra-secreto, o Anti-Mil. O efetivo do exército era de 80.145 homens. Embora a gremiação oriunda da classe operária, o PCB se importava mais com sua construção nos pelotões do que nas fábricas. Quem ignorasse o programa da Revolução e considerasse os métodos talvez pensasse que se reeditava um plano tenentista da década anterior. Em julho de 1935, o Comitê Central brandiu um povo do Brasil às armas. Em outubro, uma carta do Secretariado Nacional advertiu o Comitê Regional do Maranhão em é bem possível, ou pelo menos não de todo impossível, que as grandes lutas pelo poder, pelo governo popular revolucionário, pelo governo de Prestes, comecem pelo norte e nordeste do Brasil. Até o encerramento da reunião dominical do CC em 24 de novembro, a informação não chegou, alguns souberam à noite, a maioria tomou um susto com os jornais cariocas de segunda-feira, bem longe dali, a revolução já começara. Às 19h12 de sábado, o cabo Jocondo Gerbazia Alves Dias anunciou ao sargento José Farias de Almeida, que comandava a guarda do quartel do 21º Batalhão de Caçadores. O senhor está preso, em nome do general Luiz Carlos Prestes. Vinte minutos depois da ordem de prisão, os revoltosos se apoderaram da unidade de infantaria e detiveram os oficiais. Partiram para conquistar a cidade, Natal, capital do estado nordestino do Rio Grande do Norte. Centenas de homens e mulheres libertaram os presos da casa de detenção. Multidões invadiram o Palácio do Governo, como os russos, em 1917, no Palácio de Inverno. As massas queriam sangue, mas os líderes resguardaram a integridade física do governador Rafael Fernandes, ele se asilou no Consulado Italiano e de figurões da sociedade que assistiam a uma colação de grau no Teatro Carlos Gomes. Após horas de tiroteio, soldados e populares controlaram o quartel de cavalaria. Apossaram-se de 99 revólveres na inspetoria de polícia. Como a PM resistia em sua sede, 135 estivadores reforçaram o ataque com bombas, metralhadoras e fuzis até a rendição. Com o sol a pino no domingo, brigadas de trabalhadores ocuparam fábricas e empresas. Militares e civis, até coveiros, dominaram telégrafos e rádios. Levaram automóveis e caminhões de grandes firmas e os puseram a serviço da nova administração. No cartório, derramaram gasolina e queimaram os registros das grandes propriedades de terra. Cortaram os trilhos das estradas de ferro para atrapalhar o acesso de tropas legalistas. Mal passava um grupo cantando a Internacional, aparecia outro em coro com as canções revolucionárias da ONU. Com bandeiras e faixas, a cidade se pintou de vermelho. Pelo menos 12 municípios vizinhos passaram as mãos das colunas despachadas pelos rebeldes e portuários debredaram centros do integralismo. Às 10 horas da manhã de segunda-feira, a junta governativa, denominada Comitê Popular Revolucionário, foi aclamada em praça pública e decretou a ilegalidade da AI. Assegurou liberdade restrita de culto e religião, aboliu os impostos cobrados aos feirantes, baixou a tarifa dos bondes para a metade e o preço do pão para 100 réis, custava 200. De posse dos recursos da recebedoria de rendas, pagou os vencimentos atrasados do funcionalismo. Arrombou o cofre do Banco do Brasil e saldou as dívidas com pequenos credores do Estado. Delegações de trabalhadores enumeraram suas reivindicações. Os pescadores ganharam auxílio em material e financiamento. Operários intimaram o comandante de um navio a atender os reclamos da tripulação. Era o Santos, o mesmo do qual Augusto Marighella em 1907 e Jurací Magalhães em 1931 haviam desembarcado em Salvador. A cada nova proclamação, milhares de vozes celebravam em viva a revolução. Um comunicado apelou aos camaradas em armas e ao povo em geral para guardar às famílias o máximo respeito e garantir os comerciantes, em especial os pequenos. Dois deles tiveram as mercadorias roubadas e as novas autoridades os indenizaram no ardor de outubro, 18 anos antes, os bolcheviques tinham fuzilado os saqueadores de casas. Para manter a ordem, elas notificaram que serão presos e punidos com o máximo rigor todos os que forem pegados na prática de atos atentatórios à moral e qualquer indivíduo que transite pelas ruas em visível estado de embriaguez. No mesmo dia, um avião tomado pelos insurretos despejou um panfleto sobre Natal na Liberdade e a Vida, sem aquela, esta nada vale, e por isso é que nós jogamos esta nas ruas para conquistar aquela ou a morte. Pensando assim, resolvemos dar amplo direito de reunião e manifestação de pensamento falado ou escrito a todas as organizações estritamente trabalhistas e as organizações de massa verdadeira e reconhecidamente revolucionárias. O volante foi distribuído de residência em residência. Na do governador, na Vila Cincinato, instalou-se o Comitê Popular Revolucionário. O novo governo tinha cinco pastas, encabeçadas por titulares de 31 a 38 anos de idade. Para ódio dos oficiais do exército, o sargento Quintino Clementino de Barros, da banda de música, foi nomeado secretário da defesa. O sapateiro José Prasedes de Andrade se tornou secretário do abastecimento. Prasedes diria que o quinteto militava no PCB, seria um governo de frente popular na agenda, mas comunista, puro sangue, na composição. O sapateiro pertencia à direção estadual do partido. Ligava a capital e a região salineira de Mossoró. O efeito surpresa decidiu a favor dos revolucionários putiguares, porém alertou sobre a conspiração em curso no país. Inteirado dos planos centralizados no Rio de Janeiro, o Comitê Regional do PCB no Rio Grande do Norte não quis ou não pôde esperar. Previu que a revolta militar eclodiria de qualquer maneira, depois que oficiais do 21º Batalhão de Caçadores humilharam dezenas de praças. Ou o partido se põe à frente ou iria a reboque. O Cabo Dias, que chefiou a tomada do quartel, era o mesmo sacristão baiano cuja mãe se incomodara com a namorada mulata do filho. Aos 22 anos, tinha cabelo loiro, olhos verdes e perfil de faquir. Mais velho de cinco irmãos, ficará órfão de Paiáus 7 fora trabalhar num armazém. Havia entrado para o PCB em 1934, cinco décadas antes de chegar ao posto de secretário-geral. Logo após sair do 21º BC com seu fuzil metralhadora, balearam-no. Passou horas no hospital e voltou ao combate mesmo com um projétil alojado no corpo. Uma cunhada teve menos sorte e um tiro a matou. Para evitar o linchamento por soldados, cabos e sargentos, Dias confinou os oficiais em uma embarcação mexicana no Rio Potengi. Na virada de segunda para terça-feira, os revolucionários concluíram a edição do número do ano do jornal A Liberdade. Rodaram-no nas oficinas de A República, porta-voz do poder que estava trocando de donos, com a manchete Sob Aleluia Nacional da Liberdade. O movimento cujo estupim fora uma rebelião militar contra a hierarquia do exército se transformará numa revolução social dirigida pelo PCB dentro e fora da caserna. As balas iluminavam Natal quando, no fim da noite do sábado, a notícia da insurreição alcançou Pernambuco. O Comitê Revolucionário local apressou-se em levantar os quartéis. Um dos seus dirigentes era o comunista Silo Meirelles, veterano da revolta de 1922. Às sete e meia da manhã, um sargento aliancista avisou o cabo Severino Teodoro de Melo de que a rebelião fora marcada para as nove horas. Estavam no vigésimo nono batalhão de caçadores, em Socorro, município de Jaboatão, nos arredores do Recife. O cabo Melo entendeu nove da noite. Afinal, era domingo e o quartel estava quase vazio. O sargento esclareceu em faltava hora e meia. No horário previsto, o tenente Lamartine Coutinho gritou camaradas e conclamou a revolução. Oficiais reagiram, entrincheiraram-se em um pavilhão e alvejaram uma perna do tenente Alberto Bezoche. Coordenados pelo tenente ferido, duas dezenas de rebeldes cercaram os superiores e dominaram a unidade. Dezesseis seguiram com Lamartine para a capital. Confraternizaram com uma patrulha de policiais militares, que aderiram. Por volta de uma hora, já estavam no Largo da Paz, no bairro de Afogados. Não atravessaram a ponte sobre o rio Capibaribe porque forças legalistas tinham tomado posição na margem oposta. Ao cair da tarde, posicionaram uma metralhadora pesada na torre da Igreja Matriz e dispararam para intimidar. Aguardavam reforços para progredir. Um homem encarnava a esperança dos revoltosos. A considerar as tantas tarefas que lhe destinaram, o sargento de infantaria Gregório Lourenço Bezerra era um super-homem. Aos 35 anos, parecia forte como um herói de quadrinhos. Nem sempre fora assim, em a mãe camponesa passará fome na gravidez, quando o filho tinha 4 anos, não houve o que comer no Natal, aos 15. Gregório era anêmico e raquítico, aos 16. As prostitutas o rechaçavam por ser muito menino. O sargento recebeu a ordem para a sublevação e obedeceu, mesmo com as instalações militares às moscas. Militava no PCB desde 1930. Ao meio-dia, estava carregando os pentes das metralhadoras no quartel-general da sétima região militar quando surgiram o tenente Agnaldo Oliveira de Almeida e dois subalternos. Com uma pistola para Belo, o tenente atingiu uma coxa de Gregório, que se engalfinhou com um sargento. O tenente errou dois novos tiros. No quarto, a arma enguiçou. Gregório apanhou um fuzil, feriu os três e matou o tenente José Sampaio, que chegará depois. Tudo sozinho. Ele prevaleceu nos pátios internos do quartel-general e no centro de preparação de oficiais da reserva, no qual era instrutor de educação física. Mandou abrir os portões para armar e municiar a massa operária que o partido prometera regimentar. Ao procurá-la, não viu viva a alma. Correu até o tiro de guerra, onde armazenara 175 fuzis e 6.500 tiros. Em busca de apoio, discursou nas ruas, em vão. Invadiu uma delegacia. Sangrava como um animal no abate quando foi preso no pronto-socorro. Os bondes pararam, trabalhadores saudaram o movimento nos subúrbios e uma bandeira da revolução foi hasteada em um sindicato. A ajuda, no entanto, não chegou às barricadas no Largo da Paz e tropas de Alagoas e Paraíba acudiram os governistas. Na tarde da segunda-feira, elas tirotearam com o tenente Lamartine e seus homens. Batidos, os rebeldes abandonaram a igreja e o quartel do 29º BC entregaram-se na manhã seguinte. No começo da madrugada da quarta-feira, a confirmação do fracasso em Pernambuco foi recebida como tragédia no Rio Grande do Norte. Os revolucionários souberam de derrotas das suas colunas para milícias de coronéis do interior potiguar e do avanço de batalhões hostis dos estados vizinhos. Estavam cercados. Retiraram-se às quatro e meia da manhã. O jornal A Liberdade só teria uma edição. Em 1871, a comuna de Paris pulsara por dois meses. A comuna de Natal sobreviveu pouco mais de 80 horas. E isolada, morreu de solidão. Se a revolução se manteve no poder por três dias em Natal e os revoltosos se fortificaram por 24 horas à beira do Capibaribe, o levante comandado por Luiz Carlos Prestes no Rio de Janeiro foi sufocado em bem menos tempo. Apesar de perdido o trunfo da surpresa, Prestes, Ever, Ealdi e Miranda bancaram a insurreição. Reunidos na segunda-feira, decidiram desencadear o movimento na madrugada da quarta. A empreitada militar de 27 de novembro de 1935 principiou dentro de um opel que penetrou na escola de aviação pelo portão de trás. Ao volante estava o capitão Sócrates Gonçalves da Silva. Ao seu lado, o capitão Agliberto Vieira de Azevedo. Na janela do carona, o tenente de Narco Reis. No banco traseiro, um tenente e um aspirante. Todos fardados. No caminho para o campo dos Afonsos, dobraram uma esquina e quase atropelaram desocupados que jogavam baralho. Um dos passageiros brincou. Já começou a encrenca, o inimigo se retirou. Passaram pelo tenente Ivan Ramos Ribeiro, que ia a pé. Lá dentro, aguardavam-nos os tenentes José Guedacunha e Carlos França, além de alguns cabos, como David Capistrano. Planejavam tomar a escola e o primeiro regimento de aviação. Mal se anunciaram, e a companhia de guardas e os oficiais do comando abriram fogo. Já esperavam os aliancistas, articulados em torno de uma base do PCB em atividade desde 1932. Quando os tenentes de Narco e França correram para preparar os aviões que apoiariam o que fantasiavam ser outras guarnições sublevadas, encontraram os tanques sem combustível. A infantaria da Vila Militar marchou sobre eles, que contra-atacaram com uma metralhadora antiaérea. O comandante do primeiro regimento, tenente-coronel Eduardo Gomes, dirigiu as tropas governistas. Em 1922, ele foi herói subversivo na tomada do Forte de Copacabana. Em 1935, lutou na trincheira da hierarquia. Pela artilharia, pelejou o capitão gaúcho Ernesto Geisel, 39 anos antes de ser empossado na presidência. Ao amanhecer, a aventura estava liquidada. Enquanto os revolucionários da aviação sucumbiam, seus camaradas do terceiro regimento de infantaria combatiam no sítio batizado com o nome para eles, de Bom Agouro, em Praia Vermelha, em virtude da cor da areia. Às duas e meia da manhã, rajadas de metralhadora deram sinal para a revolta, que se impôs em 15 minutos. Os líderes da ONU na unidade eram o capitão Álvaro de Souza e o tenente Francisco Leivas Otero. O capitão Agildo Barata, que lá estava como preso, assumiu o comando do regimento. No confronto, morreram um tenente rebelde, Tomás Meireles Filho, e o major legalista, Misael de Mendonça. Obuses da artilharia e bombas vomitadas por aviões provocaram mais mortes e arruinaram o prédio do terceiro e... Pouco depois do meio-dia, os aliancistas se renderam. Antes, nas negociações, um capitão cutucou. Quem é esse filho da puta do Agildo Barata? O próprio respondeu. O Agildo Barata sou eu. O filho da puta és tu? Com um ponto de interrogação, cujo conteúdo era de exclamação, esfumou-se o sonho dos revolucionários de 1935. Capítulo 6 Três Semanas no Inferno Marighella ignorava os planos para a madrugada de 27 de novembro de 1935, não conspirou para o Levante, manteve-se a léguas das Zonas Sul, a Terceiro e Oeste, a Escola de Aviação, vivenciou os entreveiros pelos jornais que se atualizavam em edições nervosas e sucessivas e torceu apaixonadamente pelos revoltosos. Foi o papel que coube no Rio aos militantes civis do PCB em torcer. Numa concepção singular para quem assumia a condição de discípulo do marxismo, os enviados da Internacional Comunista e o Comando Partidário restringiram a insurreição aos militares. Sem convite, a classe operária ficou de fora, com exceção dos tecelões de três fábricas que fizeram greve em apoio aos rebeldes. Quase nenhuma célula foi acionada, tampouco a maioria dos comitês regionais. Mas atormenta-se a bateria sobre todos os antigetulistas de esquerda, até os que não tinham empunhado armas. Antes de Opel atravessar o portão no campo dos Afonsos e de o tenente comunista Leivos Otero puxar o gatilho da metralhadora que trometiou a rebelião na Praia Vermelha, o presidente da República pretestou os eventos do Nordeste para pedir ao Congresso autorização para o Estado de Sítio. Obteve-a na manhã de segunda-feira, 25 de novembro, sufocando as liberdades e expandindo a repressão. Os integralistas ofereceram 100 mil combatentes para esmagar os comunistas. O governo dispensou-os, pois os métodos do capitão Afonso Henrique de Miranda Correia bastavam. Seu desempenho como delegado especial de Segurança Política e Social lhe renderia a ordem de primeira classe da Cruz Vermelha, entregue por Eilish Imler, o manda-chuva da GUM Staatspolizei, a Gestapo, Polícia Secreta da Alemanha Nazista e da Institut Stafel, a SS, organizações paramilitares do partido do chanceler Adolf Hitler. Se conhecesse o general brasileiro Newton Cavalcante, Imler teria motivos para se orgulhar dele. O oficial fustigava, nas suas próprias palavras, as investidas subterrâneas do mal judaico. Era membro da Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, constituída em seguida a quartelada percebista. Os presos políticos eram tantos que as celas no continente não deram conta e os infurnaram na Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. Sem mais instalações, o governo improvisou o navio Pedro I, do Lloyd Brasileiro, como cadeia flutuante na Baía de Guanabara. Em São Paulo, a tecelagem Maria Zélia virou prisão. Em meados de 1936, o PCB estimou em 15 mil os encarcerados por motivos políticos. O chefe de polícia, Filintus Trubin Miller, vestiu gravata-borboleta para apresentar, em julho de 1937, as estatísticas falando de 7.056 somente na capital. Os conspiradores de 1935, que estavam entre eles, caíam como as folhas das amendoeiras cariocas no inverno. Miranda e Everth foram carregados para o quartel da Polícia Especial, no Morro de Santo Antônio, no centro da cidade. Ali dava plantão a um jovem troncudo chamado Cecil Borir. De tanto apanhar, o secretário-geral sairia de lá com um rino cauteado, e o ex-deputado do rei Chasta não recuperaria a razão. Prestes e Olga escaparam por um tris da incursão da polícia à casa da Rua Barão da Torre. Os tiras os perderam, mas ganharam uma documentação formidável sobre a revolta, que o inquilino deixou intacto em um cofre. Com razão, Prestes por ir à culpa no sabotador que o comentário enviará em os explosivos de segurança do cofre, com detonação automática, não funcionaram. Como Olga, o expert em explosivos era agente do Serviço Secreto Militar Soviético. Portava documentos em nome de Franz Paul Gruber, mas seu nome autêntico era Johnny de Grave, nascido na Alemanha. Foram desastrosos para os comunistas seus ofícios a outro patrão, o Secret Intelligence Service, a espionagem britânica. Numerosos revolucionários de 1935 foram presos em virtude das delações do agente duplo, embora não tenha sido ele o responsável pela descoberta do paradeiro de Prestes. A correspondência colecionada em Ipanema expôs a ligação de Pedro Ernesto com o líder comunista e o prefeito do Rio acabou em Cana. A caçada implacável fez os membros do Secretariado Nacional do PCB fugirem para Recife e Salvador. Se a cúpula se precaveu e sumiu, quem permaneceu ficou com o trabalho dela e dos companheiros detidos. Marighella nunca militar em clandestinidade tão rígida nem acumulara tantos afazeres. De uma hora para outra, numa cidade estranha, passou a gerenciar a produção gráfica a panfletos, folhetos, cartazes do núcleo central do PCB. Recolhia os manuscritos com um punhado de dirigentes soltos no rio, datilografávamos, imprimia-os e os distribuía, tudo isso com a polícia nos calcanhares. Apanhava dinheiro para manter a engrenagem, pagava as despesas e gastava as migalhas restantes com a manutenção dos camaradas dedicados em tempo integral ao partido. Ele também se transformará em revolucionário profissional. Com a militância acuada e o caixa vazio, Marighella mimeografou e divulgou o seu projeto de foguetão extremista. Reproduziu um folheto sobre o recorreco, técnica de imprensa artesanal, indatilografava o estêncil, ajeitava-o sobre uma tábua e imprimia folha por folha. Mais aprendeu do que ensinou procedimentos conspiratórios. Escreveu e recebeu cartas com sumo de limão no verso. Quando era o destinatário, pressionava o ferro quente sobre o papel e as letras se revelavam. Conheceu os códigos exclusivos do comitê central. Um deles traduzia em onde lia a deveria considerar P, H ou 5, B era igual a G ou I, redigia sem espaços entre as palavras. Codificava duas vezes as mensagens especiais. Em um código suplementar, a congratulação parabéns significava pedimos notícias urgentes. Outros truques, João doente igual pedimos delegados, segue o amigo fulano de tal igual segue o provocador fulano de tal. Marighella destruía as cartas que, depois de lidas, tornavam-se inúteis, a não ser para as autoridades ou como fetiche de arquivista. Pontuava as anotações particulares com as letras gregas estudadas no ginásio da Bahia. Misturava-as diabolicamente, de modo a só se encaixarem na sua cabeça, e parecia incrível que fizessem sentido aos miolos de alguém. Mesmo para especialistas, seriam combinações indecifráveis. Em dezembro, ele assumiu a gestão da rede que assegurou a circulação da literatura e da propaganda partidárias. Não cuidara da impressão, de 26 para 27 de novembro, das 40 mil proclamações assinadas por Prestes, alardeando a implantação do Governo Nacional Popular Revolucionário, quase todas encalharam. Seu colaborador mais assíduo foi o prático de farmácia Tassiano José Fernandes, 19 anos mais velho. Marighello conhecia como Paulo. Em uma empresa, Tassiano seria qualificado como comprador e encomendava papel, tinta e serviços gráficos. Arrematara para o PCB uma impressora francesa de segunda mão. Também providenciava as remessas e adquiria caixotes no mercado municipal, entulhava-os de documentos políticos, cobria-os com frutas e os despachava de barco pela Bahia. Em Niterói, no Café Vista Alegre, companheiros os resgatavam. Sob o comando de Nerval Marighella, a linha de produção do abatido PCB reimprimiu o manifesto da direção pós-levante. Como se a ficha do malogro não caísse, bravateava com o título Começou a Revolução. Em março, os panfletos protestaram contra a introdução do estado de guerra e da pena de morte. A cada nova detenção, como a de Pedro Ernesto, pediam a soltura. Nenhuma queda doeu tanto aos comunistas quanto a de Prestes, junto com Olga, a 5 de março de 1936, numa casa do subúrbio de Todos os Santos. Ele contaria que a mulher, já se sabendo grávida, jogou-se à sua frente para impedir que os policiais atirassem. Salvou-lhe a vida. Com Guiaudi no cárcere, não restará livre nenhuma letra do Jim, garoto Prestes, índio Guiaudi e negro Everth. Mais de meio século depois, um sedento perseguidor de Prestes narraria como as agulhas foram achadas no palheiro. De acordo com Cecil Borer, a polícia cooptou sigilosamente pelo menos quatro presos comunistas, um deles Praça da Marinha. Soltou-os e eles a mantiveram informada sobre o partido. Em outra armadilha, liberou lombariz, militantes de base, para que eles, sem querer, a conduzissem a peixes graúdos, os dirigentes. Uma das iscas foi monitorada e desapareceu na Rua Honório. Um pente fino esquadrinhou as casas até de número 279, onde se escondia o casal foragido. Marighella logo pôs a rodar um fascículo com a chamada Libertemos Luiz Carlos Prestes e todos os presos políticos, civis e militares. Por aquelas noites, ele distribuiu duas folhas com advertência pela segurança contra a subestimação do perigo. Os pontos de exclamação não eram mero vício estilístico de época, pois o cerco de fato apertava. Enquanto os comunistas eram asfixiados, até o Diário Amanhã o governo fechou, os integralistas se moviam sem cabresto e o Partido Nazista se estabelecia em no mínimo nove estados. Meses antes, no início do ano, Marighella passará a dormir em outro local, próximo à Rua Bela, mantendo as duas residências. Alugou a sala do sobrado da Rua Senadora Lencar, 115, com muro e grades de ferro na frente, algumas pernadas do campo de São Cristóvão. Topou os 110 mil réis mensais exigidos pelo português Francisco Magalhães e alongou o sobrenome para Armando Silveira Lopes, despachante da alfândega que partia às seis e meia da manhã e retornava à noite. Não o visitavam. À vista, deixava uma máquina de escrever Remington. No guarda-roupa, armazenava restos de munição, porém andava desarmado. Suas armas preferenciais estavam ali em 4.275 tipos metálicos de impressão. Tinha a mão nove petardos para explodir, cinco deles em latas de folhas de Flandres. Comprará produtos químicos para a confecção de bombas e copiar-a de próprio punho uma receita de artefato. Justificando a vida em terra de um embarcadiço, disse na Rua Bela que trocaram o mar pelo ofício de vendedor de praça. Nos fundos da tinturaria, preparava os textos para rodar. Raramente escrevia, seus encargos eram operacionais. O esquema de elaboração da Dona Claudina, como se referia ao jornal do PCB A Classe Operária, não passava por ele, que a distribuía. O destaque da edição de abril foi a convocação para o primeiro de maio como jornada de luta pela liberdade dos presos políticos e as reivindicações populares. Marighella espalhou um panfleto que mobilizava pela grande data do proletariado. O Dia do Trabalhador, uma sexta-feira, começou animado. Pelas cinco e meia da manhã, o cozinheiro da Taberna da Glória e um garçom desempregado picharam um muro na Praia do Rússio com os dizeres abaixo o fascismo de Getúlio, viva Luiz Carlos Prestes, primeiro de maio. Pouco depois das seis horas, Marighella dobrou à direita na rua do Riachuelo, no bairro Boêmio da Lapa, e subiu a ladeira do Castro rumo a Santa Tereza. Não imaginava que, ao contrário do combinado, não seria recebido pelo morador da Casa 71, com quem trataria de protestos naquele dia. Tassiano Fernandes fora preso às duas e meia da madrugada. Pior, os investigadores da sessão de armas explosivos da polícia do Distrito Federal souberam que um militante apareceria quando o dia clareasse. Muito pior, suspeitavam que seria ninguém menos que o sucessor de Miranda na Secretaria-Geral do Partido Comunista. Marighella bateu e a porta se abriu. A sua hora chegará. Em vez de Tassiano, Marighella se deparou com um magote de policiais que voaram em sua direção com uma tarrafa sobre o cardume. Reagiu, mas o agarraram por braços e pernas. Sentiu as primeiras pancadas e pensou em disparar ladeira abaixo. Dificilmente conseguiria e, além de o imobilizarem, arrancaram-lhe o cinto e os suspensórios, se a calça caísse, tropeçaria nela. Seguraram-no pelo cós, empurraram-no para dentro de um carro na rua do Riachuelo e aceleraram para a polícia central, na rua da Relação. No caminho de quatro quadras, retiraram dos seus bolsos a carteira com 140 mil réis e cartas para o exterior com denúncias contra o governo. Nos envelopes, não constavam os nomes dos destinatários. Maldeceram, deram-lhes boas-vindas esmurrando-o no rosto, no peito e nas costas. Xingavam e batiam. Arrastaram-no até o chefe de segurança social, Serafim Braga, um português que nos tempos pré-polícia grandeara a reputação de casca grossa nos inferninhos da Lapa. Ele mandou retomar a pancadaria e Marighella curvou-se com os socos no estômago. Insistiram em informações sobre o destino da correspondência. Ele disse ignorá-lo e apanhou mais. Braga ordenou que o castigassem com canos de borracha. Marighella tentou se desvencilhar, porém o seguraram para expor as plantas dos pés. Golpearam até cansar e ele não traiu a dor que sentia. Contrariados com a resistência, os agressores, o único nome ouvido foi o do investigador Matos, puseram-se a açoitá-lo nos rins, nas costas e nas nádegas. As penas dos rebeldes malês, um século antes, limitavam-se a cinquenta chibatadas diárias. Marighella não somou com quantas o maltrataram até que os policiais parassem de indagar sobre encontros marcados com militantes. Sem respostas, cinco sessões de espancamento depois, encaminharam o comunista renitente a uma sala exclusiva para a tortura. Os torturadores nada lhe deram para comer até que no começo da tarde o introduziram ao chefe de segurança política. Antônio Emílio Romano queria saber de atividades subversivas. Ficou sem saber. Comandou outra sova, concentrada na cabeça. O sangue escorreu pelo nariz e Marighella desmaiou. Ao recobrar os sentidos, ameaçaram despejá-lo em outra sucursal do inferno, o quartel da polícia especial, que arrepiava os revolucionários em seus pesadelos mais tenebrosos. Marighella desejava distância do morro de Santo Antônio. Lembrou que nenhum companheiro conhecia seus endereços, portanto não seria nas casas de São Cristóvão que a polícia pegaria algum deles. Gozou de um instante de paz ao contar que morava na Rua Bela. O tintureiro Isaac Soami quase caiu para trás ao ver seu pacato inquilino com acompanhantes desenfurecidos. Nada, nem uma cueca, foi achado nos aposentos que Marighella já esvaziara. Os investigadores perceberam o logro, regressaram à Rua da Relação e aplicaram o corretivo. Marighella apelou ao derradeiro recurso para interromper o sofrimento e indicou à Rua Senadora Lencar. Dessa vez, não foi junto. Ele suportara mais de doze horas ocultar os pontos de encontro daquele dia. Seu silêncio salvou companheiros e os policiais se vingaram. Já era noite quando cruzaram o portão do quartel do Morro de Santo Antônio. Marighella foi jogado para fora do carro e se defrontou com uma roda de agentes. O pátio mal iluminado não o impediu de reconhecer, matizado pela nuvem da fumaça dos cigarros, o investigador José Torres Galvão. Foi a voz de Galvão que Olga e Prestes haviam escutado ao serem capturados em todos os santos. O visitante involuntário vislumbrou Francisco Menezes Julien, um dos tipos mais mal encarados da repressão, ligado à embaixada alemã nazista. Identificou o chefe do grupo, tenente Eusébio de Queiroz. Os três eram da polícia especial. Com os colegas da polícia política, Galvão, Julien e Queiroz colocaram o preso no centro do círculo e o cobriram de murros e pontapés. Desequilibrado e com os pés feridos, ele balançava feito João um bobo. Marighella execrava tabaco e ali descobriu que a caatinga, como chamava o mau cheiro, podia ser o de menos e apagaram as pontas dos cigarros no seu corpo. Acendiam-nos novamente e queimavam sua pele. Galvão retirou o alfinete da gravata, segurou as mãos de Marighella e enfiou o metal sobre as unhas, perfurando a carne. Com capricho de sádico, foi até o último dedo. As mãos se ensanguentaram e incharam. Deram-lhe uma chave de braço e o derrubaram de barriga para baixo. Sem trégua, bateram a cabeça no chão. O supercílio esquerdo arrebentou e a face se banhou de sangue. O pior estava por vir e Marighella pressentiu as duas palavras apavorantes, tortura chinesa. Enquanto exigiam confissões, comprimiram seus testículos. A cada curiosidade não saciada, apertaram com mais força. A dor sobreveio a sensação de perda dos sentidos e exaustão dos pulmões. Antes de desfalecer, Marighella se deu conta de que era madrugada. Acordou na enfermaria com um curativo no supercílio. Os guardas falaram que o sangrariam mais e o isolaram na sala Santa Fé. Para não apanhar, teria de andar sem descanso. Não comera desde a manhã da sexta-feira e o alvorecer do sábado se insinuava. Caminhou até as pernas dobrarem. Caído, notou a aproximação de um policial de apelido Gaúcho. De mosquete na mão, o verdugo obrigou-o a se levantar. Marighella se ergueu, tombou e foi intimidado. Repetiu o ritual até que, esgotado, desabou de vez. Nos depoimentos sobre o seu suplício, Marighella não falaria sobre gritos e lágrimas. As paredes do quartel da polícia especial haviam ensurdecido com os berros desesperados de Arthur Evert, cuja loucura provocada pela truculência já se manifestava. Para estancar a covardia contra o alemão, o advogado Heráclito Sobral Pinto, um católico com alma de santo, invocou a lei de proteção aos animais. Além de Evert, Prestes estava no morro de Santo Antônio em 2 de maio. Como a maioria dos oficiais militares revoltosos, ele foi poupado da tortura física, embora o mantivessem em confinamento rigoroso. Marighella não cruzou com nenhum dos dois. O dia nascerá quando o removeram para a rua da relação. Chegou apanhando. Como se defendia com os braços, Antônio Romano determinou que o algemassem com os pulsos às costas. Deitaram-no de bruços sobre uma cama e o açoitaram com canos de borracha. Miranda Correia receberá já no dia da prisão a papelada descoberta na rua Senador Alencar. Os balancetes financeiros e demais anotações, entre as quais os hieroglifos gregos, citavam nomes de guerra. Os tiras teimaram em identificar Manon, Jorge, Valentim, Pinto, Travasso e outros. Marighella os despistou e pagou por isso. Trancaram-no em uma sala com vedação para a luz. De tão escura, a noção do tempo se diluiu. Mãos invisíveis o sentaram numa cadeira, aproximaram uma lâmpada de alta potência e a acenderam. Atrás dela, um homem que o torturado não enxergava perguntou pelo local da gráfica de a classe operária. Sabendo ou não, Marighella disse que não sabia. Puniram-no com novo espancamento, repetido sem piedade nos dias seguintes. De volta à polícia especial, na quarta-feira, reencontrou socos, pontapés e cacetetes. Mesmo se gritasse, ninguém o ouviria. Não havia o isolamento acústico que décadas depois se tornaria comum em dependências arquitetadas para a tortura. Não precisava e não existia trânsito de automóveis e pessoas nas cercanias do quartel. Por isso, barbarizavam até no pátio, como Marighella aprenderá no dia 1º de maio. A polícia é que custava aprender em quem era, afinal, Carlos Marighella. Já no caminho para a polícia central, conheceram nome e sobrenome, impressos na identidade legal que ele mantivera no Rio, embora informasse outra aos senhorios. No chorrilho de falsidades que as autoridades divulgariam, a primeira coube no radiograma que Antônio Romano despachou no dia 2 para a Ordem Pública da Bahia. Solicitava dados e afirmava que o preso estava sendo processado pela Lei de Segurança Nacional. Não estava, ainda. O inspetor Sapereira, da polícia baiana, foi à rua Barão Duda esterro e conversou com Augusto Marighella. Sempre solidário, o pai inventou que o filho desaparecera depois de se desavir com ele e não dera notícias. O sumiço se devia à querela familiar e não à política. No que dependesse de novidades de Salvador, a polícia de Filinto Miller, um ex-integrante da coluna Prestes expulso sob acusação de desvio de fundos, não prosperaria nas investigações. No que dependeu de Marighella, também não avançou. Os interrogatórios sob pau cessaram para o primeiro depoimento protocolar, no dia 12 de maio, ao delegado Lineu Cota, escalado para presidir o inquérito. O depoente foi conduzido até o cartório da Delegacia Especial de Segurança Pública e Social, no primeiro andar de um prédio vizinho, na Avenida Gomes Freire, esquina com a relação. A considerar o seu relato aos policiais, Marighella era de uma ignorância de dar dó. Só encontrava os camaradas na rua e desconhecia a localização de gráficas e aparelhos às moradas e instalações secretas dos militantes e do partido. Citou dois nomes, o de Tassiano Fernandes, que sabia atrás das grades, e o de quem o teria transferido para o Rio de Janeiro, um certo José Ataíde, operário da construção civil. Esse era um personagem valioso. Conheceram na Bahia, ele o recepcionara na capital, destacaram para os serviços técnicos do PCB, tinham morado juntos na Rua Bela, tudo segundo Marighella. Seu mundo girava em torno de Ataíde, cujo nome partidário seria Domiciano. Onde haviam sido impressos os documentos apreendidos no guarda-roupa da rua Senadora Lencar? O declarante não sabe explicar, datilografou o escrivão. Marighella ignorava o conteúdo do material porque Domiciano é que o deixará lá. Quem o distribuiria? Domiciano, por suposto. Por onze dias, induziram Marighella a parir, a expressão do dialeto dos torturadores para a confissão. E ele não pariu. Mesmo assim, Miranda Correia se apressou em ordenar que fosse descoberto o paradeiro de José Ataíde. Nos dois endereços de Marighella, nunca o viram. Os agentes suaram, os infiltrados assuntaram, e quase oito semanas depois veio a resposta e não foi possível identificar o bam-bam-bam. Pela primeira vez, Marighella experimentaram um expediente ao qual recorreria em momentos de apuro na criação de companheiros ficcionais a fim de proteger os de carne e osso. Não se sabe quando ruiu a ilusão que animara Munklair Martinho da Rocha a preparar a tocaia para Marighella no dia primeiro de maio. Investigador da sessão de explosivos, ele receberá uma dica sobre Tassiano Fernandes. O prático de farmácia foi preso no quarto alugado na ladeira do Castro, o processo não revelou como o acharam e submetido aos costumes na polícia central. A dor lancinante de uma hérnia, castigada pelos golpes, quase o enlouqueceu. Antes de o sol raiar, os torturadores ouviram que o secretário técnico da organização logo bateria na casa da Lapa. O caos do PCB, com a lacuna de liderança no Rio e o secretariado nacional fora, combinou-se com a excitação dos policiais e causou atrapalhada. O secretário técnico virou o secretário, portanto o misterioso dirigente ungido para as funções do encarcerado Miranda, o sucessor real era Bangu. De qualificado carregador de piano, Marighella virou o novo solista da avariada orquestra comunista. Ele sofreu muito devido à presunção dos algozes. É possível que tenha apanhado não só para abrir o esquema gráfico, mas por frustrar quem fantasiara ter agarrado um chefão. Por seu intermédio, não chegaram a nenhum camarada. Não houve um só dia em que não batessem em Marighella, com ou sem depoimentos formais. Três semanas depois de 1º de maio, ele queria que sua condição de prisioneiro se tornasse pública. Só assim teria certeza de que seu fim não seria igual ao do americano Vitor Allen Barron, operador de rádio enviado pelo Comenter. Destroçado pelas torturas, Barron havia caído do 3º andar até o pátio do prédio da Rua da Relação. A polícia alegara suicídio. Talvez o tenham empurrado vivo ou já o houvessem assassinado antes. Mais gente seria morta lá, e os funcionários se assombrariam com o que temiam ser almas penadas a arrastar correntes. Os jornais noticiavam a chegada do Graf Zeppelin, a verdadeira identidade de Maria Prestes, como Olga se apresentará ao ser presa, e a mudança das placas da Rua dos Ouríveis para seu novo nome, Miguel Couto. Sobre o comunista baiano detido, nenhuma palavra. Marighella sentiu um alívio enorme ao ser transferido para a casa de detenção na sexta-feira 22 de maio. Mais ainda no sábado, quando os vespertinos manchetaram sua prisão. Temerosa de que Marighella se valesse do acesso aos repórteres para denunciar o que sofrerá, a polícia o manteve à distância. Na manhã de sábado, anunciou a captura e distribuiu uma fotografia a sua. As autoridades conheciam as ocupações dele no PCB, mas promoveram a fato que sabiam ser suspeita infundada e apontaram-no como sucessor de Miranda. A cascata estampou a manchete do Diário da Noite, o vespertino dos diários associados. A investidura de Marighella na direção não era a única invencionice dos policiais. O copioso material de guerra encontrado com ele, na expressão do delegado Lineu Cota, também. De Salvador, um jornalista contou que Carlos era muito popular nos bairros proletários. Seus versos renderam títulos como Marighella nasceu poeta e criou-se agitador. Reproduziram a prova de física no ginásio da Bahia, contudo a cobertura esteve longe de lhe ser generosa. O Diário da Noite asseverou que o detento se disser engenheiro, ao contrário, ele se assumirá como universitário impedido de prosseguir os estudos. O jornal apurou que esse vermelhaço não era portador de nenhum diploma científico. A edição apimentou, além de comunista, embusteiro. O Diário Carioca veiculou que, na Bahia, sua palavra fluente dominava todos os espíritos fracos e fáceis de sugestão. Para os jornais, tão difícil como acertar a grafia do sobrenome a Marighella, Menghella, Merighella, Meringhella, Marichela, Meringhella, Mirangala, era escapar das esparrelas das versões oficiais. Houve mais que deslizes. As publicações imprimiram a foto na qual Marighella aparecia com um curativo num supercílio. Dois neuronews bastavam para desconfiar do que ocorrerá. Quem prestasse atenção veria o lábio inferior contundido e a equimose sob a vista esquerda. O Correio de S. Paulo limpou a imagem, subtraindo o curativo. As reportagens continham um buraco em a data da prisão. A polícia dava a entender que fora no dia 22. A fotografia de Marighella exibia-o com o cabelo cheio e a barba cerrada que engordava o seu rosto e o envelhecia. Ele posou com o número 2140 e o paletó sobre o peito nu. Desde a véspera não tinham mais por que mantê-lo na rua da relação e as duas portas de ferro do elevador se fecharam às suas costas. Na casa de detenção, a fina flor da revolta de 1935 tomara conhecimento do estudante baiano que padeceram os diabos, mas guardaram os seus segredos. Alguém que tivesse adormecido meses antes e despertasse na casa de detenção ou na casa de correção, os presídios gêmeos na rua Freicaneca, talvez se sentisse numa celebração da vitória. Todos os sentimentos conviviam ali, mas o do desalento era o menor ou mais discreto. Marighella ouviu a paródia de Cidade Maravilhosa em reverência aos rebeldes da Praia Vermelha. Praia Maravilhosa Cheia de Balas Mil Vermelha e Radiosa Redentora do Brasil Os presos irradiavam o programa noturno A Voz da Liberdade pela rádio PR1 a Rádio Libertadora. Revesavam-se na crônica política. O jornalista Parício Torelli, o barão de Tararé, cuidava do humor. Dos sambas, o tenente José Gusmo, o Sabiá Vermelho. Do andar de cima da detenção, onde ficavam as celas das mulheres, a voz da pianista e cantora Beatriz Bandeira acalentava os corações. Os cárceres davam para o centro do pavilhão, cujo réis do chão foi apelidado de Praça Vermelha. O auge da noite era a adaptação de Pierrot Apaixonado, a marcha de Noel Rosa e Heitor dos Prazeres que emplacara no carnaval de 1936, a Gegê. Era Getúlio Vargas. Governo mais avacalhado. Com o Gegê sempre sorrindo. Por causa da nossa aliança. A acabará caindo. A acabará caindo. O presidente não dava sinais de que cairia tão cedo, mas os oposicionistas não desanimavam. Nos últimos dias de junho de 1936, eles lhe enviaram um memorial sobre os atos desumanos da polícia. Pormenorizaram a tortura contra Marighella. A carta atacava a indigência das instalações prisionais, contra as quais se uniam em marmitassos e greves de fome. Em maio, Getúlio falará em benignidade e procedimento magnânimo no tratamento aos presos. Em junho, não se deu ao trabalho de responder às queixas. Dois meses depois, a polícia espancou até matar José Lourenço Bezerra, irmão do sargento Gregório. A imprensa comunista batizou a detenção de Bastilha da Rua Freicaneca. Marighella descobriu o coletivo, a coordenação eleita pelos detentos para gerir a vida na cadeia. Ele puxava os protestos contra o diretor da penitenciária. Aluísio Neiva é ladrão? Seguia-se a resposta estrondosa. É ladrão. Os presos zumbavam, anchiavam como queriam, e nada lhes acontecia. Este é o único lugar do Brasil onde se pode falar mal do governo, grassejava o barão de Itararé. Não era de muitas caçoadas um escritor de silhueta diáfana que em 1934 lançara o romance São Bernardo, Graciliano Ramos dirigia a instrução pública de Alagoas e acabará preso. Mesmo taciturno, era querido. Nada atormentava o coletivo como a situação das garotas de Ipanema, companheiras de infortúnio na detenção. O governo queria expulsá-las. Na tortura, Elisa Borowski tivera os seios esmagados por torquês. Em vez de engordar, a gestante Olga Benario definhava. Fora presa em março com 67 quilos e até maio perderá 12. Em outubro, Olga, ingrávida, judia, comunista e com ordem de prisão decretada em seu país, e Elise foram embarcadas à força no vapor de bandeira nazista La Corunha. Com o aval do Supremo Tribunal Federal, a STF, o governo Getúlio Vargas deportou as como nocivas à ordem política e social. Os presos da casa de detenção tentaram impedir a saída delas, mas foram enganados com a alegação de que não haveria expulsão. Jamais se saberia se Arthur Ever teve consciência do destino de sua sabó, tantas vezes torturada diante dele. Na virada da década, Elise morreria doente no campo de concentração de Ravensbruck. Olga deu à luz, numa prisão berlinense, sua filha com prestes, entregue à avó e ao Matia Paternas. Em 1942, foi executada na Câmara de Gás em Berbur. Horas antes, escreveu na última carta prestes a meu garoto e a pequena Anitta Leucádia, a filha querida, dirigindo-se a ele e lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. A ação dos enviados do comentário foi explorada na histeria anticomunista que sucedeu o Levante. O governo tinha argumentos fortes e uma organização à Internacional Comunista vinculada a um governo do exterior ou da União Soviética contribuíra para um golpe de Estado em uma nação estrangeira. Para os militantes do PCB, a colaboração dos camaradas de fora na Revolução Brasileira constituía a saudável expressão do internacionalismo proletário. No entanto, o puto que os quadros do Comenté tinham ajudado a organizar estava longe de ser unanimidade na cadeia. O partido tivera sua iniciativa e o liderar em nome da ANU, mas a conta foi cobrada da esquerda em bloco. Herculino Cascardo estava entre os signatários do memorial sobre torturas remetido a Getúlio. Presidente da ANU, não participará da insurreição e tomar a distância do manifesto de Prestes que pregou todo o poder à frente popular em julho de 1935. O outro comandante da coluna, Miguel Costa, condenar em agosto a mesma palavra de ordem como brado, só aconselhável nos momentos que devessem preceder a ação. Os acontecimentos reduziram a um blefe à conclamação de Prestes. Quando ele se pronunciou, em 5 de julho, não houve quem aderisse. Nenhuma desventura do PCB serviria de combustível tão duradouro ao anticomunismo. Até o fim da vida, Marighella aplaudiria o levante. O partido reconheceria o grave erro político, mas sustentaria ter contribuído para impedir que o governo, mesmo com a diretização futura, adotasse o fascismo mais escrachado. Em 1936, a discussão principiava. Da cadeia, os comunistas promoviam novas denúncias em desaparecer a Elza Fernandes, o nome falso de ouvir a Copelo Colonil. Era a namorada de Miranda, preso na detenção. Os culpados seriam os tiras. A polícia brandiu papéis arquivados por Prestes, dessa vez no subúrbio. Indicavam que os comunistas a teriam eliminado por suspeitá-la agente policial. A direção do partido negou e os militantes acreditaram. Eles também miraram o recém-criado Tribunal de Segurança Nacional, a TSN, corte de sessão instituída pelo governo para julgar os comunistas e seus aliados. Na sua fase inicial, foi a primeira instância da justiça militar. Marighella e quatro centenas de prisioneiros assinaram em outubro de 1936 uma declaração contra o TSN. Alegaram que era inconstitucional e resolveram boicotá-lo. O primeiro pacote de condenações atingiu os rebelados do terceiro regimento de infantaria e da escola de aviação. As maiores penas foram para os envolvidos diretamente na revolta. Em Prestes pegou 16 anos e oito meses de detenção. Evert, 13 anos e quatro meses. O capitão Agliberto Azevedo, 27 anos e seis meses. O procurador Himalaia Virgulino denunciou Marighella em 10 de maio de 1937, com base na Lei de Segurança Nacional de abril de 1935. No dia 21 de junho, o auditório do tribunal lotou para a audiência de Marighella. Ele chegou escoltado ao prédio da Avenida Oswaldo Cruz, perto da enseada de Botafogo. Deu de cara com o juiz Raul Campelo Machado. Como seus companheiros, recusou-se a depor e assinar a folha de qualificação e o termo de audiência. Afirmou que o TSN não tinha competência para iniciar o processo. Com a negativa de Marighella em constituir defensor, Machado solicitou à ordem dos advogados do Brasil que designasse um. O escolhido foi Ulisses Moreira Sena, que teve três dias para ler as centenas de páginas do processo, as seriam 432 ao todo, e apresentar a defesa a 106 linhas em duas páginas. O defensor foi à rua Frei Caneque e conversou com o prisioneiro. Adjetivou as cicatrizes da tortura como algo dantesco e apavorante. Escreveu, no que talvez fosse licença de causídico, que as lágrimas de Marighella acompanhavam a trágica narrativa. Raul Machado rejeitou a única testemunha indicada pela defesa, um deputado da Bahia, e aceitou as sete da acusação. O julgamento foi marcado para 25 de agosto. As perspectivas do réu eram cinzentas. A sua chance surgiu quando José Carlos de Macedo Soares foi empossado no Ministério da Justiça e convenceu Getúlio Vargas a libertar os presos políticos sem condenação, eles aguardariam a sentença em liberdade. O presidente anotou em seu diário no dia 7 de junho em que foram soltos trezentos e tantos presos, na qualidade de presos políticos, para bem impressionar a opinião, conforme desejava o novo ministro. Na verdade, tratava-se de simples batedores de carteira e punguistas, que o estado de guerra permitia sequestrar. Alguns meliantes podem ter caroneado a dita Macedada, mas não era o caso de revolucionários como Apolônio de Carvalho, tenente aliancista que servia no município gaúcho de Bagé. Ele formalizou seu recrutamento pelo PCB no dia seguinte à saída da detenção. Um mês após o comentário de Getúlio, Marighella permanecia preso. Em 7 de julho, Lourenço Moreira Lima impetrou em seu favor, no Supremo Tribunal Militar a STM, um habeas corpus manuscrito em papel ao maço. Secretário da coluna Prestes, o advogado estiver encarcerado na detenção depois do levante de 1935. O ministro relator, general Álvaro Guilherme Mariante, se opus. Ele apadrinhar o casamento do capitão integralista Olímpio Mourão Filho, o oficial que em 1964 se declararia uma vaca fardada. No dia 9, o baiano João Mangabeira voltou à Câmara. O deputado amargaram um ano e três meses no cárcere. Reistreou com um discurso furibundo contra as atrocidades do governo, o que se fez com o estudante de engenharia Marighella no dia 1º de maio é de fazer piedade a um coração empedernido. Monstrosidades como essa degradam a civilização brasileira e desonram o nosso nome perante o mundo civilizado. As últimas testemunhas do processo 65 do TSN contra Carlos Marighella foram interrogadas em 15 de julho. Como não havia a condenação, em 19 de julho o STM concedeu-lhe habeas corpus contra a opinião do relator que alegou ter o réu culpa formada. Só no dia 27 Marighella deixou a casa de detenção. Foi por pouco, menos de um mês e em 25 de agosto de 1937, o TSN condenou por unanimidade apenas de dois anos e seis meses de reclusão. À frente da 18ª sessão do tribunal esteve o seu presidente, Frederico de Barros Barreto. Um repórter do jornal Globo perguntou se seria fácil prender quem fora solto antes da condenação. Não será, respondeu o juiz. Marighella, àquela altura, estava longe da enseada de Botafogo. Capítulo 7 Atenção, camaradas! Fala, Moscou! Marighella nem foi tão longe. Poucos minutos separavam Niterói, onde ele se escondeu nos meses seguintes ao alvará de soltura, da enseada de Botafogo. O PCB fora proclamado 15 anos antes naquela margem da Baía de Guanabara, na mesma cidade em que a E-Conferência Nacional havia entregue a Miranda, Martins e Bangu Leme partidário em 1934. Por intermédio de Tassiano Fernandes, Marighella estabelecera contato com militantes niteroenses antes da prisão e com ele se arrumou depois dela. Os jornais estampavam sua fotografia de maio de 1936, mas só um fisionomista de olho clínico reconheceria o foragido com o cabelo mais curto e a barba desbastada até restar um bigode. Reconhecer o partido era tão difícil quanto identificar Marighella. Em meados de 1934, o PCB tinha inventariado 3 mil militantes. Vitaminara-se com a organização de massas que fora ao já ferido quando capturaram o baiano Nerval, não estancava a sangria. No começo de 1937, Martins contabilizou 2160, sem contar os efetivos dos estados que fariam pouca diferença. No primeiro trimestre daquele ano, a penura era tanta que ao secretariado nacional, acantonado em Salvador, faltaram recursos para viajar a São Paulo. Para complicar, os beleguins de Filinto Miller não davam trégua, as prisões se sucediam e os anticomunistas se excitavam. Uma definição do jornal O País, em 1930, antecipara o tom do porvir o bolchevismo é a animalização da criatura humana. Era o que se via ou via por toda parte, em uma cruzada na qual a beligerância da Igreja Católica rivalizava com a dos integralistas e dos governistas inclinados para o fascismo. Em 1936, no II Congresso Eucarístico, em Belo Horizonte, um cardeal sentenciou que a bandeira vermelha era o novo Barra Brás que destrói e mata. O Papa Pio X abençoou tal furor na encíclica de Vinícius Edemptoris, editada quatro meses antes de Marighella deixar a cadeia. Pregou e intrinsecamente mal é o comunismo. Com os comunistas ao quebrados, Plínio Salgado denunciou em agosto de 1937 o eminente assalto do PCB aos céus. O presidente da Comissão de Repressão ao Comunismo, deputado Adalberto Correia, especulou sobre a necessidade de medidas extremas, até de fuzilamento contra os cultores do ideal exótico. No dia 30 de setembro, os fuzis miraram os resquícios do Estado de Direito, quando os jornais noticiaram uma conspiração da Internacional Comunista para a Revanche de 1935. Era o Plano Correia. O documento com as orientações aos camaradas não se limitava a esnuçar um levante político vindouro, mas aterrorizava as famílias com uma excitação nitidamente sexual. Bem que Plínio Salgado acabará de alertar. O papel tinha autor, um incerto Correia, comunista e, traia o nome, judeu. O governo irradiou o teor pela hora do Brasil e o presidente obteve do Congresso autorização para o Estado de Guerra. A exposição de motivos citou os ministros militares, para os quais a catástrofe se avizinhava. Quem se aproximou dos prédios da Câmara e do Senado na manhã de 10 de novembro foram os cavalarianos. Por mais de oito anos, os Palácios Tiradentes e Monroe não teriam serventia democrática e, afiançado pelas Forças Armadas, Getúlio Vargas deu um golpe e instaurou o Estado Novo. Um colégio eleitoral restrito promulgar a Constituição de 1934, em 1933, votaram privilegiados 3% dos brasileiros. Os constituintes transformaram o chefe do governo provisório em presidente constitucional sem o submeter ao sufrágio popular. Seria ainda pior e, em 1937, as eleições foram canceladas e a Justiça Eleitoral, extinta. A Carta de 1934 foi substituída pela polaca, assim apelidada porque se inspirava na Constituição do falecido ditador polonês Josef Pilsudski. Getúlio se fez ditador sem legislativo, com o Judiciário manietado pelas cartas marcadas do TSN, partidos banidos, interventores nos estados, polícias sem limites, greves proibidas e sindicatos atrelados ao Ministério do Trabalho. O pretexto para a farra, o Plano Corrém, não passará de falsificação. Tratava-se de um estudo datilografado na sede da E pelo chefe do seu serviço secreto, Olimpio Mourão Filho. O oficial do Exército atendia a uma encomenda para o boletim da entidade em devanear uma segunda intentona vermelha e prescrever o contra-ataque. Mostrou arrasoado ao general Álvaro Mariante, então na presidência do STM. Era o mesmo ministro que se opusera ao habeas corpus a Marighella em julho. Mariante levou embuste ao chefe do Estado-Maior do Exército, general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que o apresentou ao presidente e ao ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra. Em novembro de 1937, os comunistas chegaram ao texto da Carta Magna. O preâmbulo referiu-se ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente. O PCB, contudo, cambiara de bula em abandonar a tática insurrecional, levada a cabo em 1935, e apoiava o candidato presidencial que se lançara como preferido de Getúlio Vargas ao pleito de janeiro de 1938. Bancado pelo esquema político do catete, o escritor paraibano José Américo de Almeida era o concorrente situacionista contra Plínio Salgado e Armando de Sales Oliveira, ex-governador de São Paulo. O comentário incentivava a formação de frentes populares antifascistas como as que triunfaram nas urnas da França e da Espanha em 1936. No Brasil, o PCB centrou fogo em quem considerava o inimigo principal, o integralismo e os setores mais reacionários do governo. Dezessete dias após a libertação de Marighella, o biropolítico abriu uma reunião ampliada em São Paulo da qual ele não participou. O encontro não marcou apenas a decisão de sufragar José Américo, esposo maior racha que já abatera o partido. De um lado, o grupo do secretário-geral interino Bangu focava no isolamento dos camisas verdes e personalidades com simpatias pelo eixo Roma-Berlim. Para essa política de punição nacional contra o nazifascismo, valia sustentar o candidato getulista das fileiras mais liberais. Do outro, combateu o maior comitê regional, o paulista, com mil militantes. Encabeçavam no jornalista Hermínio Sacheta, Paulo, o alfaiate Heitor Ferreira Lima, Barreto, e o ex-líder estudantil Ilho de Lacerda Mana, Luiz. Eles queriam propor uma agenda democrática e de reformas sociais aos dois adversários de Plínio Salgado. O voto dependeria das respostas. Os bangusistas venceram por 7 a 5, o PCB aderiu sem condições a José Américo e se dilacerou numa guerra fratricida. Em 6 de outubro, 15 destacados militantes de São Paulo firmaram com seus nomes de guerra uma carta pelo afastamento de Bangu. Entre eles, Valdemar Zumbano, um boxeu que com a perseguição policial sobrevivia peregrinando pelo interior a desafiar fortões. Como sua identificação lhe custaria a liberdade, ele adotará o nome Frank Eder, que uma irmã eternizou, em 1936, ao batizar o filho como Eder. O menino Eder Jofre se transformaria no maior lutador de boxe brasileiro, conquistaria os cinturões mundiais dos pesos galo e penetria como fã-capoeirista Carlos Marighella. Marighella foi introduzido à luta interna pelo córner do biropolítico de Bangu. Os paulistas se aliaram em novembro a camaradas de outras regiões e formaram um comitê central provisório, desbancando a direção anterior. Na análise do historiador Denis Carepous, arregimentaram a maioria do partido fora da cadeia. Em 15 de novembro de 1937, o BP expulsou Sacheta, Ferreira Lima e Mana. Isolado em São Paulo, onde se instalara depois da estadia em Salvador, o birô xispou para o Rio. Desfalcado dos militantes presos Idus que tinham viajado à União Soviética, incorporaram um ex-acadêmico de engenharia. Como Marighella, o paulista Joaquim Câmara Ferreira, o Alberto ou Jurandir, não terminou a faculdade. Em 1936, ele se mudou para a capital do país, onde conheceu o companheiro Nerval no ano seguinte. O destino de um se enredaria ao do outro. No começo de 1938, Câmara continuava no Rio. Marighella estava a 400 quilômetros a sudoeste no maior centro operário brasileiro, na cidade que seria sua vida e sua morte. A barriga roncava em uma caminhada solitária na São Paulo do outono de 1938. Morto de fome, Marighella remexia as mãos e não achava um único tostão nos bolsos. Avistou ao longe uma moeda grande no chão, o suficiente para tapear o estômago com um salgado. Noite de sorte, pensou. Acelerou o passo com apetite. Ao se abaixar e esticar o braço, a moeda subiu ligeira como um anzol, puxada por um fio quase transparente colado nela. Marighella levantou a cabeça, deu com os peões de uma obra gargalhar do transeunte em calto e levou na esportiva o deboche. 1º de abril Sua pindaíba ilustrava a estrutura da qual partia para reconstruir um comitê regional paulista vinculado ao biropolítico e nenhuma. Marighella chegou como secretário de propaganda e logo ascendeu a número 1 no Estado. Topou com uma massa falida. As duas correntes confrontadas se diziam comando legítimo do PCB. Juravam aplicar a linha da internacional e bravateavam ser os discípulos mais cumpridores de Stalin. Os partidos comunistas reivindicavam a exclusividade dos interesses históricos dos trabalhadores. A convivência de frações com diferentes tonalidades de vermelho que caracterizaram a infância do partido bolchevique deram lugar ao monopólio da expressão das ideias. Assim como o pluralismo de organizações operárias do despertar da Revolução Russa fora substituído pelo regime de partido único, o stalinismo asfixiou o debate no PQS e no Cominter que pendia para o lado dos soviéticos. As divergências passaram a ser dirimidas à bala. Na segunda metade dos anos 1930, o stalinismo exterminou a velha guarda bolchevique, acusando-a de servir à contrarrevolução. Marighella e sua geração não tinham ideia de que, em um testamento de 1922, Lênin pedirá a remoção de Stalin da secretaria-geral do PQS. O georgiano a ocupava devido à convalescença do comandante de outubro, baleado em 1918. Lênin sofrerá derrames até morrer em 1924. Na década em que Marighella ingressou no PCB, em vez de decair como militante reprovado por Lênin, Stalin já havia se elevado a seu sucessor. Para milhões de revolucionários, a bandeira do comunismo e da Revolução Russa era representada por ele. O estalinismo comparou Liel Trotsky a um cão raivoso. Comissário do povo para os negócios estrangeiros, comandante em chefe do Exército Vermelho e membro do Comitê Executivo do Comenter, ele perdeu postos e títulos. Expulsaram-no do PQS, da Internacional e da União Soviética. Judeu, foi incriminado por ter feito um, inexistente, pacto secreto com Hitler. Marighella coordenou a produção de folhetos contra Trotsky e seus seguidores. Miguel Costa Filho traduziu um deles, A Luta contra Trotsky. Saíam em defesa do Guia Genial dos Povos, como Stalin era idolatrado, escritores de esquerda como o russo Maxime Gork e os franceses Louis Aragon e Romain Holland. Não se chegou à eliminação física na discórdia entre as tendências de Bangu e Sacheta, mas o embate na União Soviética e no Comitê estendeu-se ao Brasil. Os paulistas advogavam uma orientação à esquerda em 1937 contra a submissão aos candidatos da burguesia à presidência. Atacavam os oponentes internos como oportunistas e direitistas. O setor ao qual Marighella se associava respondeu com a acusação de trotskismo mais infame que o xingamento de verme, inclusive na opinião de muitos atingidos. Com ou sem ultraje, a apreciação era injusta em só Hermínio Sachet e poucos companheiros, então abnegados satalistas, se tornariam trotskistas. Como os dois lados da contenda garantiam aplicar os mandamentos da Internacional, faltava a própria se manifestar. O silêncio de Moscou fez com que, na prática, coexistissem dois PCBS. Do nada, Marighella empinhou-se em erguer um comitê regional em São Paulo. Ou de quase nada. Militantes foram enviados do Rio, como um ex-funcionário da Light, Agostinho José de Carvalho. Ele datilografava os extensos depois impressos por Jamile Haddad, tecelã de 21 anos, magra, de pele e cabelos claros. Sua mãe, a tchecoslováca Eugênia Haddad, colaborava dobrando papéis e amarrando pacotes. Os olhos tristonhos de Jamile se alegravam ao ver Marighella. Em julho de 1938, ele distribuiu ao menos 330 cópias de uma circular sobre trabalho sindical, o que expressava a rearticulação do partido em algumas regiões paulistas. secretário do Comitê Regional, era responsável também pelo Triângulo Mineiro e o Mato Grosso. A evolução não era linear e na até março de 1939, por falta de estrutura, a classe operária foi rodada apenas duas vezes em São Paulo. Cabo do 4º Regimento de Infantaria preso em 1935, Clóvis de Oliveira Neto era o tesoureiro do Comitê Regional. Penava para pagar o salário dos quadros profissionais. A militância arrecadava com rifas, listas de apoio ao jornal e às famílias de presos, contribuição mensal de cada um, mínimo de 1% do salário, e venda de retratos de prestes, cuja legenda puxava a campanha pela anistia. Era uma vida arriscada. Oferecido à pessoa errada, um cartão mostrando o chefe da revolta de 1935 levaria o proponente a fazer companhia atrás das grades ao camarada da fotografia. As autoridades não estavam para brincadeira em um ano antes de os peões se divertirem com a moeda. Quatro comunistas tinham sido mortos depois de imobilizados, numa tentativa de fuga do Maria Zélia. Os militantes próximos a Marighella eram fugitivos da justiça e portavam identidades frias. A dele era Orlando José dos Reis. Seu primeiro nome de guerra na Pauliceia manteve a terminação do Estanislau da Bahia e do Nerval do Rio no Orival. Por vezes se apresentou como Mauro e Mário. Preocupou-se em não morar muito tempo no mesmo lugar. No fim de 1938, estava na Rua Perrela, em São Caetano do Sul. Em março de 1939, transferiu-se para a Rua Ibicaba, no bairro Operário Paulistano do Tatuapé, dividindo o imóvel com o eletricitário português Domingos Pereira Marques. Em maio, foi para uma casa de cômodos na Rua Abolição, na Bela Vista. Temeroso de ser descoberto, habituou-se a gestos repentinos para surpreender eventuais perseguidores. Ao andar, virava-se de supetão. Pegava bondes em movimento. Como senha, carregava cédulas rasgadas para cotejar com a metade em posse do interlocutor desconhecido. Comia sempre na rua, com pressa. Em um encontro com o rechonchudo Antônio Rodrigues Gouveia, capitão da Marinha Mercante e seu ex-companheiro na casa de detenção, eles pediram doces numa confeitaria da Rua da Liberdade. Na semana seguinte, Marighella devorou mais guloseimas na Avenida Francisco Matarazzo, em São Caetano. Em uma sexta-feira, comprou frutas numa quitanda da Avenida Rangel Pestana antes de subir no bonde de volta para casa. Teria programa das 10h30 às 11h15 da noite em acompanhar a transmissão em português da Rádio Central de Moscou, na qual vibrava a voz da poeta Laura Brandão, mulher de Otávio Brandão. Pelas ondas curtas, o conflito com a facção de Sacheta mudará de feição em 26 de agosto de 1938, quando os comunistas brasileiros ouviram a saudação e a atenção, camaradas. Fala, Moscou! A Internacional, enfim, tomará partido na crise do PCB. Como em todo o globo, desde o Sete Congresso de 1935, o Cominter patrocinou a ala comunista à direita. Atacou Sacheta no comunicado de rádio cuja versão impressa Marighella editou no Boletim Interno Regional. Os fracionistas trusquistas do Brasil, tendo à frente o renegado Hermínio Sacheta a Paulo, Iliumana a Luiz e Heitor Silva a Barreto, vendo fracassar seus planos divisionistas e provocadores, estão empregando novas manobras a fim de enganar os inexperientes. O trusquismo há muito que deixou de ser uma corrente política no meio da classe operária para se converter num bando de sabotadores, espiões, desagregadores e provocadores a serviço do fascismo. Apesar da grafia errada de alguns nomes, foi um golpe baixo, o PCB identificou publicamente, com os nomes legais, três, a ex, militantes de uma gremiação proscrita. Até o Mentecapto entenderia que o trio se batia pelo choque com o ditador Getúlio Vargas. Quando a Internacional disparou, não revelou à polícia nenhuma novidade sobre Sacheta, mas forneceu prova ao judiciário e ele fora detido em junho de 1938, fugiu sete dias antes de a rádio Moscou bater o martelo e o recapturaram dois meses depois. O PCB acusou-o de, por esquerdismo, empurrar o presidente para as hostes da reação. Expulso, um camarada seu retrucou e nossa moral não deixa florar em nossos lábios um sorriso fingido a esse monstro Getúlio a que nos odeia. Pois era para o monstro que piscava a linha de União Democrática Nacional com Getúlio Vargas e contra o nazifascismo. Não pediam mais sua cabeça, mas a dos direitistas do governo que o presidente cumprisse as promessas sociais e concedesse a anistia. Sob aplausos de comunistas e liberais, o ditador puxar o tapete dos camisas verdes ao banirai. A controvérsia sobre o caráter ideológico de Getúlio, um pragmático, viveria mais que o século. Em 1929, ele interpretou sua diretriz no governo do Rio Grande do Sul em assemelhar-se ao direito corporativo ou organização das classes promovido pelo regime fascista no período de renovação criadora que a Itália atravessa. Em junho de 1940, reverenciou os alemães ao argumentar que os povos fortes têm direito a buscar um lugar ao sol. Um ano mais tarde, telegrafou a Hitler cumprimentando-o pelo aniversário. O PCB festejou o fiasco do ataque integralista ao Palácio Guanabara em maio de 1938, no Rio. A política de aliança exprimia a determinação da Internacional de despejar a munição no nazifascismo, soando para impedir que o eixo cooptasse Getúlio. A orientação das sessões nacionais se subordinava à prioridade de defesa da União Soviética, mesmo que isso implicasse compor com uma ditadura anticomunista. O cerco contra o único Estado socialista do planeta apertou. A Alemanha e o Japão brindaram, em 1936, a um pacto anti-commenter, ao qual a Itália se uniu. Em setembro de 1938, Hitler, Mussolini, o britânico Neville Chamberlain e o francês Edouard Daladier se acertaram em Munique. As duas maiores democracias liberais europeias aceitaram entregar territórios da Tchecoslováquia aos nazistas, que já haviam abocanhado a Áustria. Os soviéticos se inquietaram. Marighella soltou um boletim contra as concessões a Hitler e mencionou a onda de sangue jorrando dos povos judeus e católicos do Terceiro Reich. Britânicos e franceses deram as costas ao regime constitucional da República Espanhola, contra o qual o general Francisco Franco se sublevar em 1936. Os soviéticos ajudaram os republicanos, alemães e italianos reforçaram muito mais os franquistas. Pela primeira vez, o PCB embarcou militantes para uma empreitada militar além fronteiras. Os voluntários perfilaram nas brigadas internacionais de iniciativa do Comitério no Exército Regular. Duas dezenas de combatentes partiram do Brasil. Na casa de detenção, Marighella convivera com futuros brigadistas. Com eles desenhou mapas do teatro de operações e encenou peças de propaganda. O Comitê Regional Paulista divulgou a luta antifascista espanhola. O Kremlin desmobilizou as brigadas no fim de 1938, meses antes da queda de Madrid. Na despedida dos voluntários estrangeiros, discursou a comunista Dolores Ibarrore, cujo brado no Pazarã inflamava corações. Lágrimas escorreram quando a apasionaria de roupas pretas exclamou. Bandeiras da Espanha, inclinem-se diante de tantos mártires. O pronunciamento da Internacional feriu de morte o Comitê Central Provisório de Hermínio Sacheta. Era a organização fundada por Lenin que encarnava as esperanças dos comunistas. Muitos militantes se tornaram ao partido reconhecido pelo Comenter e o Comitê Regional de Marighella se desenvolveu. Seu desafio não fora fácil, indirigido por Bangu, o biropolítico se entrincheirara no Rio com os paulistas que julgava mais preparados, como Joaquim Câmara Ferreira e o ex-estudante de Direito Noé Gertel. Marighella não pertencia à cúpula, não frequentava nem suas reuniões ampliadas e seu nome não apareceu nos documentos fundamentais da luta interna de 1937-1938. De certo modo, foi largado à própria sorte em São Paulo. Ele teve quatro obstáculos notáveis na repressão da ditadura, a tática de união nacional pouco sedutora à base comunista, o isolamento decorrente da revolta de 1935 dissociada da classe operária e a formação mais sólida de Sacheta. Compensava o handicap com disciplina e trabalho de formiguinha. Devotou suas maiores energias às polêmicas intestinas. Nunca houvera tamanha intolerância no movimento operário. Vinte anos mais tarde, Marighella se desesperaria pela profissão de fé no estalinismo. Em três décadas, estaria junto com Sacheta contra outra ditadura. Para a polícia, não importava se os comunistas minavam Getúlio e o interventor Adhemar de Barros ou os queriam na frente antieixo, eram todos vermelhos. Tinham abatido a organização de Sacheta em 1938. Agora, corriam atrás de Marighella. Se havia uma coisa que ele levava a sério eram as regras da clandestinidade. Um roteiro com normas para o trabalho conspirativo enumerava recomendações como não estender as reuniões após as dez da noite. Em maio de 1939, o Comitê Regional elegeu três campanhas pela redução do preço da carne, a favor da siderurgia nacional e proanistia aos antifascistas. Um panfleto redigido por Marighella e impresso em papel amarelo recebeu o título sob as ordens de Hitler e Mussolini, Plínio Salgado conspira contra a nossa independência. Ele carregava dezoito exemplares no dia 26. Às sete e meia da noite, pisava com passadas firmes à Avenida São João, onde se encontraria com Clóvis de Oliveira Neto. Quando deu por si, os policiais estavam se atirando sobre ele. Dessa vez não deu nem para reagir. Marighella não foi preso antes porque a repressão não quis. Desde o início de 1939, o Comitê Regional estava ao alcance dela. Os inspetores da Delegacia de Ordem Política e Social vigiavam locais habituais de encontros de comunistas. Não deu outra no fim da tarde de 6 de janeiro, na Estação do Norte, bairro Dubrás. Um policial flagrou um ponto de Marighella a moreno alto e de bigodes aparados, com a datilógrafa gaúcha Anitta Chouroud a loira de cabelos pensos aos ombros. Mulher de Antônio Rodrigues Gouveia e processada no Rio Grande do Sul, ela era um quadro importante. Os dois conversaram com Agostinho José de Carvalho e um senhor idoso. Ao se separarem, o tira apostou na sorte e acompanhou a moça, que pegou ônibus para Santo André e desceu em São Caetano. Perdeu-a quando ela entrou numa rua sem luz, mas a redescobriu na campana de dois dias depois. Seguiu-a ao consultório do médico Quirino Pucca, do Socorro Vermelho. Anitta esteve com Marighella e Gouveia. Em pouco tempo, mais de dez inspetores espionavam os militantes que se enredavam na sua teia. Sem saber, um levava outro e o outro levava mais um. Os agentes se deram conta de que Marighella era o dirigente. Por ignorar sua identidade, o subchefe da sessão de investigações, José Gomes, batizou Oswaldo. Assim era tratado nos relatórios. Foram 69, em 139 dias. Nada escapava, nem as visitas aos mictórios do Parque Dom Pedro II e do Largo do Aroche. Em 25 de maio, o delegado adjunto Antônio de Padoa Pinto Moreira, chefe da sessão de investigações, pediu por escrito autorização para por fim a observação e engaiolar os comunistas. O quinto delegado auxiliar, Juvenal de Toledo Ramos, aceitou as ponderações e já sabiam o possível por aquele método. Às seis da tarde do dia seguinte, estavam prontos para o bote. Caíram 22 militantes, dos quais 19 seriam denunciados no TSN. Metade não comemorar os 30 anos. O comitê regional foi desarticulado e um ano e meio de trabalho se desfez. Marighella, 27 anos, foi levado para a delegacia. Os investigadores Doutro e Marcílio expuseram o material apreendido com ele, as anotações não fizeram sentido para os policiais. Os dois se juntaram à equipe do titular do inquérito, delegado Pinto Moreira, que às oito e meia da noite estourou o quarto da rua Abolição onde o preso residia. Acharam dois poemas ridicularizando Plínio Salgado. A verve revelava o autor, que os assinou como Doutor Carijó, A vida clandestina não lhe roubar o humor, evidenciava o soneto Galinha Morta. Foi um zum zum feroz no galinheiro. Chegará a hora H e o chefe Bamba. Com tanto galinhaço no poleiro. Ia fazer Gegê dançar no samba. Mas Gegê, galo velho de terreiro, que sabe de que lado a roda a camba. Foi deixando que o Hitler brasileiro forjasse, alvoroçado, a sua muamba. O choque, até dá pena confessá-lo. Parecia vitória em toda a linha. Mas, na hora fatal, foi grande o abalo. Pois, quando o sigma todo, em torno a rinha, cria ouvir seu herói cantar de galo. Ele saiu cantando de galinha. No cômodo alugado pelo poeta Marighella, nas campanas e nos depoimentos dos presos na delegacia, esteve como escrivão a de oque a alma da Polícia Política Paulista e ninguém entendia de comunismo e comunistas como onipresente investigador Luís Apolonil. Em perspicácia, era o Cecil Borer de São Paulo. A diferença é que costumava usar a cabeça sem depender do braço. No entanto, o jornalista David Nasser o chamaria de torturador. Uma resolução do Comitê Regional do PCB, de março de 1939, afirmou que ele mandava espancar presos políticos a cano de borracha e torturá-los na geladeira. Não foi assim com Marighella. Heitor Ferreira Lima narrou que Apolonil deixou-o onze horas em pé. Ao revê-lo, caçoou. Você é durão, hein? Não havia quem não o conhecesse em São Paulo, da família, só seria mais falado um sobrinho então com doze anos, o futuro economista Delfim Neto. Marighella tinha a versão Apolonil, mas foi um alívio tê-lo pela frente no lugar dos sádicos do Rio de Janeiro. O investigador conduziu seu primeiro depoimento, no qual o preso confidenciou a existência do supercamarada José Lino do Carmo. Incomunicável, Marighella não fazia ideia do monitoramento de quatro meses e meio. Tomaria conhecimento dele em semanas, mas não saberia que o pedreiro Amaro Cavalcante, militante do partido, se tornará informante policial em 1938. Era um reservado, como a polícia paulista se referia a seus infiltrados. Identificavam-no pelo prefixo X-U. Em janeiro de 1941, Apolonil informaria em Cavalcante e revelou-se ótimo elemento, tendo sido um dos últimos serviços prestados pelo mesmo descobrimento do Comitê Regional de São Paulo, do PCB, em maio de 1939. O tira sugeriu que o reservado surpreender os militantes na Estação do Norte ou der a dica sobre o local. Isolaram Marighella até o aniversário de um mês na delegacia. Então, ele voltou a depor. Surpreendeu-se com a exatidão das perguntas. Sabiam sobre tal encontro, no dia tal, a tal hora, com tal pessoa e em tal lugar. Inverteu os papéis e deu corda para os policiais desfiarem o que conheciam. Pediu para pensar e retomou a conversa no dia seguinte. Nada confirmou que os esbirros não soubessem e encheu a bola de José Lino do Carmo. Apolonil não emboliu a trapaça e tratou o desconhecido como personagem. Indagado se pretendia abandonar a atividade comunista, Marighella tripudiou. Por hora, não. Ele quis avisar os companheiros sobre a mosca que todos tinham comido durante a vigilância despercebida. Demorou dois dias para obter com o funcionário da carceragem lápis cinco pedaços pequenos de papel grosso e outro de cigarro à história. Numerou os cinco em frente verso e preencheu os dez lados com letra pequena. Escreveu nos três primeiros. Presado Clóvis, há muita gente presa em Armando Coutinho, o Magro, Pílulas, Gouveia, Anitta, a companheira dele, etc. Tudo campana. Já fui interrogado. Durou cinco dias. É tudo baseado em relatório dos tiras. Descobriram que eu morava com Domingos Marques na rua Ibicaba. Todos os meus passos foram descobertos. Declare que me conheceu há um ano. Atrás em S. Paulo apresentado por um ex-militar que eu conheci na Bahia e você no Exército. Este ex-militar é branco, baixo. Seu nome é José. Diga que era organizador do partido em São Paulo e me correspondia com o biropolítico. Diga. Que sabe que eu me ligava em São Caetano e na Avenida Brasil com um tipo chamado José Lino do Carmo, nome verdadeiro, comerciário, baiano, incumbido das ligações com o setor militar, o presídio, São Caetano, Santo André. No papel de cigarro, Marighella instruiu o amigo a enviar lenço, pão ou dinheiro, para confirmar o recebimento da mensagem. Abriu o pão que acompanhará o jantar e retirou o miolo. Enfiou os seis papeletes enrolados em forma de canudo, fechou o pão, embrulhou com papel e pediu ao ajudante de carcereiro Bibiano Gonçalves para levá-lo a Clóvis de Oliveira Neto. Era a última chance de padronizar depoimentos, perfilar com verossimilhança a figura ficcional de José Lino do Carmo e salvar alguns tijolos das ruínas do comitê regional. Mal recebeu o pão, Gonçalves correu ao encarregado da carceragem. Serapial Pio dos Santos desfez o embrulho e recolheu os pergaminhos. No dia seguinte, Marighella adormeceu sem receber a confirmação de Clóvis. No outro, encarou Luís Apolonil em novo depoimento sobre o pãozinho de Troia. A temporada na delegacia terminou e os presos foram para a casa de detenção paulistana. Homens e mulheres tiveram o direito de se ver em espaço coletivo, não íntimo. A direção do presídio encurtou o tempo dos encontros e Marighella protestou numa carta em que aludiu a Jamília Dade como sua noiva. Na cadeia, ele não deixou de compor versos, como os de liberdade. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente a dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Em outubro, mandaram-no para onde ele fora torturado pela primeira vez, à Polícia Central no Rio de Janeiro, para aguardar o julgamento. Marighella dormiu três noites na rua da relação e seguiu para a casa de detenção, também conhecida a sua. Luís Apolonil fez questão de transportar pessoalmente para a capital os treze volumes do inquérito, com 1.203 folhas. O tribunal instaurou o processo 827, contra Carlos Marighella e outros, e designou para sua defesa o cearense Francisco Moésia Rolim. Em 1935, o advogado era capitão do exército e dirigente da UGAúcha. O procurador adjunto Clóvis Cruel de Moraes pediu ao juiz Antônio Pereira Braga a condenação da maioria dos indiciados, e Marighella foi sentenciado na tarde de 6 de março de 1940. O juiz descreveu-o como o mais saliente de todos os acusados. Com base no Decreto-Lei 431, de 1938, apenou com cinco anos de reclusão. Foi a punição máxima do grupo, igual a de Clóvis e Gouveia. Jamila e Anitta pegaram dois anos. Marighella apelou ao próprio TSN e não levou. Somou a pena de 1937 e subtraiu o período cumprido em liberdade somente no segundo semestre de 1945. Não era só ele que estava na pior, os franquistas passaram na Espanha, Stalin fechou com Hitler um pacto de não-agressão que deixou os comunistas zonzos e a Alemanha invadiu a Polônia. No mês do julgamento, caiu a direção do PCB, do Comitê Central, restou livre um membro. O futuro se anunciava sombrio como o presente. No passado próximo, o partido editara a revista proletária. A publicação mimeografada tinha o cunhado de Ilha Maldita de Fernando de Noronha, para onde o Estado Novo degredava presos políticos. A sorte parecia ter mesmo desamparado Marighella e foi para lá que o embarcaram com outros condenados, no dia 1º de maio de 1940, a bordo do navio Almirante Alexandrino. Capítulo 8 Bicão Siderúrgico Revolucionários sem fortuna não eram passageiros estranhos ao Almirante Alexandrino. O navio conduzia-os entre portos nacionais e levava alguns para a Europa. Em 1936, o governo Getúlio Vargas expulsara duas dezenas de estrangeiros do Brascor, organização político-assistencial da comunidade judaica vinculada aos comunistas. Acusou-os de perigosos à ordem pública e de nocivos ao país. Os romenos Valdemar Hoitberg e Moisés Lippes atravessaram o oceano na embarcação. Hoitberg graduou-se capitão das brigadas internacionais na Espanha e, de acordo com o camarada Apolônio de Carvalho, foi fuzilado em Paris quando combatia pela resistência francesa. É possível que Lippes tenha lutado contra os franquistas, mas os voluntários brasileiros não tiveram certeza do seu destino. O de Marighella foi uma ilha do Atlântico na qual desterrados eram comuns à paisagem como as coreografias dos golfinhos. No século XVIII, tinham sido enviados para Fernando de Noronho e os ciganos que as autoridades perseguiam por vadiagem. No século XIX, desembarcaram os conjurados alfaiates da Bahia, capoeiristas reprimidos como desordeiros e o líder farroupilha Bento Gonçalves. Os criminosos pirão escaldado, cão do mercado, caveira, tripa oca e pé de cabra haviam pontificado nas primeiras décadas do século XX. O jornalista Amorim Neto a visitará em 1931 e a pintará com tintas trágicas em Ilha do Sofrimento, da dor e da expiação. Não era sua vocação que ao dar com ela no século XVI, depois de batizar a Bahia de Todos os Santos, Américo Vespúcio tinha suspirado o paraíso é aqui. O naturalista inglês Charles Darwin o conhecera e fizera coletas botânicas em 1832. O arquipélago, 21 ilhas, ilhotas e lagedos, de origem vulcânica e a Ilha Maior receberam o nome do seu donatário, um fidalgo português. Holandeses e franceses ocuparam antes da restauração do domínio lusitano. Quem mandava lá em 1940 era um veterano da coluna Prestes, o coronel gaúcho Nestor Veríssimo da Fonseca. No ano anterior, seu sobrinho Érico Veríssimo lançara a saga, romance ambientado na Guerra Civil espanhola. O escritor se inspiraria no tio para compor um personagem da trilogia O Tempo e o Vento, o major Toríbio, irmão do doutor Rodrigo Cambará, que se junta à coluna invicta. Para Érico, Nestor era vigoroso como um touro, tinha um tremendo apetite pela vida e demonstrava coragem cega. O coronel Veríssimo só abandonara a marcha de Prestes depois de colecionar incríveis 27 ferimentos. Dirigia o presídio político, instalado em 1938, sob controle da União. Na sua gestão, não se empregavam os grilhões e gargalheiras esquecidos pela ilha, os castigos físicos eram vergonha do passado. Os presos antifascistas já haviam feito um acordo com o diretor quando o almirante Alexandrino se aproximou dos terceiros 50 ao sul do Equador e 32º 25 ao oeste de Greenwich. Embicou na enseada de Santo Antônio e uma balsa carregou os novos hóspedes à terra firme e, em troca do direito de administrar suas vidas e andar livremente, comprometiam-se a não fugir. Se tentassem, teriam chances reduzidas, em Natal, a 360 quilômetros, e Recife, a 545, estavam longe demais para uma aventura abraçadas ou em um barquinho improvisado. Arriscavam-se a ser degustados pelos tubarões cuja gula apimentava os casos narrados pelos moradores permanentes da ilha. Marighella viu poucos habitantes pelos quatro quilômetros percorridos a pé do desembarque no nordeste de Fernando de Noronha até a Vila dos Remédios, onde se fincava o prédio principal do presídio. Sem considerar os minoritários presos comuns mantidos para prestar serviços à administração, os condenados se apartavam em dois grupos, por volta de 90 integralistas e 180 militantes de esquerda, quase todos da extinta ao com hegemonia comunista. Não se misturavam, um camisas verdes se acomodavam num prédio, aliancistas em outros, no alojamento maior, em duas edificações médias também de alvenaria e em casas nas quais cabia meia dúzia de pessoas. As casinhas se erguiam com pedras, cobriam-se de palha de cocô e tinham chão de terra. Em uma delas, Marighella dormia numa cama patente, de espaldar alto de madeira e molas de arame sob o colchão. Um mutirão levantou mais duas construções em uma que servia como dispensa e uma para a sede do Grêmio Atlético Brasil, o clube desportivo que os aliancistas fundaram. Eles aprimoraram a cancha de futebol já existente e fizeram uma quadra de vôlei. Com a orientação do comunista Soveral Ferreira de Souza, oficial do Exército da Arma de Engenharia, eliminaram declives e introduziram um sistema de drenagem com alternância de camadas de pedras graúdas e pequenas sob a superfície de terra batida. Podia cair um dilúvio, mas não alagava. Marighella nunca fez chover no vôlei, esporte do gosto do tenente José Gutmann e do sargento Gregório Bezerra. Nenhum dos dois jogava futebol, a modalidade que empolgava o companheiro civil. Ele brincava dizendo que era bom de bola por ter se empanturrado de chocolate na infância. Enquanto alguns peladeiros calçavam chuteiras, despachadas por parentes no continente, Marighella atuava de pés descalços. Seus chutes impressionavam pela potência. Batia de bico e seu pé direito parecia moldado em ferro. Como deram uma palestra sobre siderurgia, apelidaram no de bicão siderúrgico. Todos o queriam em seu time. Ele era beque, anglicismo para zagueiro. Exibia mais força que técnica, embora não fosse um perna-de-pau no trato com a pelota ou a canela dos adversários. Colega de prisão a partir de 1942, Noé Gertel elogia como beca impenetrável e o melhor futebolista ele é o. Marighella perfilou na equipe que derrotou a dos presos comuns, no único confronto entre elas. Para evitar arrancar rabos com os integralistas, os rivais ideológicos se desafiaram só uma vez, no vôlei. Os vermelhos bateram os verdes. Em seguida, troçaram deles. Os integralistas inauguraram um tablado, designado pomposamente como Teatro Tupã, a voz nacional. Para contrastar, os aliancistas improvisaram seu teatro de brinquedo. O nome carecia de afetação, mas nele se encenavam peças de autores brasileiros e esquetes sobre a agenda política do momento, em especial a guerra na Europa. O capitão Agildo Barata adaptou Monteiro Lobato para fantoches. Apresentaram Deus Lipag, de Jurassica Amargo. Gastão Tojeiro, de onde canta o sabiá, foi dos dramaturgos mais montados. Como o presídio era masculino, faltavam atrizes. Certa feita Marighella interpretou Matia Velha e Gregório Bezerra, uma empregada de avantajados glúteos postiços. Se as nádegas do ator neófito exigiam enchimento, os músculos dos prisioneiros, bem alimentados, eram autênticos. Quando alguém adoecia, o ambulatório aliancista tinha enfermeiros de sobre dois médicos, todos presos políticos, para cuidar dos pacientes. A primeira leva de condenados por crimes contra a segurança nacional saiu do Rio em 1938. A segunda, do Recife, no ano seguinte. Na casa de detenção da capital, eles resmungavam contra a higiene e a boia sórdida, na expressão de Graciliano Ramos, livre desde 1937. A diferença em Fernando de Noronha e além da inexistência de uniforme de presidiário, em como exerciam uma espécie de autogestão, os militantes da ONU se impunham um padrão que antes pleiteavam. Do desjejum ao jantar, preparavam as próprias refeições, contribuindo para a saúde que os corpos robustos demonstravam. Enquanto os integralistas se contentavam com a gororoba servida pela administração, os rivais estabeleceram uma linha de produção que começava na horta e terminava no refeitório. Marighella aprendeu a cultivar verduras e legumes. Seus companheiros haviam substituído a roça de quintal que encontraram por uma que os abastecia, bem como aos funcionários do presídio, aos presos comuns e aos moradores civis da ilha. Construíram uma caixa de água para a lavoura não sucumbir no período de seca, na virada do ano. Plantavam de alface, cenoura, pimentão e rabanete a uma infinidade de temperos, para os quais delimitaram um canteiro. As pragas ensaiaram estragos e eles encomendaram no rio sementes importadas do Senegal imunes às doenças. Semeando, tudo dava no terreno de pouco mais de dois hectares, o equivalente a quase dois campos e meio do Maracanã, estádio que só existiria uma década mais tarde. A horta derrubou a incidência de escorbuto. Para complementar a ingestão de proteínas, empreenderam um aviário. De um ovo por mês, a ração passou a um por dia. A abateram as aves. Os aviários já eram três e o galeto quinzenal virou semanal. A pesca proveu mais proteínas. O músico Trompinha, da banda da Marinha, emergiu dos mergulhos com 24 lagostas. Com linha se fisgavam peixes maiores e de tarrafa cardumes inteiros. Presos comuns presentearam um tubarão delicioso de quase dois metros. As ondas das praias de Mar Bravio quebravam na areia branca e cuspiam centenas de sardinhas e guarajubas. Caranguejos eram apanhados nas pedras e cozidos nas panelas. Marighella não era somente um glutão ávido por peixes, mas pescador. Depois da temporada na horta, ele se mudou para a cozinha. Gregório e um camarada cozinheiro de profissão ensinavam culinária e distribuíam e distribuíam as tarefas para Marighella e o tenente Benedito de Carvalho. Assavam os peixes na brasa ou os fritavam na gordura de cocô. Com os demais alimentos, preferiam banha de porco. O prato básico era arroz, feijão, farinha e carne seca, ingredientes fornecidos pelo presídio. Bebiam água de cocô. Os cajueiros, bananeiras e mamoeiros enriqueciam as sobremesas. Habituaram-se à ausência de carne bovina crua, as raras cabeças de gado produziam leite para os filhos dos funcionários. Se o sal escasseava, enchiam latas de querosene com água do mar e as ferviam no fogo, obtinham 200 gramas de sal por recipiente. Das coisas práticas para a sobrevivência, Gregório sabia de tudo. Desde cedo, tinha quatro anos quando a mãe lhe dissera que já era um homem, o pai lhe deram uma enxada velha e o mandaram limpar o roçado. Por insuflar operários contra os patrões, pegaram cinco anos de prisão de 1917 a 1922. Havia lutado sozinho nas ruas do Recife em 1935 e a polícia sangrara seu irmão até a morte. Poucos camaradas eram tão admirados e queridos como ele. Pois foi Gregório quem abriu uma crise um ano depois da chegada de Marighella. Condenado a 27 anos e meio de prisão, Gregório planejou sua fuga à revelia do compromisso com Nestor Veríssimo. Construiu por seis meses uma jangada com seu conterrâneo pernambucano conhecido como Aço. Na moita, eles cortaram e amarraram troncos de mulungu, árvore de sombras generosas. No fim de maio de 1941, desapareceram da vista dos companheiros junto com o sol que mergulhava no horizonte. Buscaram a pequena embarcação no esconderijo, atiraram na almar e remaram rumo à liberdade. O sonho durou 200 metros, até uma onda emborcar a jangada e frustrar a grande escapada. Tão amargo como fiasco foi ouvir a bronca pronunciada em público pelo argentino Rodolfo Guialdi e pelo dirigente mais destacado do coletivo, Agildo Barata. Há fora dois amigos que ajudaram na construção da jangada, não houve quem não recriminasse a dupla que descumpriu a promessa de não fugir. O trunfo dos presos de esquerda era o seu coletivo, o partido sindicato que os congregava, representava e coordenava suas atividades na cadeia. Os integralistas negociavam individualmente com a administração e era sua fraqueza. O coletivo falava pelo conjunto dos aliancistas era o seu poder. Por concessões, a palavrara em ninguém haveria de escapulir. Se tivessem tido êxito, Gregório e Assos poriam os companheiros à retaliação, por mais que o getulista, porém antifascista, veríssimo lhes fosse simpático, aparentemente, o coronel não soube da tentativa de fuga. O acordo foi aprovado em assembleia. O direito de opinar era de todos e as divergências se resolviam no voto. O Estado Novo aboliria eleições para o Executivo e o Legislativo. Na ilha, pleitos bimestrais renovavam a direção do coletivo. O gabinete compunha-se de presidente, secretário, tesoureiro, ministro do trabalho a que ordenava a labuta das diversas equipes, da cozinha, construção civil e ministro de esporte e cultura. Criavam-se e se extinguiam cargos, mas a essência do organodrama não se alterava. Quando o almirante Alexandrino ancorou, os militantes de origem militar eram proeminentes entre os detentos. Os oficiais dominavam a cúpula do coletivo. Expulsos das forças armadas em decorrência do movimento de 1935, eles refletiam o levante circunscrito aos quartéis, com exceção da comuna de Natal. A hierarquia da caserna influenciava as relações políticas. Por isso, os líderes eram, a ex, capitães, Nagildo Barata e Álvaro de Souza, comandantes da revolta no terceiro regimento de infantaria, e Agliberto Azevedo e Sócrates Gonçalves, na escola de aviação. Marighella conhecia-os da sua primeira temporada na casa de detenção do rio. Ele mal aportou na ilha e se pôs a trabalhar duro. Às cinco e meia da manhã, carregava água do mar de poços e de retenções da chuva. Amparava dois baldes nas extremidades de um cabo de vassoura por trás do pescoço, apoiavam nos ombros, que ficariam com calosidades para sempre. Logo, teve sua melhor ideia em Fernando de Noronha em sistematizar aulas e palestras num projeto mais ambicioso. O coletivo aceitou sua proposta e instituiu uma universidade popular. Uma biblioteca foi montada com livros que as famílias providenciavam. Nos cursos ensinavam das primeiras letras a camponeses analfabetos a física de nível superior. Um preso que não sabia dizer Goodmorne acabaria professor de inglês, idioma cujas classes eram concorridas como as de francês. José Maria Crispim, sargento do exército, dava aulas de história do Brasil, Marighella lecionava matemática e português, aplicando a didática que estudará no Ginásio da Bahia e o traquejo de professor particular. Desenhava em um quadro negro as lições de geometria. Foi eleito para o coletivo, no qual desempenhou todas as funções, inclusive a presidência. Só um civil o superava em prestígio em Guioldi, membro do Comitê Executivo da Internacional Comunista e um dos chefes de 1935. Marighella ainda estava nos cárceres paulistas no dia em que o argentino teve que caprichar na lábia para justificar a última do Cominter e em 23 de agosto de 1939, com um sorriso enfeitando a face habitualmente soturna, Stalin comemorar o acordo de não-agressão da União Soviética com a Alemanha. Assinaram no ministro de negócios estrangeiros do Terceiro Reich, Joaquim Von Ribbentro e seu correspondente soviético, Vyatislav Molotov, o comissário que daria nome a uma bomba incendiária artesanal, o Coquitel Molotov. Guioldi sustentou que não se tratava de adesão, mas de expediente para o RSS ganhar tempo na preparação para um eventual ataque nazista. Ele ignorava os protocolos secretos em que os soviéticos partilharam a Polônia com os alemães, a quem as democracias europeias haviam cedido a Tchecoslováquia, a Áustria e, a seu modo, a Espanha. Uma semana mais tarde, os tanques Panzer de Hitler cruzaram a fronteira polonesa, em Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha e os tanques do Exército Vermelho tomaram o leste da Polônia. A União Soviética se manteve neutra no conflito, de longe, Brasil e Estados Unidos também. Noites de insônia maltrataram os comunistas por todo o mundo. O Comitê qualificava de terrorista o regime nazista e patrocinava frentes populares contra o fascismo. De uma hora para a outra, Molotov apregou que uma Alemanha forte era condição indispensável para uma paz durável na Europa. Na Bahia, o estudante comunista João Falcão quis meter a cara no travesseiro e não aparecer diante dos professores e colegas. Na França, Apolônio de Carvalho verificou um sentimento de desamparo. Em Fernando de Noronha, testemunhou Gregório Bezerra, muitos companheiros não compreenderam. O biropolítico do PCB alardeou que a União Soviética botou por terra a todas as manobras dos provocadores de guerra. Conservou, contudo, a união nacional contra o nazifascismo, enquanto o Comitê igualava os contendores do que classificava como guerra imperialista ou criticava com mais ardor os britânicos. Nenhum comunista deu uma só pata de caranguejo para os integralistas comerem em Fernando de Noronha. Fora da ilha, houve quem se rendesse a internacional, e camaradas intelectuais colaboraram em 1940 com o Meio Dia, jornal carioca que publicava textos racistas e era financiado pela Embaixada Alemã. O conchavo com Hitler permitiu a URSS respirar, mas fez mal aos partidos comunistas. A reação de Marighella ao pacto germano-soviético se perdeu na memória. Ele se encontrava na casa de detenção no começo de 1940 quando os comunistas sofreram novo abalo em, ao contrário do que afiançar o biropolítico, o partido era responsável pelo assassinato da jovem Ouvira Cupelo Colonio, mulher do secretário-geral Miranda. Também chamada de Elza Fernandes e Garota, era a pessoa errada, nos lugares errados e com as companhias erradas em 1935. Numa falha poeril de segurança, o centro da conspiração lhe permitirá conviver com estrangeiros do Comintere e dirigentes do PCB. A polícia a tinha detido em janeiro de 1936 e a soltara duas semanas depois. A inocente Ouvira havia procurado camaradas que deveriam ficar a salvo de eventual vigilância policial sobre ela. Contou que Arthur Evert falará muito na prisão, o que não correspondia à verdade. O secretariado nacional tinha se convencido de que Elza se tornará colaboradora da repressão e resolver eliminá-la. Não sem antes consultar Prestes, escondido no Meyer. Por carta de 16 de fevereiro, ele ordenara o crime e o despiste. Tudo precisa ser preparado com o mais meticuloso cuidado, bem como estudado com atenção todo um plano de ação que nos permita dar ao adversário a culpabilidade. Dali a três dias, insistiu. Fui dolorosamente sublinhado pelo missivista surpreendido pela falta de resolução e vacilações de vocês. Assim não se pode dirigir o partido do proletariado. Por que modificar a decisão a respeito da garota? Com o ultimato, foram tomadas as medidas extremas, eufemismo empregado por Prestes em uma mensagem. Numa casa do subúrbio carioca de Deodoro, Martins comandou a execução. O carrasco Francisco na atividade lira, o cabeção, estrangulou Elvira com a corda do varal. Adelino veícola dos santos, o tampinha, cavou a cova. Como o corpo não cabia em um saco, cabeção dobrou em dois, quebrando os ossos como se partisse uma boneca. Elvira tinha 21 anos, era pobre e analfabeta. Jamais se comprovou a suspeição, infundada, de que trabalhasse para a polícia. A correspondência sobre ela foi arquivada por Prestes e apreendida pela polícia ao capturá-lo com algo em 1936. Conforme o combinado, o Secretariado Nacional culpou o governo pelo sumiço da militante. Foi o que contaram na cadeia para Miranda, enfraquecido pelas sequelas da tortura. A essa altura, a direção do PCB suspeitava do seu comportamento, se o secretário-geral teria ou não colaborado com seus algozes após ser preso. Com a queda do biropolítico, em março de 1940, os torturadores arrancaram informações que confirmaram o conteúdo das cartas descobertas com Prestes anos antes. O cadáver foi localizado, exumado e identificado. O TSN puniu cinco executores de Elvira com penas de 20 a 30 anos. Prestes, há 30 anos, e Bangu, há 20, também foram condenados como assassinos. Tido pelos ex-camaradas como um provocador policial, Miranda estava marginalizado da fração partidária em Fernando de Noronha, Marighella menosprezava-o por traição. Com a certeza de que o PCB matara sua mulher, o ex-secretário-geral abjurou o partido e foi transferido para o Rio. A despeito das maravilhas naturais do arquipélago e do coletivo que funcionava certinho como o beiço de bode, na verve de um militante, os desencontros políticos turvavam o ambiente, como Marighella não demorou a perceber. O princípio do coletivo era cada um dar o que podia e retirar o que precisava, respeitando os limites do racionamento, como o de um ovo diário por cabeça. Quase 50 militantes se afastaram do trabalho porque se declararam doentes. Nem por isso deixaram de se beneficiar da produção dos companheiros e mantiveram o direito à sua ração. Mais ainda, gozavam de um suplemento para apressar a recuperação. Quando Nestor Veríssimo propôs aos detentos atividade remunerada para construir um novo prédio, os espertalhões se restabeleceram de pronto. Saudáveis e viçosos, alistaram-se, mesmo procedimento dos integralistas. A maioria do coletivo rejeitar a oferta concordavam com a linha de união nacional contra o nazifascismo, mas eram presos de uma ditadura da qual reivindicavam anistia. Portanto, não colaborariam com o Estado Novo. Era o que Marighella pensava. No auge da querela, ele gramava na cozinha. Os cafés dominicais eram reforçados com papa de aveia, fubá ou milho. Em um domingo, Gregório Bezerra, cuja fuga malograda os camaradas já haviam perdoado, preparou mungunzá que fazia Marighella salivar. Às seis horas, apareceu o pessoal da obra. Bateram nas mesas com pratos, canecos e colheres. Alfinetaram. Como é, Gregório, esta jossa não sai hoje? O sargento se zangou e mandou-os tomar café no refeitório integralista, mas a turma do deixadisso fez com que fossem servidos. Doze desistiram da empreitada da administração e os restantes foram expulsos do coletivo, que voltou a crescer com o desembarque de novos detentos. No finzinho de 1941, um deles procurou Marighella. Davino Francisco dos Santos, ex-membro da Força Pública Paulista, queixou-se do tratamento que os correligionários lhe dispensavam. Passaram uma tarde conversando, com Marighella arriscar o chão com uma varinha. Davino julgava injusta a falta de confiança nele. Segundo o seu relato, Marighella ponderou. Você levanta aí algumas questões interessantes. Mas, você sabe, não se pode resolver certos problemas na cadeia. Na prisão surgem sempre estas coisas. Há os descontentes e uma porção de problemas que só são possíveis de solucionar lá fora. Davino se enfureceu. Em seis meses, renegaria o PCB. Em menos de doze, seria cooptado pela Polícia Política Paulista como informante, mantendo-a a par do cotidiano dos comunistas. Detestava Agildo Barata a outra vaidoso e Agliberto Azevedo a Agliboff. Nas suas memórias, publicadas no fim da década de 1940, citaria o homem que não interviera nas desavenças entre os camaradas de São Paulo como o Negróide Marighella. Fora do presídio, depois de uma altercação, bastava virar a cara e só rever alguém quando bem entendesse. Dentro, não tinha jeito, a proximidade se impunha. A convivência compulsória enervava os espíritos. O coletivo determinava que as remessas familiares, como guloseimas, fossem compartilhadas. Como havia quem as devorasse sozinho, o clima pesava ao se flagrar apropriação privada. Alguns se abespinhavam por menos em Davino via descompostura, em decorosidade e imoralidade nas conversas maliciosas e nos queixos caídos à passagem da morena Maria Cláudia. Filha de um preso comum, ela tinha 20 anos, cabelos castanhos e o caminhar de uma princesa, no olhar do próprio Bedel dos costumes. Estranho seria um amontoado de homens, sem privar da intimidade feminina havia anos, flertar com as toninhas, como alguns chamavam os golfinhos. Criada pelos aliancistas, que fabricavam seus violinos, a Jazz Band Diabos de Fernando lançou uma marchinha brincando com o temor das famílias noronhenses com a instalação do presídio político. Nós somos os diabos de Fernando. Menina, não tenha receio. Os militantes sofriam com as notícias tristes. Um antigo dirigente do Comitê Regional do Nordeste, o gráfico Pascácio Fonseca, não conseguirá superar o martírio da tortura. Despediu-se dos amigos em Fernando de Noronha e foi para o Rio, onde faleceu. Um camarada morreu afogado em uma das 14 praias da ilha. No Recife, o Cabo Aristides, do 29º Batalhão de Caçadores, havia posto fim à existência com um corte na carótida. Para escapar dos suplícios, um operário ingeriu soda cáustica na delegacia carioca da Rua da Relação e nunca mais acordou. A mulher de Sebastião Francisco, o dirigente que Marighella sucedera em São Paulo em 1938, enlouqueceu com as serviças e tentou o suicídio duas vezes. Na terceira, conseguiu. Marighella temia que a perseguição policial atingisse sua família. Trocava cartas com a Rua Barão do Desterro, mas sem confidências, já que a administração submetia correspondência à censura. Não mentia ao dizer que estava bem e caminhava livremente pela ilha, que tinha perímetro de 60 quilômetros e morros de até 323 metros de altitude, nadava nas águas cristalinas das Enseada, longe dos tubarões, visitava as ruínas das velhas fortalezas, vestia-se como gostava, de calção e tamancos e sem camisa, jogava xadrez, era dos mais empolgados nas festas juninas, natalinas e carnavalescas, e lia tanto que a vista cansava, eram os sinais de miopia. De tão doces, as lembranças de Fernando de Noronha seriam das páginas mais coloridas das histórias contadas por Marighella. Ele nunca esqueceria a noite de 22 de junho de 1941, quando Gregório Bezerra saiu desesperado pelos alojamentos anunciando a tragédia que acabará de escutar no rádio, em Fazendo o Picadinho do Pacto Molotov-Bentro. As tropas nazistas tinham invadido a União Soviética com o furor de quem se dispunha a cumprir o vaticínio de Hitler de em pouco tempo tomar o café da manhã em Moscou. Enquanto os aliancistas abriam o mapa da Europa e o iluminavam com a energia elétrica gerada por motor, ouviam a algazarra a poucos metros e os integralistas celebravam o que acreditavam ser os dias contados do Estado Socialista. Ao amanhecer, os aliancistas pregaram o mapa na parede do clube. Uma escala de escutas fez com que não perdessem uma única transmissão em português da rádio Moscou e da BBC de Londres. Os capitães ministraram um curso de história militar. Um speaker informava nos almoços os movimentos da guerra. A digestão era difícil, com o maior exército já reunido, a marcha nazista figurava-se invencível. Iludido pelo acordo que assinará, Molotov tinha negado a eminência do ataque até o último instante. Stalin ordenara que não se desse crédito às advertências, até mesmo a de que Avermacht, as forças armadas alemãs, cortaram o arame farpado na fronteira. Graças à Operação Barbarossa, como se intitulou a ação militar inicial contra a União Soviética, os comunistas promoveram uma virada política, o Comitê retomou as alianças de oposição ao nazifascismo. Quando a Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha, penetrou no espaço aéreo soviético, o fundador do Exército Vermelho já não vivia. Lieu Trotsky fora morto no México, em 1940, com uma pequena picareta de alpinista. Impunhou-a o agente stalinista espanhol Ramon Mercader. Era difícil apostar no Exército Vermelho ante a voracidade nazista. A maioria dos seus comandantes fora passada em armas nos expurgos de Stalin. Os primeiros meses da ofensiva levavam a crer que se repetiria o Passeio da Tomada de Paris em 1940. Em setembro de 1941, Kiev foi ocupada em Leningrado, sitiada. Em outubro, a Vermaixa acampou a 50 quilômetros de Moscou. Em janeiro de 1942, os nazistas bateram o martelo para a dissolução final da questão judaica, selava-se o Holocausto de Olga Benario. Militantes choravam em Fernando de Noronha. Longe dali, os soviéticos não esqueciam as palavras de Molotov ao meio-dia de 22 de junho, horas depois de se dar conta de que se fiara na lorota de Hitler e nossa causa é justa. O inimigo será esmagado. A vitória será nossa. A Segunda Guerra Mundial foi batizada na União Soviética como Grande Guerra Patriótica. A rendição dos soviéticos daria a Hitler sua maior conquista e lhe permitiria concentrar fogo no Oeste. O mundo olhava para Moscou com aflição e esperança. Em 1938, na iminência da debacle dos republicanos espanhóis, o poeta Carlos Drummond de Andrade escrevera Depois que Barcelona cair, restará Moscou. Restará um mundo, o vosso mundo, trabalhadores. Restarão livros, exemplos, sacrifícios, determinações. O novo cenário uniu Moscou, Londres e Washington, os americanos entraram na guerra depois do ataque japonês a Pellarbor, em dezembro de 1941. Com o gesto dos Estados Unidos, estreitou-se a margem para Getúlio Vargas manobrar entre os flancos americanófilos e germanófilos do Estado Novo e entre as nações beligerantes. O peso da Alemanha crescerá na economia nacional, e em 1938, 25% das importações brasileiras vinham do Estado nazista, eram 12,7% em 1929, e 24% dos Estados Unidos a 30,1% nove anos antes. Nos marcos do pan-americanismo, contudo, uma agressão a um Estado do continente era considerada agressão contra todos. Em 28 de janeiro de 1942, o ditador quis ou se viu obrigado a romper as relações do Brasil com o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Na aproximação com os Estados Unidos, ele barganhar o apoio à instalação de indústrias estratégicas. Washington requisitou áreas para instalar bases militares, e o Brasil cedeu-as a partir de 1941. Como Fernando de Noronha brigaria tropas da Marinha Aliada, o governo decidiu transferir os presos políticos para a Ilha Grande, no litoral do estado do Rio de Janeiro. A Alemanha reagiu à ruptura torpedeando, e em meados de fevereiro de 1942, os navios mercantes Buarque e Olinda, ambos de bandeira brasileira, foram afundados pelo submarino 432 na costa norte-americana. Por aqueles dias, o vapor comandante Riper ancorou na Bahia de Santo Antônio. Aliancistas integralistas embarcaram na terceira classe. No grupo de Marighella, alguém lembrou que eles se livrariam da mosquitama que os atazanava. A ruptura com o eixo devolvera o ânimo que a videz alemã abatera. A primeira escala foi em Natal, onde apanharam o sargento Quintino, secretário da defesa da comuna de 1935. Instrumentista, ele se juntou aos diabos de Fernando. Depois atracaram no Recife. Entre os tripulantes, Trumpinha reviu um velho colega da banda da Marinha. Os detentos sabiam da demolição em curso da Praça 11, palco dos desfiles do Carnaval Carioca, para dar lugar à Avenida Presidente Vargas. Mas desconheciam o samba do compositor Erivelto Martins e do ator Grande Otelo, Praça 11 eletrizava a capital rivalizando com Ai, que saudades da Amélia, de Ataúfo Alves e do comunista Mário Lago. O amigo de Trumpinha ensinou-lhes o sucesso. Com os camisas verdes calados no seu canto, por uma semana o comandante Riper cimbrou o litoral brasileiro com Marighella e seus camaradas a cantar. Vão acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim. Chora o morro inteiro. Favela, Salgueiro. Mangueira, Estação Primeira. Guardai os vossos pandeiros, guardai. Por que a escola de samba não sai? Capítulo 9 Por um lugar no fronte. A ilha grande e suas montanhas se descortinaram aos passageiros do comandante Riper em uma manhã ensolarada que lhes permitiu ver a imensidão que honra o nome, com 193 quilômetros quadrados, é 11 vezes maior que Fernando de Noronha. O navio fundiou nas águas serenas diante da Vila do Abraão, na face norte, voltada para os municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba. Marighella e seus companheiros se amontoaram nas carrocerias de dois combalidos caminhões, o terceiro levou os integralistas, que subiram e desceram a serra rumo à colônia correcional de dois rios, pouco mais de 7 quilômetros ao sul, numa planície escancarada para o oceano. Os motoristas aceleraram tanto nas curvas dos despenhadeiros que alguns recém-chegados enjoaram. Construído em 1940, o novo presídio substituía o que receberá em 1932 o escritor Origenes Lesse e outras vítimas da repressão ao movimento constitucionalista. Com o Levante de 1935, foi a vez de Graciliano Ramos e centenas de prisioneiros. Na virada da década, não havia mais os presos políticos que agora reapareciam, os condenados por crimes comuns se mudaram para a penitenciária, um antigo leprosário do século XIX, nas cercanias do Abraão. Tudo parecia exuberante como a mata atlântica que flanqueava a estrada de terra, mas ao pular do caminhão Marighella pressentiu que a doce vida terminara em as janelas dos três andares do presídio com capacidade para mil detentos eram gradeadas em Fernando de Noronha, nunca o engaiolaram. Antes, proibiam passeios pelas demais ilhas e ilhotas do arquipélago, mas autorizavam a qualquer tempo o acesso às praias, na Ilha Grande, limitaram o banho de mar a duas horas matinais. Nem a pescaria escapou em cada passo rumo à arrebentação para arremessar mais longe a linha com o anzol, afligia as sentinelas eminente. Na cozinha anterior, o único veto era garfo e faca, comiam de colher, na nova prisão, a administração lhes restringiu o fornecimento de comida e eles começavam o desjejum no refeitório do coletivo no segundo piso e eram obrigados a complementá-lo com café, pão e manteiga do rancho oficial, no primeiro. Marighella deixou o caminhão para trás e galgou as escadas até o segundo andar, onde os aliancistas se distribuíram. Na maior parte da sua temporada na Ilha Grande, ele compartilharia a cela com o capitão Agliberto Azevedo, o tecelão João Marcena Mello e Clóvis de Oliveira Neto, antigo tesoureiro do Comitê Regional Paulista. O quarteto dormia em dois beliches. Em uma cela próxima, acomodaram-se Agildo Barata e Gregório Bezerra, aos quais se uniria Noé Gertel, então nos cárceles da capital. Um dia após o desembarque, os aliancistas avistaram lanchas carregando foliões fantasiados para o carnaval no continente. Na cadeia, os diabos de Fernando animaram a folia. No Rio de Janeiro, um carro alegórico da União Nacional dos Estudantes, a UNE, homenageou personalidades anti-eixo ao americano Franklin Roosevelt, o britânico Winston Churchill, Getúlio Vargas, e Ousadia, e Ossef Stalin. A farra foi maior em 22 de agosto de 1942, com a decretação do Estado de Beligerância do Brasil contra o Eixo, era o aniversário de dez anos da primeira prisão de Marighella. Nove dias depois, quando o governo declarou guerra, os prisioneiros celebraram duplamente, pelo ato em si e pelo que pensaram ser a anistia que o ditador teria de conceder. Raciocinavam, como manter encarcerado quem perfilava na mesma trincheira antifascista. Nada era cartesiano assim no Estado Novo. O Brasil somente rompeu com o Eixo após o ataque do Japão a Pearl Harbor. Na sequência do afundamento dos dois navios no Atlântico Norte, em fevereiro de 1942, os submarinos alemães estorpediaram mais três embarcações brasileiras até julho, matando em cinco meses 135 tripulantes e passageiros. Multiplicaram-se as manifestações pela ida à guerra, mesmo com a intimidação das autoridades contra aglomerações. Em Salvador, a primeira concentração ocorreu em março, impulsionada por jovens comunistas da geração sucessora de Marighella. Os estudantes do ginásio da Bahia enterraram Hitler em abril. Foi o próprio Reich que tornou insustentável a distância com que Getúlio se esquivava do conflito em 15 a 17 de agosto, o submarino germânico 507 pôs a pique cinco navios mercantes na costa da Bahia e de Sergipe. Os ataques ceifaram 587 vidas e a população tomou as ruas para cobrar o troco. Só assim sobreveio a declaração de guerra. Desde o início de 1942, a ira popular contra os agressores nazistas fermentou quebra-quebras contra instituições identificadas com os países do eixo. Em muitos casos, atacou-se quem tinha tanto a ver com Hitler e Mussolini como um bebedor de cerveja bávara ou um comedor de queijo parmesão. Os estudantes do Rio invadiram o clube Germânia, a ONI fez do prédio na Praia do Flamengo a sua sede, e o Baradol renasceu como Bar Luiz. Em Salvador, a loja de charutos Danema e Companhia, de descendentes de alemães, foi apedrejada, e uma multidão empastelou o diário de notícias, cujas louvações ao forrer revoltavam o jovem Marighella. Os clubes esportivos denominados Palestra Itália trocaram de nome em São Paulo, virou Palmeiras, em Belo Horizonte, Cruzeiro. Alçou-se como obsessão nacional a quinta coluna, expressão de um oficial franquista ao se vangloriar dos partidários incógnitos no interior da Madri ainda republicana. Não havia quem não quisesse descobrir quem eram no Brasil os agentes nazistas. O governo deteve, como espiões, cidadãos germânicos que operavam equipamento radiotransmissor. Encampou as companhias aéreas Lati, Italiana, e Condor, Alemã. Alguns edifícios providenciaram abrigos antiaéreos que jamais teriam serventia. Os presos políticos não estavam ilhados, em A Ilha Grande se assemelhava a uma extensão do campo de batalha. Mesmo antes de se informar sobre os cinco afundamentos, os aliancistas presos seguiram o morticínio pelo noticiário radiofônico. Em 21 de agosto de 1942, o coletivo se reuniu e aprovou um telegrama endereçado ao presidente. O texto foi lido na Assembleia por Agildo Barata e teve oito signatários, entre os quais Marighella. Eles pediram a declaração formal de guerra contra os bandidos níponas e fascistas e apontaram integralismo traidor como quinta coluna. Escreveram quatro vezes o substantivo democracia e o modjetivo democrática. A essência da mensagem era em que se estavam na mesma barricada do governo, seu lugar não era nas celas, mas na guerra. Requisitaram postos de combate no fronte. Queriam ir à Europa lutar. A conclusão continha três citações da palavra liberdade, cuja defesa justificara a ruptura do Estado Novo com o eixo, mas não se aplicava ao cotidiano de aquém fronteiras. Defesa democracia não pode ser organizada só com aparelho estatal por mais poderoso este seja. Em sua própria essência, para defender-se e subsistir, democracia necessita liberdade. Liberdade imprensa, palavra, pensamento ou organização nas suas múltiplas expressões populares. Momento está exigindo nosso governo que se norteia por uma coerente orientação pan-americanista defesa-democracia, declaração formal guerra-potência-eixo. Entretanto, essa medida que contará nosso imediato apoio não será completada sem unidade nacional que urge concretizar chamando os que estão fora da pátria, mas querem defendê-la, abrindo grandes prisões para todos os que querem bater-se pela liberdade. Por tudo isto, colocando-nos disposição poder público, reivindicamos postos combate nesta guerra sobrevivência à nossa pátria. Sem influência do telegrama, o governo anunciou no dia seguinte o estado de beligerância. Uma semana depois da declaração de guerra de 31 de agosto, os remetentes mostraram que sua disposição não era retórica. O diretor do presídio era Nestor Veríssimo, transferido de Fernando de Noronha. Um tanto roliço, o coronel andara pela ilha em cima de uma mula a preparar a cerimônia do Dia da Independência. Na manhã de 7 de setembro, os aliancistas desceram cedo para o acharmento da bandeira no portão principal. Surpreenderam-se com a presença dos integralistas em formação militar. Marighella e Agildo Barata deram meia volta e se retiraram com seus camaradas. Todos concordaram com o ultimato e se tinham os galinhas verdes como seguidores do eixo, não se juntariam a eles na data cívica do país em guerra contra o nazifascismo. Veríssimo não titubeou e dispensou os correligionários do então exilado Plínio Salgado e os comunistas saborearam a vitória. O gosto durou pouco. O mesmo ditador que no dia da Independência propalar a unidade nacional não se acanhou em ordenar ou aceitar a prisão dos aliancistas que trocaram a segurança do exílio pelo risco de se candidatar ao esforço de guerra. Combatentes da Guerra Civil Espanhola assinaram no Uruguai um manifesto antieixo com a saudação Viva Getúlio e cruzaram a fronteira. Alguns acabaram na Ilha Grande, como David Capistrano. Capturado pelos alemães, ele passará oito meses em um campo de concentração, chegando a pesar 37 quilos. O que mais angustiava os presos estava longe dali e no fronte soviético, batalhava-se até na faca contra os nazistas, na mesma semana da expulsão dos integralistas da cerimônia. O viexército alemão penetrou em Stalingrado, à margem do rio Volga. A cidade reduziu-se a ruínas e logo a Vermaist subjugou-a quase inteira. A cada amanhecer na Ilha Grande, temia-se ouvir pelas ondas curtas a nota fúnebre da queda de Stalingrado. Enquanto seus corações se amarguravam com o futuro da humanidade, que se decidia a mais de 11 mil quilômetros dali, os presos tentavam solucionar problemas urgentes, como a falta de dinheiro. Fora da cadeia, algumas famílias já não tinham o que comer. As habilidades manuais de Marighella, que serviram à confecção dos foguetões extremistas em Salvador, engordaram as finanças do coletivo da Ilha Grande. Ele participou da montagem da oficina de artesanato e criou porta-joias de madeira com os colegas de Sela Agliberto e Macena. Acompanhava-os o marceneiro Roberto Morena, detido ao reingressar da Espanha. Farta na ilha, a matéria-prima mais empregada era o cocô, cujo brilho da casca lixada prescinde de verniz. Os cocos tomavam a forma de globos terrestres, brinquedos e bolsas femininas. A renda melhorou as refeições. Compravam remédios, cigarros, para as cartas, envelopes e selos. As famílias pobres foram socorridas. Os parentes dos presos e os militantes em liberdade vendiam no continente o artesanato que buscavam na ilha. Essa foi uma mudança para melhor em liberaram as visitas. De Fernando de Noronha, onde não podia receber ninguém, nem mesmo um advogado, Marighella remetia à família fotografias suas diante da sede do Grêmio Atlético Brasil. Não fosse o carimbo da censura no verso, um incauto tomaria por um turista feliz. O único parente que teve a chance de encontrá-lo na ilha grande foi a irmã Anitta, a segunda da escadinha dos oito, que se mudará para o rio. Se ela reparou com atenção, percebeu no irmão as entradas na fronte ausentes em 1935, quando o carrinho partiu para a capital. Anitta lhe deu notícias dos pais. Na Bahia, a perseguição aos italianos preservou Augusto, que faturava como nunca ao converter motores para gasogênio. Maria Rita despertava no meio da noite com pesadelos nos quais o filho distante era torturado. Pela proteção dele, renovava as promessas a Cosme e Damião. O irmão mais velho tranquilizou e não era amarga a vida na ilha grande. De manhã, Marighella lagarteava ao sol e dava abraçadas na praia de dois rios. Banhava-se numa cachoeira. Às onze horas, aprontava-se para o almoço, servido em seguida. Em um banquete inesquecível, papou uma raia pescada por camaradas em um período de vigilância menos severa. Os prisioneiros apanhavam ostras e as comiam frescas. No futebol, natação, vôlei e corrida a pé, os comunistas enfim competiam contra os integralistas. A crer na lembrança dos primeiros, triunfavam sempre, mas a memória esportiva é passional e traiçoeira. Mantiveram o clube, o teatro e o ambulatório do coletivo. Dinamizaram a Universidade Popular, aulas contaram a história da Ilha Grande, antigo território de índios tamoios, refúgio de piratas e fazendas de café semeado com mão de obra escrava. Erradicaram o analfabetismo no grupo, feito que o Brasil não conseguiria. Marighella continuou professor dos cursos que ocupavam as tardes junto com o trabalho, no seu caso o artesanato, e estudou inglês. Editava um jornal mural em que, ao lado das mensagens políticas, publicava em letra de forma poemas gracejando dos companheiros. Vez por outra sumia e o encontrava um solitário, sentado sobre uma grande pedra perto do mar. Estabeleceu-se o mito de que era um recolhimento para a reflexão política. Possuía apenas duas camisetas, observou um vizinho de cela. Quando o inverno derrubava a temperatura para 15 graus, agasalhos doados no continente amenizavam o frio. Mas foi em dias quentes que Marighella e seu amigo Agildo Barata, em virtude do vestuário, flagraram-se pela primeira vez em campos opostos. Ao contrário do que ocorria em Fernando de Noronha, na Ilha Grande não havia refeitórios exclusivos para as correntes ideológicas antagônicas. Elas conviviam, cada qual em um canto, no rancho do primeiro andar. Mesmo para estranhos, era barbado identificá-las e, enquanto os aliancistas mal cobriam o corpo com o calção e mantinham gorros e bonés enfiados na cabeça, os integralistas não dispensavam calçados, calças e camisas. Retiravam solenemente os chapéus ao adentrar o recinto e, se tivessem gravatas, caprichariam no nó. Ainda irritado com a pronúncia de palavrões e colérico com o desenho de um homem se masturbando que um gaiato pregara no mural, Davino Francisco dos Santos achava que os militantes de esquerda se sentavam à mesa como um bando de malfeitores. Agildo Barata era bem-humorado, mas a diferença das vestimentas o incomodou e o militar sugeriu em assembleia que seus camaradas se compusessem no estilo dos inimigos. Para Marighella, nada dos rivais merecia imitação, muito menos o que lhe parecia a fetação de janotas. Ele fulminou a proposta de Agildo e nenhuma voz a defendeu. Mesmo os oriundos da caserna se opuseram. O sargento José Maria Crispim caçoou. Agildo pensa que isto é uma companhia que deve apresentar-se toda bonitinha na frente do capitão. A rejeição foi tamanha que, ao não submeterem a sugestão a voto, com a concordância de Agildo, pouparam-no de constrangimento maior. Na prisão, nunca mais ele e Marighella estariam separados. A rusga sobre com que roupa ir às refeições seria lembrada como um momento de calmaria do coletivo. A verdadeira tormenta se aproximava. O ditado se inverteu e a bonança precedeu a tempestade na Ilha Grande e, nos estertores de 1942, os ventos na União Soviética passaram a soprar contra os nazistas. Em uma brilhante manobra em Stalingrado, o general soviético Georgi Jukov o surpreendeu por trás as tropas do general Friedrich Paulus. Foram sufocadas as 22 divisões invasoras. No fim de janeiro de 1943, sob o frio dilacerante do inverno russo, Paulus assinou a rendição. A batalha em Stalingrado deixou mortos pelo menos 800 mil homens do eixo e 1,1 milhão de militares e civis soviéticos. O contra-ataque prosseguiu e, em junho de 1943, os panzers alemães perderam em curso o maior confronto de blindados da guerra. Em julho, Mussolini renunciou e, em novembro, os soviéticos recuperaram Kiev. Marighella escreveu na Ilha Grande um poema, Muralha, em louvor à União Soviética. No Brasil, manifestações populares comemoravam as boas-novas do fronte e a admiração pela URSS por Stalin deixou de ser apenas coisa de comunista. Numa praça de Fortaleza, denominou-se Stalingrado a pirâmide formada por objetos de alumínio doados pela população, eles serviriam de matéria-prima para a fabricação de produtos úteis ao esforço de guerra. Para o major do exército, desgostoso, parecia que estávamos em plena Rússia. Não só não se estava na Rússia como nem partido comunista organizado havia. O último congresso do PCB, o terceiro, ocorrerá na virada de 1928 para 1929, o Comitê Central, com mandato para dirigir a gremiação entre dois congressos, concluir a sua reunião plenária mais recente três dias antes do levante comunista de 1935 no Rio de Janeiro e o biropolítico cair em março de 1940. Desde então, o partido não tinha comando centralizado. No início de 1941, havia 100 militantes orgânicos, na estimativa de João Falcão, um dos líderes do único comitê regional estruturado, o da Bahia. Dispersos em pequenos núcleos isolados, os comunistas mergulharam na campanha para que Getúlio despachasse tropas para a Europa. Era o que defendia a maior concentração de militantes do PCB no país, a da Ilha Grande, com no mínimo 150 deles. Em janeiro de 1943, os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil conferenciaram em Natal. A Constituição da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, em agosto foi saudada com uma festança na ilha, mas o governo recusou o pedido de Marighella e seus companheiros para ir à guerra. Mesmo assim, os comunistas lutaram no fronte italiano, com seus poucos militantes de vida legal. Em Salvador, o general Demerval Peixoto desafiara os líderes dos atos pró-FEB a se alistar. Reunida na sorveteria cubana, a célula estudantil do partido decidiu inscrever o acadêmico de filosofia Mário Alves de Souza Vieira e seus colegas do direito Jacob Gorender e Ariston Andrade. O veto no exame médico desolou o magrinho Mário. O soldado Gorender incorporou-se a um pelotão de transmissões de infantaria. O soldado Ariston, ao primeiro grupo de aviação de caça, o mesmo em que serviu na função de correspondente o soldado Augusto Villasboas. Jornalista e estudante de direito, Villasboas se radicara no Rio, onde se apresentou como voluntário. Em 1936, aos 16 anos, ele frequentara na Bahia um curso de explosivos do PCB e ajudara a atacar um jornal integralista com uma bomba. O artista plástico Carlos Cliar foi cabo de artilharia. Ele desenhou durante o conflito, paginou um jornal da Feb e, de quase um cético, transmutou-se em um lírico visceralmente otimista, com uma tremenda confiança na humanidade. Filiou-se ao PCB assim que voltou. Aos 18 anos, o pintor Israel Pedrosa, um dos caçulas das tropas, era aluno de Cândido Portinari. Serviu na companhia de intendência. Antes da rendição alemã, já aderirá ao comunismo. O estudante de engenharia Salomão Malina se considerava comunista ao embarcar e se juntou ao partido no fim da guerra. O aspirante Malina comandou um pelotão caça-minas e recebeu a cruz de combate de primeira classe, a mais alta distinção do exército. Na Itália, assistiu ao filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin, cuja exibição o Estado Novo proibira. O major de infantaria Henrique Cordeiro Oés, em poucos anos, comporia a bancada federal de deputados do PCB. Capitão na FEB, Kardec Leme seria punido 20 anos depois com a transferência para a reserva. O partido montou na Itália uma base com uma dezena de oficiais e praças, conforme Gorendir. Eram mais, revelou Kardec Leme. Em abril de 1945, 284 oficiais da FEB assinaram um manifesto articulado pelos comunistas a favor do restabelecimento da democracia no Brasil. De acordo com Kardec, 26 eram militantes do PCB, inclusive ele. O país mandou à Guerra 25.334 homens, dos quais 2.722 foram feridos e 457 morreram. As tropas se integraram ao V-exército dos Estados Unidos. Na França, o guerrilheiro urbano Apolônio de Carvalho andava com uma pistola Beretta calibre 7.65, usava o nome de Guerra Alfred e chefiava 2.000 partizas estrangeiros. Laura Brandão, a voz em português da rádio Moscou, morreu em 1942, vitimada por uma doença contraída enquanto os nazistas cercavam a capital soviética. Em Moscou, estourou em 1943 uma bomba que sacudiu até a Ilha Grande, a tormenta que sucedia a bonança. O Pravda publicou em maio a notícia da dissolução do Cominter. Stalin tomou a medida para consolidar os laços com as potências ocidentais. O Marechal quis demonstrar que os partidos comunistas não estimulariam revoluções nacionais nos Países Unidos à União Soviética na guerra. Não foi apenas um gesto de propaganda, os soviéticos subordinavam a política das sessões da Internacional, se necessário abafando suas vocações revolucionárias aos interesses da URSS. Na sua infância, o Cominter se promoverá como coveiro da sociedade burguesa. Em 24 anos de existência, não enterrou nenhum regime capitalista. Caíam os símbolos de outubro. Em 1944, a União Soviética aposentou a Internacional como seu hino e adotou um novo, patriótico. Em 1946, o Exército Vermelho foi renomeado Exército Soviético. Nos arquivos do Cominter, guardou-se a primeira referência a Marighella e num relatório de 1937, Eduardo Ribeiro Xavier, o Abóbora, assinalou como fato que era especulação que no ano anterior o camarada fora preso por culpa de algum provocador infiltrado. Acrescentou, um Carlos tem uma máquina de escrever e um pequeno mimeógrafo e um carimbo do partido. Se até a Internacional sucumbiu, em nome das concessões para isolar o Terceiro Reich, por que os comunistas brasileiros deveriam se manter afastados de Getúlio Vargas? A pergunta abriu a maior cisão na cadeia. Desde o malfadado Levante de 1935, os presos do coletivo se referiam a si como aliancistas e não como comunistas, o que de fato nem todos eram. Continuaram a se dizer membros da Aliança Nacional Libertadora quando nem o PCB se dispunha a relançá-la. O partido substituir a linha de frente popular para o assalto do poder, expressa na U, pela de União Nacional. Organizava uma fração clandestina na Ilha Grande que controlava o coletivo e destituiu na prática a direção do PCB eleita em 1934. Miranda já não estava nem na ilha nem no partido. Um ano após o telegrama para Getúlio, os estilhaços de outra bomba ricochetearam na Ilha Grande. Dessa vez, detonaram-na no sopé da Serra da Mantiqueira. Os primeiros relatos foram imprecisos, mas convergiram em dois pontos e uma conferência de comunistas escolheram um novo comitê central para o PCB e entre os eleitos estava Carlos Marighella. Capítulo 10 Racha na Ilha Marighella mandou o recado pelos mensageiros que visitavam a cadeia e não reconhecia tal 2 Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil. Dita Conferência da Mantiqueira, não se submetia à direção ungida no encontro e rejeitava a sua própria nomeação. Ele era a principal liderança civil entre os comunistas da Ilha Grande, o governo deportara Rodolfo Guioudi. Agildo Barata e Agliberto Azevedo, os dois militares de maior ascendência, tomaram posição idêntica. A diferença era que os capitães não compunham um novo comitê central, ao contrário de Marighella. Ele fez pouco do cargo. Recusou, por considerar inaceitável o estandarte dos que se proclamaram comando União Nacional com Getúlio Vargas na Guerra e na Paz. Não se tratava de aliança limitada ao combate ao eixo à guerra, mas de adesão em qualquer cenário à paz. Apoiavam o governo Vargas incondicionalmente, queixou-se. Marighella já sabia, entretanto, que os artífices da Mantiqueira não estavam isolados. Com a pena cumprida, Severino Teodoro de Melo foi libertado em junho de 1942. Antes, Marighella e o brigadeiro, apelido do capitão aviador Agliberto, conversaram ao lado do campo de futebol com o antigo cabudu 29º Batalhão de Caçadores. Instruíram-no a sondar os companheiros livres sobre como encarar o catete. Melo deveria redigir os relatórios com tinta simpática, invisível, nas bordas de páginas de revista. Ele cumpriu o combinado e avisou que os tenentes Leiva Zotero e Ivan Ribeiro fechavam com a frente externa e interna com o presidente. Os dois revolucionários de 1935 também não falavam sojinhos. Depois da declaração de guerra, a revista antifascista Seiva deu na capa uma fotografia de Getúlio e o título Em tudo nos une, nada nos separa. Editada por João Falcão na Bahia desde 1938, Seiva foi durante anos a única publicação legal controlada pelos comunistas no país. O governo do qual nada separava proibiu sua circulação em 1943, ano em que jovens comunistas carregaram o retrato gigante do ditador numa passeata em Salvador. Um deles era o futuro pra sim a Jacobi Gorender. A revista Continental, impressa no Rio pelo Comitê Central Originário da Conferência da Mantiqueira, pregou a União Nacional. Foram muitos os labirintos que levaram a Mantiqueira. Em 1941, João Falcão procurou em Buenos Aires o birossu-americano do Comenter que referendou a aliança com Getúlio. Numa segunda viagem à Argentina, acompanhou-se de um pernambucano que se radicara em Salvador depois da partida de Marighella, trabalhará como fiscal da Inspetoria Regional do Trabalho, graduara-se em agronomia, investira-se do leme do Comitê Regional, fora preso e torturado, refugiara-se na casa de uma mãe de santo e rumara para São Paulo em 1941 com a ambição de reerguer o partido, o bigodudo, assumidamente inspirado em Stalin, Diógenes Arruda Câmara. Nascido no município sertanejo de Afogados em dezembro de 1914, três anos após Marighella, Arruda ganhará como primeiros presentes do pai um punhal e um revólver Smith-Vesson. Era a cultura da família, respeitada até por Lampião. Diógenes vinculou-se ao PCB aos 20 anos e aos 27 mudou-se para Campinas. Localizou no Rio a recém-criada Comissão Nacional de Organização Provisória do PCB, a CNOP. Seus líderes eram os paraenses Pedro Pumar, ex-estudante de medicina, e João Amazonas, operário de uma fábrica de chocolate e massas, que haviam fugido da prisão quando os guardas se distraíram com a irradiação de um jogo de futebol, o jornalista carioca Marílio Vasconcelos, e um colega de Marighella no ginásio da Bahia, o ex-militar Maurício Grabois. Arruda e a CNOP empreenderam uma segunda conferência PCBista, a de 1934 fora a primeira. De 27 a 30 de agosto de 1943, cerca de 25 delegados de ao menos oito estados se reuniram em um modesto sítio nos arredores de Barra do Piraí, sul do estado do Rio de Janeiro, na base do maciço montanhoso da Serra da Mantiqueira. A conferência consagrou apoio incondicional a Getúlio, com a justificativa de não solapar em casa o empenho no fronte. Escolheu um comitê central com 15 titulares, nenhum deles integrante do órgão em outubro de 1935. Luiz Carlos Prestes, no cárcere desde 1936, foi eleito pela primeira vez secretário-geral do PCB, posto que ocuparia por 37 anos. Antes dele, contabilizados os interinos, no mínimo 12 militantes desempenharam a função. O controle do secretariado nacional ficou com Arruda, a secretário de organização, o segundo cargo mais importante, Grabois, Amazonas e Pomar. Os presos da Ilha Grande foram marginalizados por se oporem ao que acusavam de submissão à ditadura, Agildo Barata, o comunista brasileiro com maior projeção depois de Prestes, foi alijado. Segundo o delegado Armênio Guedes, suplente do CC eleito, os organizadores da conferência indicaram Marighella para a direção ouviram resmungos em virtude de suas restrições a Getúlio, mas ninguém votou contra. Nos cálculos de Arruda, o PCB reorganizado na Serra da Mantiqueira somava 1.800 militantes. Dinarco Reis, incluído no CC, contou mil. Os comunistas se alinharam em dois blocos. Refratário ao pacto com o ditador, além da turma majoritária na Ilha Grande havia o comitê de ação, para o qual o Estado Novo merecia ser liquidado. Entre seus adeptos, perfilavam o historiador Caio Prado Júnior e o físico Mário Sembember. Pelo acordo Na Guerra e na Paz, aprumou-se também quem levou às últimas consequências a extinção do Cominter, para não atrapalhar o esforço de guerra, propunham que o PCB congelasse no limbo. Não queriam saber de partido. O ex-secretário-geral Fernando de Lacerda chefiou a tendência. Na ilha, o marceneiro Roberto Morena, o major Carlos da Costa Leite e o jornalista Pedro Mota Lima se ligaram a Fernando de Lacerda. Evitaram-se olhares, trocaram-se empurrões, e a Cisânia irrompeu no dia em que, pela primeira vez, não se apresentou chapa única para o coletivo. Mota Lima lançou-se a presidente pelos que toparam a renovada proposta da administração para o trabalho remunerado, como o de corte de lenha. Marighella saiu candidato dos que insistiram em dizer não. Mota Lima angariou suporte numeroso, como o do ex-estudante de Engenharia Joaquim Câmara Ferreira. Na Ilha Grande, desde 1942, ele militara na minoria do antigo biropolítico admitida no coletivo. As notícias sobre sua altivez em 1940, nos situais de tortura similares àqueles com que a polícia castigara Marighella, ainda irão-lhe respeito entre os camaradas. Em um gesto de desespero, na rua da relação, ele rasgar os pulsos num vidro de janela. Só assim a tortura tinha parado. Câmara sobrevivera, mas teria como sequela limitações discretas no movimento de dois dedos da mão esquerda. A chapa encabeçada por Marighella e apadrinhada por Barata apontou as contradições entre os presos e o regime que os prendia. De modo inédito, a votação não foi aberta, com braços levantados, mas secreta, com cédula em urna. Do placar não restou lembrança, apenas da vitória de Marighella e da sua ira na noite do pleito. Ele passou de cela em cela indagando. Está com o coletivo ou está com a casa? Os que responderam com a casa deram a entender que trabalhariam de qualquer maneira. Aos gritos de fora, Marighella botou-os para correr do setor destinado aos aliancistas. O cabo José Correia de Sá, das Brigadas Internacionais, foi expulso da célula comunista por aceitar a oferta da administração. Noé Gertel, engajado com Marighella, lamentaria que velhos amigos deixassem de se cumprimentar. Ele alertara. Isso pode levar a uma cisão. Sem parecer alarmado, Marighella retrucou. Isso vai levar a uma cisão. Os camaradas nunca haviam visto Marighella tão furioso. Para ele, carcereiro era carcereiro e encarcerado era encarcerado. Uma coisa era a promessa de não fugir, reafirmada em negociações na Ilha Grande. Outra era tratar como iguais quem ficava fora e dentro das grades. Certas versões retrospectivas sobre Marighella o enquadrariam nas fileiras de Fernando de Lacerda ou nas da Mantiqueira. Foi o contrário e ele as confrontou nas controvérsias sobre os limites da União Nacional e a parceria com o presídio. Não era um liquidacionista, pelo menos com o conteúdo do tratamento conferido pelo novo Comitê Central aos que se opunham à reconstrução do PCB. Marighella era um dos líderes da fração comunista, a expressão do partido na ilha. No entanto, não queria conversa com o CC da Mantiqueira, como recapitularia em eu também me recusei a manter ligações com a organização do partido fora da cadeia. Nós, e eu incluído, nos negávamos a reconhecer a organização externa do partido. Nessas condições, esta era também uma posição liquidacionista. A Polícia Política Paulista, bem informada pelos seus espiões, emitiu uma circular sigilosa em fevereiro de 1945. Confirmava que o grupo de Marighella na Ilha Grande era o mesmo de Agildo Barata, sabidamente defensor da reorganização partidária. O que Marighella e seus partidários fizeram foi hostilizar o novo calçado parecia que só a palavra divina poderia juntar os cacos do partido fragmentado. Ela não veio do céu, mas da rua Frey Caneca, no Rio, onde era cada vez menos rígido o isolamento de Prestes. Em março de 1944, o capitão proclamou não sejamos sectários, não tenhamos vergonha de apoiar o governo, de estender a mão aos integralistas e profascistas equivocados de ontem. Prestes não era Deus, nem sua palavra, sagrada. Mas os ateus comunistas pareciam não levar isso muito a sério. Os mandamentos do secretário-geral foram adotados na Ilha Grande como cartilha, na definição de Gregório Bezerra. Em 1944 e 1945, Marighella escreveu dois poemas idolatrando o cavaleiro da esperança. Os anos de segregação no cárcere ampliaram a popularidade de Luiz Carlos Prestes entre muitos segmentos sociais, como os trabalhadores que retomavam greves e mobilizações. Exemplares da sua biografia escrita por Jorge Amado vinham secretamente da Argentina, onde o livro foi editado em 1942, no Brasil, era proibido. O capitão não foi torturado na cadeia, porém policiais o agrediram a caminho do tribunal e o seu rosto sangrou em público. Não podia conhecer a filha, nascida em 1936, e ignorava o paradeiro da mulher. Seus adversários fustigavam, em a mão estendida ao presidente cujo governo presenteou Olga Benaril, a gestapo era a síntese do oportunismo de uma desista e da ausência de escrúpulos dos comunistas. Para os admiradores, Prestes era o modelo de sacrifício do revolucionário que submete suas dores mais sentidas aos interesses populares que reclamariam a União Nacional. Era a mesma atitude dos que, torturados pelos esbirros de Getúlio Vargas, agora se aproximavam dele. A distensão patrocinada por Prestes desanuviou a convivência na Ilha Grande e as boas-novas da guerra, mais ainda. Em junho de 1944, americanos, ingleses e canadenses desembarcaram na costa da Normandia e abriram a segunda frente contra os alemães. Àquela altura, os soviéticos já haviam contido a Vermaster e a sobrepujavam nos combates que prosseguiam. O propósito do Dia D, além de apressar a queda de Berlim, foi impedir que o Exército Vermelho ocupasse a Europa inteira. No Brasil, os comunistas recolhiam agasalhos para aquecer os pracinhas. O Ministério da Guerra, comandado por Eurico Gaspar Dutra, tachou a campanha de propaganda subversiva e os donativos foram incinerados. O general encarnava o anticomunismo mais duro do Estado Novo. Um dos contrapesos era o chefe de polícia do Distrito Federal, João Alberto Lins de Barros, oficial de Prestes na coluna. A política de União Nacional dos comunistas propiciou o afrouxamento da segurança na Ilha Grande, mesmo com a recusa da maioria em trabalhar para casa. As famílias dos militantes passaram a gozar férias lá. Joaquim Câmara Ferreira conhecera Leonora Cardiari em São Paulo. Os dois trocaram cartas, apaixonaram-se nas visitas que ela fez à ilha e se casaram por procuração. A mulher de Noé Gertel, a ex-tecelã Raquel, era uma atração e não cansavam de lhe pedir para contar sobre o dia 7 de novembro de 1940, vigésimo terceiro aniversário da Revolução Russa, quando ela saudara Prestes com Viva, na sala de audiências de um tribunal e fora presa na hora. Maria Barata também viajava de trem do Rio a Mangaratiba, de onde seguia para a Vila do Abraão na barca com cheiro enjoativo de banana. A mulher de Agildo se projetara na campanha pela anistia. Como as esposas dos oficiais expulsos das Forças Armadas, era humilhada com uma perversão e recebia pensão como viúva. Se o falecido era valente, xingara de tira vagabundo e jogará um tinteiro na cara de Emílio Romano, torturador de Marighella, ela não ficava atrás e foi em cana no mínimo nove vezes. Seu filho único, Agildinho, preocupou Marighella ao ser aprovado no concurso para o Colégio Militar da capital. O amigo do pai levou-o à praia e o orientou a evitar provocações e armadilhas de alunos mais velhos. Um professor raivoso não lhe permitia pronunciar o próprio nome. Como Agildo Barata Ribeiro filho diria, estratégia de defesa do garoto de doze anos na escola foi pensar em Marighella e seus conselhos. Na ilha, Agildinho brincava com Vera, filha de Raquel e Noé. A menina quase se chamou Anely, como a mãe pretendia, para homenagear a um. Era tudo tão divertido que em 1945, ao tomar conhecimento da anistia, Agildinho não conteve a tirada que antecipava o futuro humorista Agildo Ribeiro. Ditador filho da puta. Acabou com as nossas férias na Ilha Grande. Para esquentar as férias, um casarão foi cedido para as mulheres dos presos. Algumas se hospedavam por meses. Terminar a privação afetiva, mas Marighella, dos poucos solteiros, não namorava ninguém. Sem ter pronunciado voto religioso nem manifestar vocação para o ascetismo, tudo indicava que guardava castidade desde a prisão em 1939. Por sorte, a liberdade era questão de tempo. No ambiente político mais arejado, liberais divulgaram em 1943 uma carta pela redemocratização, o Manifesto dos Mineiros. Com a hegemonia de intelectuais comunistas opositores da ditadura, o primeiro Congresso brasileiro de escritores pediu, em janeiro de 1945, legalidade democrática e sufragio universal, direto e secreto. O redator da declaração foi Estrugildo Pereira, o fundador que retornava ao partido 14 anos após a expulsão. Em fevereiro, o Correio da Manhã esgotou nas bancas com uma entrevista de José Américo de Almeida, candidato às abortadas eleições presidenciais de 1938. Ao repórter Carlos Lacerda, já afastado do PCB, o ex-jetulista pregou a ida às urnas sem o direito de o ditador concorrer. A publicação da entrevista acabou virtualmente com a censura à imprensa. Era insustentável para o governo manter os antifascistas encarcerados. Com a pena cumprida ou reduzida, muitos saíam da Ilha Grande. No seu último Natal na prisão, em 1944, os comunistas haviam feito a festa mais bela. Soltaram balões e lanternas que despejaram papéis com a palavra paz em vários idiomas. Arautos da liberdade de religião, mesmo sem abraçar alguma, Marighella e os camaradas esculpiram um presépio na oficina de artesanato. Naquele mês, ele completará 33 anos. Cada alvorecer era de júbilo, com os relatos sobre a guerra transmitidos no café. No fim de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. No começo de abril, Prestes telegrafou a Getúlio, congratulou pelo estabelecimento de relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética e reivindicou a anistia, se necessário com a sua exclusão. No dia 16, um radiograma requisitou a transferência de Marighella para a penitenciária central do Distrito Federal, o novo nome do complexo da Rua Frey Caneca. Na manhã de 17 de abril, uma terça-feira, todos os bens de Marighella couberam numa pequena valise marrom. Ele vestiu um paletó branco puído, de listras finas verticais escuras, pensado do lote de roupas doadas. Dispensou gravata. Alguns companheiros, como Agildo Barata, haviam sido levados dias antes para o rio. O capitão da Praia Vermelha e Luiz Carlos Prestes, que nunca haviam estado juntos, se encontraram pela primeira vez. Nem todos os militantes enviados para dois rios saíram de lá vivos e dois morreram, de causas naturais. O diretor Nestor Veríssimo também não sobreviveu para celebrar o malogro do nazifascismo. Marighella teve a companhia de Antônio Torinho. Eles foram sob escolta, mas sem algemas, para a Vila do Abraão e ali pegaram uma traineira para Mangaratiba. A viagem pela ferrovia demorou mais de seis horas até a capital. O trem chegou às nove e meia da noite a Garidom Pedro II. Assim que pôs os pés na plataforma, a dupla foi cercada pelos jornalistas. Um deles reparou nos cabelos brancos que despontavam em Marighella e os tomou como frutos de longo sofrimento. O entrevistado discordou da interpretação da anistia como benesse do governo, mas evidenciou que se converter à União Nacional em breve faria autocrítica sobre sua resistência à nova elite partidária. A notável mobilização do povo brasileiro conseguiu realizar essa grande campanha em favor da anistia. E ela aí está vitoriosa. Anistia significa fortalecimento da frente interna e desarmamento dos espíritos para a paz indispensável à nossa pátria. Os policiais encaminharam os dois para um carro do Departamento Federal de Segurança Pública. Na Rua da Relação, ao contrário do que ocorrerá em 1936, Marighella não foi recepcionado com murros. O cordial anfitrião João Alberto confirmou que a anistia era iminente. Logo conduziram-os, ainda, detentos para a Rua Freicaneca, onde eles dormiriam na antiga casa de correção. Foi nessa noite que Marighella conheceu o camarada, Prestes, que ele glorificava com devoção só comparável a que tinha pelo Marechal Stalin. Às onze e meia da quarta-feira, Marighella sentou-se à mesa, em torno de Prestes, para o último almoço na prisão. Os outros comensais foram a Gil do Barata, Antônio Torinho, Gregório Bezerra e um convidado de fora, o diplomata Orlando Leite Ribeiro. Comeram arroz, feijão e peixe ensopado. De sobremesa, uvas, figos, peras e maçãs. Naquele 18 de abril de 1945, o ditador assinou o decreto-lei que libertou por volta de 600 presos políticos. Milhares de pessoas se espremeram em frente à penitenciária central para saudar Prestes. Sem informações sobre sua saída, consultaram Trifino Corrêa. O camarada disse que a uma e meia da tarde o líder comunista e outros seis anistiados haviam se retirado escondidos. Era despiste e, nas sete horas da noite, Prestes partiu de carro, sem ser notado, por um portão lateral da casa de correção. A multidão ansiosa para ouvi-lo se dispersou, frustrada. Minutos depois, Marighella caminhou até o portão principal. Fazia cinco anos, dez meses e 23 dias que ele estava preso. Dos doze anos de comunismo, passará mais de sete na cadeia. Na maior parte do resto do tempo, viveu nos subterrâneos. O Brasil mudava com o mundo. Do bandido pintado pelos diários nove anos antes, Marighella virou, de acordo com a geografia publicada em um jornal, o melhor aluno da escola politécnica da Bahia. Um militante ficaria para trás e no manicômio judiciário, ali mesmo na freicaneca, o alemão Arthur Ernstivert não tinha consciência de nada. Em 1946, ele embarcaria para a Alemanha, onde morreria como herói nacional da República Democrática Alemã sem resgatar a razão. O horizonte dos seus camaradas brasileiros se vislumbrava promissor, como demonstrar a massa disposta a ovacionar prestes. Apesar da escuridão da noite, o líder estudantil Paulo Mercadante não teve dificuldade em identificar Marighella. Os jornais estamparam suas fotografias da véspera, na estação ferroviária. Mercadante se apresentou como companheiro escalado para buscá-lo e não ouviu nenhum comentário a respeito do partido ou da conjuntura política. Marighella rasgou um sorriso e quis saber do que lhe era urgente. Então, onde estão as garotas?